Bom dia, meu nome é Coldy Jazz Sou rapper e atriz, sou africana, angolana, brasileira E eu estou no mercado da música tem seis anos E é isso, eu sou uma artista independente Estou aqui para aprender e obter conhecimento Sobre o mercado na prática, como todo artista independente Tem que correr atrás de conhecimento para não ficar desconectado do seu propósito Até porque o artista é o intérprete desse conhecimento Exato As pessoas vão buscar uma luz naquilo que o artista vai trazer Exato Bem-vindo, Coldy Vou passar para o próximo rapidinho Só para saber quem são, ver as carinhas e tal Obrigada Aqui tem a Akadivina, é isso? Akadivina, fala aí Akadivina É isso? Akadivina ou Akadivina? Como é que a gente fala isso? Ela está com o áudio conectando ainda aqui Está conectando Então vamos para o Carlos B13 Carlos, fala um pouquinho, Carlos, por favor Carlos, está me ouvindo? Ah, sim Oi, Carlos Já podemos te ouvir Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem Ah, estou ok Meu nome é Carlos Carlos do B13 Carlos Eduardo, né? Aham Eu sou o origem do funk Na época Do funk proibidão Eu vim do proibidão Agora estou Estou O rap nacional Já tenho conhecimento sobre o rap nacional Mas não tenho Uma música gravada em si Música pronta Mas não tem ainda lançada no mercado Entendi E como o rap é proibido Como ele não é lançado formalmente Então, geralmente ele não escolhe direitos doutorais E ter um conhecimento sobre direitos doutorais agora Seria muito bom Assim, pra mim Pensar nisso Certo Legal, Carlos Vou passar pro próximo Eu queria só ouvir a voz de vocês Saber Enfim, que estão dentro É isso mesmo 2BXD Assim, 2 O que a gente fala? 2BXD É isso? Fala 2 Não estou te ouvindo 2 Não estou te ouvindo Não rolou Seu áudio não rolou 2 Você está aberto Oi Agora estou ouvindo uns sonzinhos Não saiu nada, nada Agora sim Agora voltou Agora entrou É baixinho, baixinho Mas eu estou te ouvindo Entendeu? Estou no Corre há uns tempos já Uns aninhos aí Nada que eu pudesse ter reconhecido Mas é o Corre, né? Pô, cara Eu estou aí na meta De me aprofundar mais No que eu estou fazendo, né? Levar a parada Mais na risca mesmo Do profissional Porque eu acredito Que da forma Que a gente leva O nosso Corre É da forma Que outras pessoas Vejam bem A parada Tá ligado? Pode crer Pode crer Mais ou menos isso Valeu, 2 Brigadão, cara Brigadão Vamos seguir aqui Agora tem uma Aqui que só tem Uma foto linda Mas eu não consigo ver o nome Só tem usuário do Zoom Essa moça aqui, ó Que tem um colar bonito Como é que é o nome dela? Essa que abriu o microfone agora Ah, Clério Luiz É isso? Tudo bem, Clério É Clério assim? Opa Tudo bem, Clério Fala um pouquinho Fala aí, cara Sumiu o seu som Sumiu o seu som Gente, vocês acham que é importante isso mesmo? A gente continua Se vocês acharem que não A gente para e vamos direto O que vocês acham? Vamos direto Ou a gente continua com essa rodada? Olha aqui Entrou? Pronto, pronto Então olha aqui Estou indo, estou entrando Olha só, gente Deixa eu fazer uma coisa com vocês Alexandre Oi Fala, meu amor Você está sem câmera, tá? Só para te dizer Não sei se estou Pois é Sua câmera está desligada Será que é o telefone? Que desmolha aí? Impossível Qualquer coisa liga aquela lá Voltou Pronto Espera aí Vou ligar a outra aqui Vou ligar a outra Pode ser? Tá Beleza Pode ser, perfeito Aí a gente fica Eu vou ficar meio de lado Mas é isso Vamos só ouvir aqui Para ir ativar áudio Iniciar vídeo Fala, querido Beleza Está todo mundo me ouvindo? Espera aí Agora eu tenho que desligar Esse cara aqui Foi Desliguei Saí Estou só nesse outro cara aqui Agora eu não estou ouvindo vocês Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza Sim, sim Olha aqui Eu vou compartilhar a primeira tela Eu fiz uma apresentaçãozinha rápida Assim, com os conceitos básicos Que são conceitos de Que falam sobre Os pontos principais do direito autoral E eu vou começar falando o seguinte A gente tem Deixa eu compartilhar a tela aqui Vocês vão certamente me ver Compartilhar a tela Estou aqui Vocês estão me vendo? Está todo mundo me vendo? Está, está tudo certo Estou conseguindo ver vocês Vendo você E vendo o compartilhamento Espera aí, acho que eu tenho que tirar a tela cheia Senão eu não consigo ver ninguém Rapaz, como é que eu faço agora? Volta Estou muito engatinhando mesmo nisso, cara Brincadeira Me manda um áudio aí, gente Vocês dizendo assim Estamos ouvindo Está tudo certo Está tudo certo Alguém me fala, por favor Porque eu não estou vendo vocês Está tudo certo Alexandre, você está me ouvindo? Adriana, você consegue me ajudar ou não? Alexandre, eu estou falando Você não está me ouvindo? Cadê, cara? Quero ver vocês Ele não está me ouvindo Vou voltar para a reunião Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo bem? Eu não consigo compartilhar Sem que seja Vocês estão vendo a tela, hein? Vocês estão vendo a tela? A tela da PowerPoint, não, né? Sim, sim Estamos vendo Hein, gente? Me dá um áudio aí Estou dando áudio Eu vou abrir Espera aí Visualizar orador Caraca, não estou ouvindo nada Fica quieto O que você está gritando aí? Desculpe, gente Não estou conseguindo ouvir ninguém Nem ver ninguém Galeria Agora eu voltei Agora eu voltei Como é que eu faço para ver a minha tela junto com vocês? Eu não consigo, né? Eu consigo Adriana, você me ajuda nisso? Você está me ouvindo? Oi, você está me ouvindo, Alexandre? Que desespero Controle remoto Pausar compartilhamento Agora vocês estão vendo ainda a minha tela? Fala, não Alexandre, você está ouvindo a gente? Está me ouvindo? Ninguém, cara Ih, deu ruim lá Não resolvi O que? Fala aí Oi, está me ouvindo? Estou ouvindo você agora Ai, nossa Estou falando um mó tempão aqui Estou te ligando Então A gente está vendo aqui o compartilhamento de tela E está vendo você também Acho que quando você compartilha Você não consegue ver a gente de fato, entendeu? Ah, entendi Mas você tem que ouvir Agora eu não sei por que você não está ouvindo É Tenta compartilhar de novo Você está com a tela compartilhada com a gente, né? Está aqui, ó Você está vendo a minha tela Estou vendo aqui a sua tela Direito, consenso, essas coisas Vocês estão vendo, né? Isso E vendo você no cantinho da tela também Pronto, agora está resolvido Porque agora eu estou vendo vocês E estou vendo a minha tela Isso que eu queria fazer Então pronto, então foi Está resolvido Olha aqui, gente Então, essa apresentaçãozinha, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o meu nome, tá? O Negreiros do meu nome É um karma, tá, gente? Eu só quero deixar esse recado bem claro para vocês Se eu herdei do meu pai Eu não pude fazer nada Alexandre, ele ficou mudo agora Fiquei mudo? Oh, meu Deus Voltou, voltou 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 É só mau contato mesmo, de repente Foi, voltou Estou legal? Estou legal Todo mundo me ouviu, né? Então, olha aqui Só para vocês entenderem, tá, cara? Enfim Eu sou Alexandre Eu assino Alexandre Negreiros Desde que eu sou muito novo Mas eu sou Alexandre Reis de Negreiros Enfim Aquela coisa de família Que a gente não pode decidir Eu não tenho um nome artístico ainda Eu tinha colocado Alexandre Negreiros Mas aí entendi que tinha um karma No meio disso aí É uma coisa meio louca Enfim Eu sou um cara que acho que a música Tem que libertar E a gente só vale liberdade Então, aí eu quero contar um pouquinho sobre mim Eu vim para o direito Depois de muitos anos na música Eu sou Eu trabalhei com Eu fui da TV Manchete Muitos anos atrás A TV Manchete era aquela emissora que tinha Que acabou ali no final dos anos 90 E aí, então Eu parti para essa onda de conhecer melhor os direitos autorais No início dos anos 2000 Fiz um mestrado todo em cima disso Me especializei a Bessa Estudei muito sobre o ECAD Sobre essas coisas Que eu acho que vai ajudar vocês aí nessa trajetória E eu Quando a Adriana me convidou para fazer essa mentoria Eu topei na hora Porque essa é a minha praia Hoje em dia eu não consigo pensar em outra coisa Eu passo os meus dias Fazendo laudos periciais Em cima de questões relacionadas a direitos autorais Então Eu estou muito dentro desse universo Então eu queria Antes de começar Falar sobre um pouquinho o que é o direito Direito autoral Ele é um direito A gente tem noção do que é um direito O direito Por exemplo, todo mundo tem direito à vida Direito à vida A gente sabe que a gente tem Está lá na Constituição Todo mundo tem direito à vida Mas isso não impede Se vem alguém com a faca na mão Para enfiar na minha barriga Esse direito não cria uma barreira E diz assim Olha aqui Você não vai enfiar uma faca no outro Porque o cara tem direito à vida O direito é nada mais do que um combinado É um consenso Quando a gente faz uma regra em casa Todo mundo deve ter tido a experiência De ter ido na casa do vizinho Almoçar E descobrir que na casa do vizinho A regra é diferente um pouco As pessoas comem de forma diferente Às vezes elas oram antes de comer Às vezes elas têm alguma prática específica Isso na casa do vizinho Na casa do vizinho O consenso é diferente da nossa casa Na nossa casa o consenso é de um jeito Na casa do vizinho é de outro O direito nada mais é do que esse consenso Num nível muito ampliado Quando a gente, enquanto sociedade Cria um consenso em torno de algumas coisas Então eu botei essa tela aí Para vocês, assim, botando bem o caminho Como é que é o direito O direito nasce A partir de um consenso Esse consenso Quando a gente Quando a gente diz assim Esse consenso é muito importante Essa parte do consenso é muito importante Tipo assim, nossa mãe dizia Não pode comer sem lavar a mão Lavar a mão é fundamental Sua mãe não deixava você sentar na mesa Sem lavar a mão Então esse consenso vira um instituto Instituto é quando você diz assim Aqui E é essa regra Que esse consenso A gente não abre mão dele Esse consenso é Ele é totalmente necessário A gente pode até abrir mão de outras coisas A gente pensa aí em alguma questão Com relação a outra Por exemplo, horário de comida A gente pode transigir Mas a gente não pode transigir com lavar a mão Porque lavar a mão é higiene Higiene, doenças, saúde Saúde tem que ter prioridade Aí a partir desse consenso Vem uma dinâmica social Aí a gente começa a se habituar A lavar a mão todo dia Aí a gente já começa Aquilo deixa de ser Uma imposição da nossa mãe Para ser o nosso hábito A gente cria o hábito De chegar em casa e lavar a mão E para poder sentar Já atendendo aquele consenso E desse consenso Muitas vezes Com o passar dos anos Normalmente com o passar dos anos Com as mudanças da própria vida O banheiro muda de lugar Ou então Às vezes fica complicado Estar sem água em casa Aí você precisa criar Às vezes novos consensos Em torno daquele consenso anterior A gente precisa ajeitar o consenso Que a gente tinha Para se adaptar aos novos tempos E aí novos consensos Vão virar novos institutos Novos institutos Vão então criar outra vez Um direito Que é o direito reformulado Então essa Assim Isso que eu traduzi assim Nessa figura Dessa dinâmica de casa Da gente sentar e lavar a mão Antes de comer É mais ou menos O que a gente tem Lá no Congresso Nacional Com os caras Fazendo revisão de lei Tem sempre lá um monte de gente Trazendo críticas E dizendo Poxa, essa lei não serve mais Essa lei Poxa, essa lei agora é importante Porque agora a gente tem autores Que estão trabalhando Existem muitas pessoas Se dedicando à arte Se dedicando a escrever teatro A escrever música E a gente precisa de um instituto Que proteja esses caras Porque esses caras só estão fazendo isso Esses caras precisam comer Esses caras precisam viver Quer dizer, a gente tem que lembrar Aí, então vou passar Para a próxima tela Que é uma Que tem um pouco assim Um pouco da dinâmica Vocês estão vendo Essa segunda tela já? Está todo mundo vendo? Faz um ok para mim assim Todo mundo Quem está aí Gente, sabe o que eu ia pedir? Que vocês ligassem a tela Vocês podem ligar a tela Para a gente ver vocês? Fica mais legal, cara Não passou para a segunda tela Ainda não, tá? Não foi, não? Está na primeira parte aqui ainda Ah, é? Ué Estou indo para... Fui de novo E agora? Peraí, voltei Histórico do mundo Está aqui? Já não? Não, ainda não Está na primeira parte Ué, será que parou de compartilhar? Ele está pausado Está escrito aqui Que está pausado Então vamos despausar E aí, como é que despausa? Adriana, caraca, bicho Estou sofrendo com esse zoom aqui Retomar Pronto, retomar Foi, agora foi Agora foi Beleza, beleza Beleza, retomei Então aqui Nessa segunda tela Eu tenho assim Um pouco histórico No mundo, né? Aí eu estou trazendo aqui A data Que é considerada A primeira lei de direitos autorais No mundo Que fez isso Num certo momento As pessoas sentaram E começaram a pressionar Os reis Na época era todo mundo Só tinha reinados A gente não tinha vivido Nem a revolução francesa Ainda que Pouco mais à frente Alguns anos à frente Ia finalmente Botar para correr Aqueles reis Que achavam Que eram Os donos do mundo Não que a gente não tenha Outros hoje Que acham Que são os donos do mundo Mas naquela época Era assim Oficial, né? Eles eram os donos Do mundo oficialmente Então antes disso Um pouquinho Eles criaram a lei De direitos autorais Ali Então em 1750 Essa lei se espalhou Pela Europa A Europa toda Começou a criar leis Então em 1750 Surgiu a primeira lei De direitos autorais Na França Em 1777 Um pouquinho depois Veio a primeira sociedade De autores Que era na época Só de teatro Porque a música Na época Não bombava tanto A gente tem que lembrar Que não tinha nem luz elétrica Então a galera O que tinha Para as pessoas Saírem na rua E curtirem uma arte Era ou os caras Que pintavam Ou então A arte performática Ela vai nascer no teatro O teatro é que vai E a música Vai ganhar uma brecha Dentro do teatro O teatro Vai ter intervalos E dentro dos intervalos Da música Numa época Já no final Do século XVIII É que a música Vai ganhar relevância Ela vai ganhar o mundo Assim mais ou menos Nessa época Dessa terceira data Que é 1886 Em que os países da Europa Se reuniram Para fazer Uma unificação Das leis Porque as leis Eram Cada país Tinha feito Mais ou menos De um jeito Aí eles meio que Se reuniram E fizeram um convênio Que até hoje Está vigorando Que vigora até hoje Que é o convênio De Berna Nesse convênio Eles meio que Puseram Cada um Entrou falando Porque no meu país Eu protejo assim E eles estavam Já criando Vários tratados Que a gente chama De tratados bilaterais Para tipo Um país Cuidar do autor Do outro país Então chegava Digamos assim A Inglaterra Se reuniu com a França E chegou para o francês E pediu Aí francês Vocês podiam Proteger o meu Autor Em inglês E aí em troca Eu protegi o seu também Protegi o autor francês Aqui na Inglaterra Beleza? Beleza Aí eles iam Sentavam e faziam Tratado Aí começaram a surgir Vários tratados Assim lá na Europa Porque Como é que era A coisa da divulgação Principalmente musical Mas musical e de teatro Música e teatro Era o que rolava Na época As apresentações de músico E as apresentações de teatro As pessoas Tinha um cara Chamado editor Esse editor Está até hoje Rolando E Peraí Deixa eu botar O Dois Box Para dentro Dois Bechinhos Entrou aí Entrou Então Esses caras pediam Eles queriam Que o trabalho deles Fosse divulgado Em outros lugares Então assim Ele criava música Ali na Áustria E queria que o pessoal Da Alemanha Ovisse também Aí tinha esse cara Esse tal de editor Que dizia para ele Assim Olha aqui Autor Eu vou então Assinar um contrato contigo Mas eu não Posso trabalhar de graça Então Eu preciso que você Me ceda um pedaço Da sua obra E aí Com você me cedendo Esse pedaço da obra Eu levo a tua obra Eu levo a tua obra Lá para a Alemanha E para os outros países Então cara Foi assim Esses caras Começaram a fazer Um trabalho importante De divulgação Né O cara está rolando Um feedback De áudio chatinho Tem que tirar isso Como é que faz Bom Deixa para lá Vai ficar com o feedback Tá todo mundo entendendo aí Obviamente Depois avançando Outros encontros aconteceram Com a legislação As legislações todas foram ganhando Modernizações E elas foram se encontrando Lá nos tratados Os tratados foram sendo revisados O tratado de 1886 Principalmente Aí chegou ali Ano Os anos 1900 Anos 1900 Foi muito importante Para a música Principalmente Porque começaram a surgir Os produtores fonográficos Né Assim A gente começou A gente aprendeu a gravar Um pouquinho antes ali De 1886 O tal do Thomas Edison Inventou o fonógrafo Então a gente conseguiu Gravar os sonhos A gente conseguiu inventar Um aparelhinho Que você falava Ele gravava O que estava sendo dito Isso era meio revolucionário Na época Ninguém tinha inventado isso Porra Imagina o que era isso Naquela época 1900 A gente mal tinha luz elétrica O Rio de Janeiro Era iluminado Por Lampião ainda E Aí chegou ali Em 1900 E tal O mundo ganhou Essa possibilidade Do disco Do vinil E começou a circular Vinil Para tudo que é lado Fonógrafo Aqueles caras comprando gramofone Todo mundo Comprando música E Obviamente Os direitos Dos caras Que já estavam ali Mais ou menos Acertados Desde aquele 1886 Eles começaram a ganhar Um fluxo maior Cada vez maior Essas sociedades autorais Que tinham sido criadas Em 1750 Elas começaram A ficar grandes Todos os países Já tinham As suas sociedades De autores E todos os autores Querendo ter A sua representação Nos outros países E eles então falaram Pô A gente precisa botar Ordem nisso Como é que a gente Vai mandar os dinheiros Como é que a gente Vai se acertar Como é que vão ser Os contratos E aí cara Em 1926 Os caras fizeram A CISAC Que é a confederação De sociedades De autores Aí meio que a gente Começou a ter o desenho Do que a gente tem hoje 2023 Rolando no mundo A gente tem então Um sistemão grande De proteção De direitos autorais A gente tem praticamente Todas as leis Protegendo do mesmo jeito Mas isso tudo Com as bases Que foram plantadas Ali naquele momento E finalmente Em 1933 A gente teve A adesão brasileira A CISAC Aí o Brasil Entrou no jogo A gente Aí voltando aqui Para trás Um pouquinho No histórico brasileiro Histórico brasileiro A gente não tinha nada Até 1917 Nada, nada, nada O autor Não existia Aí em 1917 A tal da Chiquinha Gonzaga Essa mulher Foi da pesada mesmo Ela foi E juntou Uns outros autores E criou As Bates Que foi a primeira Sociedade de Autores Brasileira Muito nessa pegada A gente precisa Proteger o autor O autor Precisa ser protegido E ali na época As Bates Cuidava O que tinha no Brasil Rolando Era o tal do teatro Musicado Tipo Praça Tiradentes O pessoal aqui é do Rio Quem é aqui do Rio Conhece a Praça Tiradentes Ali no centro da cidade Praça Tiradentes Era o que rolava Era tipo a Broadway brasileira Tinha vários teatros Até hoje tem lá O Carlos Gomes Mas tinha outros teatros ali O João Caetano É lá também Também tinha o João Caetano Que tinha outro nome E tinha além desses dois Tinha outros teatros E ali rolava O tal do teatro De revista As vedetes Aí assim Os compositores Que nem o cara Hoje em dia Compõe pra tocar No Spotify O cara antigamente Compunha pra tocar No teatro de revista Aí o cara fazia acordo Lá com o escritor Pra pô Bota minhas músicas aí Não Minhas músicas são legais Era um esquema Do cara entrar No jogo Aí o cara entrar no jogo De vez em quando Tinha uma graninha Pro autor Mas não tinha nada certo Aí Chiquinha Gonzaga Fez um movimento Botou O dela na reta E falou Vamos ter que fazer Uma sociedade de autores Aí cara 1922 1922 O que aconteceu em 1922 Que eu esqueci agora Esqueci o que aconteceu em 1922 Mas em 1938 A gente fez Semana de Arte Moderna Semana de Arte Moderna Uma das coisas Sim, certamente Mas teve um evento Específico do autor Que eu separei Na minha cabeça Ontem de noite Mas hoje ficou de longe Hoje sumiu Então em 1938 Aconteceu uma coisa Muito importante Que foi a primeira Sociedade de música Só de música Que rolou Que foi uma sociedade Chamada Associação Brasileira De Direitos Autorais A BDA Que foi o berço Da atual UBC UBC que surgiu em 1942 42 que a gente começou A ter sociedade de música No Brasil Então assim A UBC Com vários compositores Da antiga Com todos aqueles Caras que faziam Ali Que escreviam músicas De sucesso Ali a gente já tinha O Carnaval bombando O Carnaval já era Um grande consumidor De música E tinha lá Como a gente já tinha Esbate rolando Desde 17 A década de 20 toda A gente já ligado Nos direitos autorais Com o movimento rolando Com os autores Enfim Achando importante Defender os direitos E os usuários Também já reconhecendo A importância do autor Começou a rolar grana Começou a rolar grana E essa grana Começou a ser dividida E começaram a se pensar Como é que a gente vai fazer Para dividir Pô, quem toca mais Mas como é que a gente Vai medir quem toca mais Como é que a gente Vai fazer isso Como é que a gente Vai aferir Isso Aí tinha as experiências Internacionais Né Aí esses caras Da sociedade Eles já tinham Já faziam parte Dos encontros Né Já tinha Sisaque Aí as Bates Já se filiou A Sisaque E aí começou Uma coisa assim De pô Vamos ver Como é que os caras Estão fazendo Vamos aprender com eles Vamos fazer aqui também E aí cara Só que no meio Desse caminho aí 1938, 1942 Já tinha um outro papo Paralelo Que era o tal Da proteção do intérprete Né Porque vamos pensar só Em 1886 Cara Não tinha Não tinha fonógrafo Não tinha gravação Não tinha gravação nenhuma Começou a gravação Depois de De 1886 E tinha esse cara Que era muito forte Que era o editor E o editor Cara Ele tinha uma coisa assim De De dizer Não essa Eu sou o cara Importante Eu é que levo As músicas dos autores Para tocar nos lugares Então cara A gente tem que Proteger o nosso E tal O nosso é que é importante O autor é que é o cara Importante Mas aí começaram Os intérpretes Que começaram a gravar Começaram a dizer Pô Mas peraí cara Eu também Sou um cara Que contribuo Né Pô Essa música aí Não estava dando nada Quando eu cantei Pô Ela bombou Quando eu cantei A galera começou a ouvir Ou então Às vezes tinha um cara Que cantava Mas não cantava tão bem Aí veio um outro intérprete Maneiríssimo Que todo mundo curtia O cara dizia Não Eu interpretei Porra A minha interpretação Contribuiu Para a tua música Isso foi uma discussão Muito longa Né cara Muito longa Isso demorou muito tempo Até que em 1961 Na verdade Isso deveria Esse número aí Deveria estar no histórico Do mundo Né Mas pro Brasil Também foi muito importante Né Porque no Brasil A gente A gente foi A gente assinou Esse convênio Chamado Convênio de Roma Que foi um outro tratado internacional Foi o segundo tratado internacional Mais importante Para o direito autoral Então o primeiro deles Foi a convenção de Berna Em 1886 E o segundo deles Foi em 1961 Quer dizer Agora né Quase 100 anos depois Do autor O intérprete Ganhou O compromisso Dos países De criar leis Protegendo o intérprete Quer dizer Demorou pra caramba Né E não é à toa Que a gente hoje No digital Vocês devem estar sabendo disso O intérprete Tá sofrendo O intérprete Não tá se dando bem O intérprete Tá dançando Porque Quem tá mandando nisso Quem manda ainda No direito autoral Em grande parte É o autor É o editor Que é o cara Que controla Os direitos do autor Então aqui Na terceira linha Eu botei assim Tratados Leis Etc Então a gente tem Essencialmente Esses dois grandes tratados Berna Que é de 1886 E Roma Que é de 1961 E a gente teve Um terceiro tratado Muito importante Que já foi bem mais pra cá 1994 Que foi a OMC Organização Mundial do Comércio Que fez um tratado Chamado TRIPS TRIPS tem um nome complicado Que não vem ao caso Mas o que é importante No TRIPS O TRIPS criou Um mecanismo de porrete Um mecanismo de porrete Que mecanismo é esse? É um mecanismo que diz Primeiro, antes de tudo Todos os países do mundo Aderiram a OMC Diferentemente de Berna E de Roma Berna Muitos países Quase todos Mas não todos Roma Cara, tipo A metade dos países Aderiram ao convênio de Roma E a OMC É diferente dos dois outros Tipo assim Não tem país Que não tenha aderido A OMC Na verdade tem um Um ou dois Se não me engano São duas ilhas do Pacífico Lá que Não entendi Por que ainda não entraram Mas Porque o que é o tratado Quem manda no Brasil É o Brasil Não é os Estados Unidos Embora a gente saiba Que isso nem sempre É exatamente assim Mas em tese Quem manda no Brasil É o Brasil Então Os Estados Unidos Não podem mandar A gente fazer uma lei Eles podem dizer assim Ó, vocês vão Não vão se beneficiar Das vantagens Desse tratado Se vocês não Aderirem a esse tratado Se comprometendo A fazer essa lei Então É assim que funcionam Todos os tratados Do mundo Todos os tratados São assim O país vai lá Manda lá o diplomata Aí vai o diplomata E diz Cara Beleza O meu país Concorda em se comprometer A fazer uma lei Do tipo Que vocês estão aí Ajeitando Nesse esquema aí Que vocês estão propondo Beleza Beleza Aí o cara vai Assina E aí ele tem um prazo Tem tipo cinco anos Para fazer Aí vai para o congresso Então o próprio governo federal Propõe a lei Lá no congresso E assim aconteceu Com os direitos autorais Tá Tanto o direito Do autor Que nasceu lá em Berna Quanto os direitos Conexos Que nasceram em Roma E aí na OMC O que aconteceu De diferente Na OMC Rolou o seguinte Combinado Olha aqui Cara Tá dando Tá todo mundo Dando mole Tem vários países Que não estão Respeitando o direito Do outro Então o que a gente Vai fazer aqui É o seguinte Quem não respeitar Mais o direito Autoral do outro Vai entrar No nosso painel De solução De controvérsas O painel De solução De controvérsas Significa Que o país Vai pagar Caro Vai pagar Caro Assim Em outras Coisas Inclusive Pô O país Exporta Avião Que nem o Brasil O Brasil exporta Avião Aí assim Se a gente Não respeitar Direito de autor A gente pode Os caras Podem criar Uma penalidade Pro Brasil Pro Brasil Ter que pagar Em avião Sacou Com o dinheiro Que a gente ganha Do avião Então ficou Todo mundo assim Caraca Agora então Tem que respeitar Mesmo Não pode Pisar na bola Isso vale Para outras coisas Também Vale para outros Direitos Que a gente Porque a OMC Não é só De direito autoral A OMC É do comércio Em geral E o tratado TRIPS É que é a parte Do direito de autor E a parte Também da parte De patentes E propriedade Intelectual E propriedade Industrial Marcas Patentes E etc Então Mas tem Uma outra parte Que não tem nada a ver Com marcas Patentes E direitos autorais Que também Está nesse jogo Ou seja Criou um mecanismo Mais duro Assim É como se agora Tem que Agora não pode Dar mole E aí No final das contas Ali em 98 Quatro anos depois Da OMC A gente fez A nossa lei Que está vigorando Até hoje Que é a lei De direitos autorais Aí vou deixar Já aqui Para vocês todos A seguinte recomendação De boa Assim Entra lá Bota no Google Agora Lei 9610 Todo artista Tinha que ter Essa cópia Dessa lei No seu computador Ou no seu celular De preferência Lei 9610 Estou de bobeira Estou em casa Passa o olho na lei Dá uma lida Nessa lei Pô é chato Para caramba Professor É chato Para caramba Eu sei Tem coisa chata Para caramba Mas até casamento Tem coisa chata Eu não é Até ser pai Tem coisa chata Até Tem toda Tem sempre um lado Chato da vida Agora o lado chato Da vida Normalmente serve Para a gente Proteger Serve para a gente Manter o casamento Serve para o nosso filho Ficar bem educado A parte chata Serve às vezes Para a gente Ganhar a nossa grana Né Porque assim A nossa grana Pô vem do prazer Beleza Caraca A gente já é Uma exceção Somos um grupo Pequeno de pessoas A maior parte Das pessoas Tem trampos Que são Porra Muito mais Desgastantes Que o nosso Só que então A gente tem Uma parte De obrigações Que tem que ser feita E essa parte Das obrigações Cara Tem a ver Diretamente Com direitos autorais Vocês vão entender Isso já já Então Aí Última linha Sistema internacional Hoje em dia Hoje A gente tem Um grande grupo De elementos Que ajudam A gente A fazer com que A nossa música Que pode ganhar O mundo Galera E pode ganhar O mundo De verdade Assim Michel Teló Não é ficção Michel Teló Em 2013 Virou O Michael Jackson Brasileiro Ele ganhou Não ganhou Um caminhão De dinheiro Não Ele ganhou Um trem De dinheiro Não ganhou Um trem Não Ele ganhou Vários Trens De dinheiro Imagina o dinheiro Do Michael Jackson Indo para um cara No Brasil O Michael Jackson É Ficou trilho Ordário Porque ele era O Michael Jackson Agora o Michel Teló Naquele pedacinho De tempo Ali Sei lá Dois anos Três anos Que ele bombou Com Ai se eu te quero Ele ganhou Um trem De dinheiro Dois trens De dinheiro Muitos trens De dinheiro Ele ficou rico Para sempre Ele não precisa Para trabalhar A terceira geração O bisneto Do Teló Não precisa Para trabalhar A não ser Que ele faça Muita força Tem uns caras Que conseguem Então a gente Tem um sistema Internacional Que é feito Pela SISAC Composto Pela SISAC SISAC É a confederação Internacional Das sociedades De autores E compositores Tem um detalhe Importante Na SISAC Que é o seguinte Na SISAC A SISAC Não cuida De direito Conexo Ela só cuida De direito De autor E ela é muito Forte A SISAC É muito forte Mas é porque Até hoje O direito de autor Ainda prevalece Vocês vão entender Daqui a pouquinho Mas hoje em dia Os direitos Conexos Que começaram Ali em 61 Na verdade Outro dia Em termos Históricos Os direitos Conexos Hoje já estão Bastante fortes Eles já estão Muito fortes Então você já tem Sociedades Muito importantes De direitos Conexos Você já tem Congregações De sociedades De direitos Conexos Já tem uma Latino-americana Tem uma europeia E elas já estão Dando as cartas Você já tem Países Que puseram A legislação Que tinha que ser igual Que passou a ser igual Metade para o autor E metade para os Conexos O que foi meio Uma porrada Nos autores Os autores não esperavam isso Eles achavam Que eles eram os caras Tipo assim Os israelenses Em relação aos palestinos Eles acham Que tem que ser donos Daquela terra inteira Que se dane Os palestinos Os autores Em relação aos Conexos Às vezes Tem um pouco Essa pegada É muito menos Do que isso Do que esse exemplo Que eu citei Eu estou com esse exemplo Na cabeça agora Por conta dessa confusão Que está acontecendo lá E eu não pude Deixar de me lembrar dele Mas os Conexos Tem uma posição Secundária E para a cabeça De muita gente No direito autoral Isso deve ser assim Eu não concordo Com essa visão Não concordo mesmo Mas tem muita gente Que concorda Que acha que tem que ser assim Aí a gente tem Hoje em dia Uma rede de editores Uma rede de editores Lembra aqueles caras Que eu falei Que lá na Europa Pegavam a música De um cara E levavam para outro país Eles tinham Essa função importante Hoje em dia Eles não têm Muitas funções Mas eles meio que Mantiveram um predomínio Através de ferramentas Que eu vou até contar Para vocês Como é que funciona Que não são muito legais Assim Mas a gente vai falar deles Mais na segunda parte Hoje à tarde Depois do intervalo E a gente tem Finalmente Os broadcasters São os caras Broadcast é todo mundo Que transmite Que exibe música A gente tem uma rede Internacionalizada Basta você ver O seu boxe De televisão Tem televisão Do mundo inteiro Você liga Paramount Você liga Globoplay Tem coisa do mundo inteiro Netflix Tem coisa do mundo inteiro Hoje em dia Está tudo assim Contar um casinho Rápido para vocês Vocês conhecem O Alê Ferreira O Alê Ferreira É um compositor brasileiro Que fez uma música De abertura De uma série De televisão Na Globo Que era assim Ela é dona do jogo Ela é dona da praia Era uma série de televisão E ele ganhou uma grana Com essa música E aí ele fez um sucesso Poucos anos atrás Cara, tem um microfone aberto aqui Que eu vou desligar Tudo certo? Vou ativar o mudo dele aqui E vou ativar o mudo do Soul Shunt Também Depois eu ligo de novo De todo mundo Então Vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? Sinaliza de volta aí Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo Tudo certo Beleza Beleza Então o Alê Ferreira Pouquinhos anos atrás Acho que eu já tinha saído da UF Adriana Não sei se eu te contei isso O Alê Ferreira um dia me liga E fala assim Pô Alexandre Cara, estou com uma dúvida aqui Que os caras só querem me dar Pô, mil dólares Pegaram a música dele Estavam querendo botar numa série americana Uma série de Netflix Só estão querendo me dar mil dólares Pô, acho que eu não vou ceder não, cara Aí eu falei Alê, pensa só Se você não cede Você não está permitindo Que a sua música viaja o mundo Porque essas séries viajam o mundo A série produzida na Globo viaja o mundo A série produzida lá nos Estados Unidos viaja o mundo Produzida na Europa viaja o mundo também Então, eu falei Se você não faz Pô, é pouca grana Mas imagina a grana que você Que pode acontecer Se essa série ganhar Um certo espaço, né Aí, cara O que que aconteceu? A série simplesmente ganhou o Amy Amy Ele topou, ele liberou E a série ganhou o Amy, cara Ganhou o Amy Ganhou o Amy Ele, outra vez Ele ganhou um rio de dinheiro Quer dizer, ele tinha ganhado uma grana boa Com essa música dele na Globo Aí, depois que ele botou essa música Lá nessa série americana Simplesmente o cara bombou Ele está morando em Londres hoje O cara foi para Londres Morar em Londres Para entrar justamente em outros canais Tão bons quanto aquele, né Não sei se ele já deu outra cacetada tão boa Mas eu fico muito orgulhoso De ter dado essa força para ele Porque ele queria não liberar Porque ele falou Não, mil dólares Agora eu não quero dar Não quero... Pô, acho que muito pouco E eu falei, cara Entendeu? Se eu não apontasse para ele Aquela possibilidade Ele talvez não fizesse, né E aí ele, então, fez E ele se deu muito bem Ele até hoje, né Ele me ama até hoje, né Ele fica me convidando Toda música que ele lança Ele me... Pô, Alexandre, ouve aí O que você acha? Então, cara Aí, sim Os broadcasters, né Tem esse peso Tem essa funcionalidade para a gente E aí, outra coisa Que é a combinação dos broadcasters Com essa rede de editores E CISAC e Conexos Proporcionou para a gente São esses documentos aqui, ó Que vocês já devem ter ouvido falar O ISRC O ISWC E o ISAN Esse Szinho aqui, ó Vocês estão vendo o meu mouse? Não, né? Dá para ver o meu mouse? Eu estou circundando aqui o ISRC Porque o ISRC é assim É a ficha internacional Da sua gravação Toda vez que você gravar Você precisa fazer o ISRC Por quê? Porque lá na... Cara, você pode ser o maior sucesso Aqui no Brasil, cara Agora, vou perguntar assim Alguém sabe quem é Caetano Veloso na Polônia? Alguém sabe Lá no Azerbaijão Alguém ouve Chico Buarque? Bicho Cara, ninguém sabe quem é Chico Buarque No Azerbaijão Mas aí rola, né? O Chico Buarque tem umas músicas boas O cara coloca lá, né? Uma série que tem músicas de Chico Buarque Alguém curte Aí o cara começa a tocar na rádio De o Azerbaijão Bicho, quem é que gravou aquilo? Pô, quem gravou aquilo ali Foi o... Sei lá quem O violonista Que tocou com o Chico Buarque Naquela gravação Teve aquela cantora Todo mundo gerando direito conexo Mas os caras não sabem Quem são esses caras lá Às vezes o violonista É um cara importante Tipo o Yamandu Costa Aqui no Brasil Né? Tem uns caras importantes Que aqui a gente no Brasil reconhece Mas na Polônia Ninguém sabe quem são os caras E se não é o ISRC Simplesmente o dinheiro Não vem pra ele Entendeu? Então o dinheiro faz o... Ele consegue fazer o caminho dele Pro dono No mundo inteiro Se você faz esses documentos aqui ISRC E SWC O ISAN Tem a ver com a... Com o audiovisual Que não tem muito a ver com vocês Mas eu só botei ali como exemplo De que não são só esses dois documentos da música Que existem, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês Com essa linha aqui É da importância fundamental De vocês nunca deixarem de fazer Esses dois documentos O ISWC Que vocês tem que fazer primeiro Com aquilo que vocês compuserem Quem faz o ISWC É o autor, né? Então assim O Carlos que falou comigo O Carlos B13 O Carlos B13 falou comigo Ele falou Pô, eu faço música e tal Quando ele cria a música Ele é um autor No momento que ele interpreta essa música E grava essa música Ele se torna também um intérprete Né? Então ele precisa desses dois documentos O autor precisa do documento Chamado ISWC E todos os intérpretes Sejam eles o autor ou não Quer dizer O intérprete pode ser só aquele cara Que canta bem, né? Que você chamou e tal pra gravar Então o intérprete Todos os intérpretes Sejam eles músicos, executantes Ou intérpretes principais que cantam Esses caras todos precisam do ISRC Tá? E aí agora eu vou pra outra tela Beleza? Vamos chegar aqui na tela seguinte Então eu quero falar um pouquinho mais do direito O direito Ele é A gente precisa lembrar de uma coisa importante Que é assim O direito ele não é absoluto, né? Ele não é absoluto no Ah, pô, mas eu tenho um direito absoluto à vida A gente não tem direito absoluto à vida Infelizmente O que significaria o direito absoluto à vida? Um direito que se sobrepusesse a todos os demais No entanto, a gente tem na própria lei brasileira Duas hipóteses de pena de morte Ah, não tem pena de morte no Brasil? Tem duas hipóteses Que hipóteses são essas? A hipótese do crime de guerra Na época de guerra Que existe lá o julgamento E pode se chegar à pena de morte E a pena do abate É uma lei recente Que permite que o governo brasileiro Abata aviões Que se identifiquem Como aviões que estão conduzindo drogas Atendidos certos requisitos Com o pressuposto que quando cai um avião Ninguém sobrevive Principalmente se ele levar tiro Então a gente não tem nem o direito à vida É absoluto Então o direito autoral não é absoluto Por que eu quero dizer isso? Porque a gente tem O que a gente tem, na verdade São garantias Aí vem essa segunda palavrinha Que eu coloquei do lado aí O que são as garantias? É mais ou menos o fundamento A parte fundamental Daquele combinado A primeira tela que eu falei Foi dos combinados Lembra dos consensos? A gente se reúne A gente em casa Reúne seu pai e sua mãe E diz Aqui, a gente tem que combinar Não pode comer sem lavar a mão Isso é um combinado Nesse combinado A gente tem Ao mesmo tempo que tem uma obrigação Que é a de lavar a mão A gente tem uma garantia Que é a de poder comer Caso a gente lave a mão Então assim Tem comida na mesa? Beleza Se você lavar a mão Você vai poder comer É uma garantia que o Estado te dá Então o Estado está dizendo assim Eu protejo o autor E aí o que isso significa Para você que está compondo Para você que é autor Que quando eu compuser Eu tenho a garantia do Estado De que eu vou poder Pelo menos entrar nesse sistemão E me beneficiar Desse sistema de proteção de direitos Ah, todo mundo então vai ganhar uma grana? Não, não é assim Não depende só disso Depende de você também Ter a sua obra usada Você tem que falar a real Para o cara que está te ouvindo Esse cara tem que querer te ouvir de novo E aí ele vai botar você no playlist Aí esse cara do playlist Vai te reproduzir num outro playlist Aí você vai ser ouvido por um cara lá no exterior Aí o cara do exterior vai achar você maneiro Vai botar você na festa Aí nisso você vai entrando Nas playlists do mundo inteiro E começa a pingar din-din E começa a somar um caminhãozinho de dinheiro Às vezes não é muito Às vezes é muito E de vez em quando Quando é bom É bom mesmo É bom mesmo Então Aí eu botei uma terceira palavrinha ali Que é a aplicação do direito Aí de novo O que adianta eu ter a garantia E eu ter o direito Que se transforma numa garantia Se eu não aplico essa garantia A aplicação tem a ver Tem duas faces Ela não tem só o lado de você Entrar na sociedade autoral De você informar a sociedade autoral De que você compôs mais uma música Por exemplo Se eu compuser uma música hoje E resolver não avisar A minha sociedade autoral De que eu compus aquela música Como é que ela vai fazer Para adivinhar Que aquela música que tocou Naquele dia Naquela rádio Que ninguém sabe o nome O cara da rádio esqueceu de dizer o nome Ou então ele botou lá um nome qualquer Que a sociedade de autor Não sabe qual é Então ela não pode fazer O cruzamento de dados Ela não pode cruzar os dados Ela precisa Para a aplicação do direito autoral A gente precisa de duas dimensões A dimensão do próprio autor E do próprio intérprete Que vai fazer aqueles documentos ISWC e ISRC E vai E precisa informar imediatamente A sua sociedade de autor Ele precisa Primeiro ingressar Numa sociedade de autor A gente vai falar disso Na segunda parte da aula E depois que ele ingressar Ele precisa estar o tempo todo Em contato com essa sociedade Dizendo assim Aí sociedade Compus mais uma Aí sociedade Me reuni com o meu parceiro ontem E a gente fez mais duas E aí sociedade Agora eu quero informar Aí eles vão te perguntar Vão te dar uma ficha Vão dizer Aí cara Preencha essa ficha aí Qual é o nome da sua música Qual é Quem que gravou Quem que compôs com você Quem que não compôs Eles vão pedir os dados Porque eles vão precisar Com esses dados Compararem os dados Que eles vão recolher Lá do broadcaster Lá da televisão Lá da Netflix Pô Netflix botou minha música Caraca Minha música foi para a abertura Da novela da Globo Pô Que maravilha Vou festejar Pô Vai festejar Mas você já informou A sociedade Que você compôs Aquela música Então se você faz Esses dois caminhos Se você faz esse caminho E se a sociedade Faz o caminho dela Que é de ir lá E pegar esses dados E cruzar com os dados Que você informar Você então vai ter A aplicação do direito E aí no final das contas Você vai ganhar Esse bem da vida O que que é o bem da vida? É o dinheirão Que você vai receber E que vai fazer parte Do seu patrimônio E da sua Tem alguém que está pedindo Para falar aí Quem que quer fazer uma pergunta Alguém tem uma pergunta Para fazer? Alexandre Oi, querida Adriana, por aqui Não, duas pessoas Fizeram pergunta Aqui no chat Ah, eu não li Uma foi Não li, vou ler agora Uma foi a Karina Sobre o ISRC E o outro foi o Eru Sobre o ISWC Você consegue acessar O chat aí, né? Estou vendo Estou vendo o chat agora aqui Perdão, gente É porque eu fui no canal Aqui, estou direto Na logística aqui E não olhei Então Lista de presença Aqui Karina perguntando O ISRC gerado pela OneRPM É suficiente? Karina Ele é suficiente sim Mas ele não é positivo para você E eu vou explicar isso para você Daqui a pouco, tá? Ele não faz bem para você Não é bom para você Fazer o ISRC com a OneRPM Você vai entender direitinho Já, já Espera mais um pouquinho Só para você entender Que é, na verdade É mó roubada Você está dando o filé mignon Para eles E eu acho que você merece O filé mignon Da tua música Concorda comigo? E o Eru está dizendo O ISRC também é feito Na agregadora, Alexandre Não O ISRC não é feito Na agregadora O ISRC é feito No Brasil Aqui no ECAD Então você precisa De uma afiliação Numa sociedade de autor Para você informar A sociedade de autor Da sua obra nova Tipo assim Fiz Compuiz ontem Cara Dia seguinte Bota lá na Quando você terminar De fazer o último verso Você bota assim Na sua agendia Do dia seguinte Comprar pão Não sei o que Entrar em contato Com a sociedade E informar Que eu criei Essa obra nova Sacou, Eru? Então assim Você vai informar A sua associação Que você fez Uma obra nova Aí o que vai acontecer? Momentos depois Momentos é exagero Alguns dias depois Tipo cinco dias depois Você já vai ter um ISWC Eu vou usar Toda a segunda parte Desse curso Para falar muito Das sociedades de autores E eu vou contar Lá nesse momento Que eles têm Uma certa dificuldade De entender O papel público Que eles têm Eles querem Eles querem Que ninguém se meta Com eles Mais ou menos Que nem todo mundo A gente quer fazer O nosso E a gente não quer Ninguém se metendo Eu também sou assim E todo mundo é assim Agora Só que eles estão Na verdade Administrando direitos De terceiros Então eles têm Um papel público Só que eles resistem A esse papel Eles têm um certo Bode Então o que Qual é a consequência Desse bode? A gente não consegue ver O ISWC Para a gente ver O ISWC Tem um atalho Que vocês vão saber Hoje aqui Que é Vocês entrarem Lá na lista De ISWC Mundial Aí lá no Porque esse número É mundial É como se fosse A carteira de identidade Da música No mundo No mundo Lá no Azerbaijão Os caras vão saber Que você fez essa música Lá na Onde for No meio da guerra Lá da Ucrânia Os caras vão saber Que você fez essa música Porque esse é um número Que é mundial O ISWC É um banco de dados mundial E aí o ISWC Você faz o ISWC E você a partir do ISWC Se torna apto A fazer o ISRC O Eru Essas agregadoras Elas vão também topar O seu IS O seu Quando eles Vão fazer o seu ISRC Eles vão te perguntar Se você autoriza Eles a gerar Um ISWC Lá deles O que que isso significa Que você Vai dar um outro pedaço Da sua obra Para eles O que é péssimo Para você de novo Então assim É Sem falar uma coisa Bem na real Para vocês Não falta malandro Nessa história Não falta malandro Nessa história Não falta mesmo Mas é uma quantidade De malandro Enlouquecedor Assim É uma quantidade De malandro Que a gente não tem noção A Adriana Já conhece Esse meu ponto de vista E assim Eu mergulhei no meu mestrado Eu era músico Né cara Fazia trilha De desenho animado Não sei o que E fazia música De televisão Cara Um dia eu falei Cara Eu vou entender Essa porra E eu mergulhei Assim Tem um lado Meio alemão Que eu fui para dentro E falei Eu vou entender Essa porcaria E eu fiz um trabalho Maneiro Eu fui para dentro De verdade E o cara O que a gente mais entende É como é que a gente é Entendeu Conversinha Sabe assim Sabe assim Sabe assim Você vai naquele Naquele lugar E aí Vem aquela pessoa Toda oferecida Toda interessante Toda charmosa Aí você Aí te diz Oi querido Tudo bem Entra Senta Toma um café Aí você diz Pô esse cara gosta de mim Pô esse cara gosta de mim Até que ele vem E te manda a carcada Ele vem e te diz Então Tô aqui Para você comprar de mim Esse plano de saúde Caro pra caramba Que eu não vou gastar nada E você vai gastar uma fortuna Todo mês É assim O editor E a gravadora Tem também esse lado Os caras querem Eles não se confortam Não se conformam Em ganhar Fazendo o trabalho Eles querem multiplicar Porque por trás dele Tem um cara Que é um acionista Um cara que Que assim Que ele fica ameaçando Se você não gerar Tanto de lucro Eu vou tirar o dinheiro De você E vou abrir Uma mineradora Aí o cara fala Pô mas eu me amarro Em som Quero continuar trabalhando Com som Então deixa eu dar lucro Pra esse cara Sabe assim Tem essa lógica Meio maluca Então a gente tem que entender Que SWC e SRC São instrumentos bons Pra gente Mas a gente tem que saber Usar esses instrumentos De um jeito Que esses caras Que a gente deixe Um pedaço menor Pra eles Agora é claro Que muitas vezes Algumas oportunidades Só virão Através deles Então quando a oportunidade Vier através dele Mas aí a gente tem que saber ler Tem que saber ler Tem que ter essa sagacidade Se o cara te disser assim Heru Vou botar a sua música Na abertura da novela Aí o cara Aí você vai perguntar pro cara Beleza Mas o que que você é da novela Ah eu sou o diretor da novela Aqui o meu nome aqui Tô todo dia lá Eu é que mando nessa porra Aí você fala Pô esse cara pode então Realmente botar a minha música Na abertura Aí ele vai te dizer Ah mas pra você Pra eu botar a sua música Você vai ter que assinar comigo aqui Vai ter que me dar 20% Aí você fala Beleza Vou te dar 20% Mas eu vou ganhar A minha música Na abertura da novela Agora antes do cara fazer isso Bicho Não faça nada Não entrega nada pra ele Não entrega Porque sabe o que que ele faz Na verdade Ele fica colecionando Ativos futuros Mas esse é o papo da segunda aula Eu queria seguir nos fundamentos Vou seguir mais nos fundamentos aqui Pra gente entender mais da coisa Tá Só pra Só pra dar o panorama geral pra vocês Eu acho que eu respondi Eu queria tirar Fala Eu queria tirar só Eu queria tirar uma dúvida rápida Então o ISWC é o cadastro da obra Porque antes Exatamente Eu sou associado a Abrams Ah tá Entendi Perfeito Porque antes de fazer o panorama A gente faz o cadastro da obra E é justamente isso que você está falando Perfeito É exatamente isso Exatamente Eu também Fala Fala Calia Calia Não é isso? Não Quem que está perguntando? Canário Canário Cadê Canário? Cadê Canário? Estou vendo aqui Não Sumiu Mudou de lugar Fala Canário Estou te ouvindo De qualquer forma Então Era sobre esse mesmo assunto Eu sou filiada da UBC E eu queria saber Se pela UBC também Cadastrando a obra Já vai automático O ISWC Sim, já vai automático Porque quem Quem recebeu a incumbência Para emitir o ISWC No mundo Foi o ECAD E quem faz isso São as sociedades do ECAD Na verdade Quem emite é o próprio ECAD Mas é a sociedade Que vai operacionalizar isso É ela que vai entrar Nesse banco de dados do ECAD Vai botar o nomezinho Da sua obra Vincular você Você tem já Todos vocês que são filiados Já tem uma carteira de identidade A gente tem um papo aí Rolando paralelo Por favor Lá no ECAD Você já tem O IP Que é o número da identidade De vocês no mundo Então ele vai pegar o seu IP E vai vincular A essa nova obra E essa nova obra Vai ter uma carteira de identidade Que é o ISWC Essa carteira de identidade É fundamental E vocês com ela É que vão poder permitir Vocês é que autorizam As gravações Então o ISRC É a identidade da gravação Então o ISRC Só pode acontecer Já com o ISWC Emitido Ou então Se você não tem o ISWC Se não é seu Você está gravando A música de alguém Esse alguém Tem que te dar Uma autorização E você não consegue fazer o ISRC Dessa nova gravação Se você não puser junto Não anexar Essa autorização Porque essa autorização É fundamental Beleza gente Quer dizer Antigamente Até anos atrás Não era assim Aí o cara dizia Que tinha autorização E ia lá Não entregava Aí dava problema Isso hoje em dia Eles trancaram na origem Você só grava Você só oficializa a gravação Ou seja Você só habilita ela Para receber direitos Se você já entrar Com a autorização No início Então quando você é O próprio autor Essa autorização É dispensada Porque é tácito Fica implícito Que você está autorizando Você mesmo a gravar Mas quando você não é O autor Você vai precisar Dessa autorização Se um dos intérpretes For o autor Também está dispensada Só não está dispensada Quando todos os intérpretes Foram indiferentes Dos autores Aí eles vão dizer Precisamos dessa autorização Ou então A gente não oficializa o ISRC Então deixa eu seguir aqui Eu vou seguir com o resto Para a gente poder São mais poucas telas Nessa primeira parte Que a gente também Só tem mais Pouco mais de meia hora Para a gente terminar Eu posso ultrapassar um pouquinho Porque eu comi um tempinho No início Então eu quero deixar aqui Continuar aqui Esses conceitos basicões E eu quero dizer o seguinte As autorizações Existe uma presunção De originalidade Não deixa eu voltar um pouquinho Porque eu acho que eu fui além Do que eu queria ter ido É Eu tenho que voltar Para essa tela aqui Então falei do direito Que não é absoluto Falei das garantias Da aplicação E do bem da vida Que é você Poder usufruir Do teu direito Bem da vida é a bicicleta Que você tem e usufrui É a televisão que você tem É o celular que você tem É a tua própria vida É a tua liberdade Esses são bens da vida Quando você faz Tudo que você precisa fazer Com a sua criação Você passa no final das contas A ter o bem da vida Que vai ser a tua música Gerando direitos para você Então Continuando na parte teoricona A gente está dentro de um campo Chamado propriedade intelectual Propriedade intelectual Tem uma característica Diferente de todas As outras propriedades Que é a seguinte O bem Da propriedade intelectual Aquilo que é protegido Aquilo que é seu Não tem materialidade Você não segura Você não guarda na gaveta Você não consegue fazer isso Se você guarda ele na gaveta Simplesmente o bem Não estará protegido Porque o bem depende De uma materialização E aí se você materializou E guardou na gaveta A sua obra é inédita A sua obra não está publicada Então uma obra não publicada Ela não tem proteção Quer dizer Até tem proteção fictícia A proteção só vai acontecer De fato Quando ela for para o mundo E você fez a música Quando você botou ela no ar Ela já está protegida Por direitos autorais E aí vem uma dúvida Muito comum Que eu imagino que talvez Seja de vocês também Essa obra depende de registro Eu aposto que vocês todos Já tiveram essa dúvida um dia Professor eu preciso registrar A minha obra Para eu ter a proteção E a resposta Muito taxativamente Assim redonda Não Ninguém precisa registrar A obra para ela ser protegida Isso obviamente Não afasta Que a gente tenha vários cuidados Quais são os cuidados O próprio registro É um cuidado É um cuidado Do tipo bom É um bom cuidado Que a gente faz Aí tem sempre também Uma pergunta Que vem a seguir A essa informação De que o registro É positivo Tem sempre por aí Outros malandros De novo Falei dessa área Que é a área mais cheia De malandro Depois da Lapa Assim Tem muitos sites Hoje Dizendo assim Faça o seu registro Comigo Qual é a finalidade Do registro A finalidade do registro É você Num certo momento Muitos anos depois De você ter criado A sua obra Poder Provar E demonstrar Que aquela obra Foi você que compôs Originariamente Aí vem A tela seguinte Os direitos autorais Os direitos autorais Eu vou passar Para a tela seguinte Aqui rapidamente Depois eu volto Para essa tela anterior Eles desfrutam Dessa coisa Chamada presunção De originalidade Presunção de originalidade Significa Que você não precisa Registrar a obra Para você Você não precisa Ter uma Embora o ISWC Diga que você É o autor Quando você Informou a Abramos Que você é o autor Ou a UBC No caso da 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 Como é que chama? Colibri? Não é Não esqueci o nome agora Canária Carina Para a Carina Não Isso A Carina A Eru Mas alguém fez Uma pergunta Depois Que foi Canário Isso A Canário Perguntou Na UBC Então eles já fazem Tudo a UBC Também faz Sim A Sociedade Do Ecard Fazem Eles vão tirar O seu ISWC Agora Aí eu vou perguntar Para vocês E se eu pegar Por exemplo Se eu gravar No violão A nona de Beethoven Pegar a sinfonia A nona de Beethoven E eu vou Aí ligo para a UBC E digo assim Aí UBC Fiz mais uma música Aqui Os caras Vão tirar O ISWC Ou não vão? O que vocês acham? Alguém quer me responder Aí não? Ninguém quer responder Beleza O que acontece É o seguinte Gente Eles vão Registrar Qualquer coisa Que você mandar Para eles Qualquer coisa Que vocês informarem A eles Dizendo Que é de vocês Eles vão Simplesmente Informar Ao sistema Internacional Que vocês Aqui fizeram E aí o que vai acontecer Imediatamente Em seguida Quando vocês Começarem a usar Essa gravação Da nona de Beethoven Dizendo que é de vocês Vai aparecer Vai aparecer Alguém dizendo Olha aqui Esse cara Tá louco Esse cara Não foi esse cara Que fez Essa música Quem fez Essa música Foi o Beethoven E aí vocês vão Pagar o mico De terem Desfeita A filiação De vocês Dessa Dessa obra No sistema Esse sistema A primeira coisa Que o Ecard Vai fazer É bloquear Todos os direitos Nenhum direito Vai para você Mais Aí eles vão Apurar Aquela acusação Aí alguém Vai apontar O dedo E vai dizer Você não fez Essa música É do Beethoven Essa música Não é sua Aí o Ecard A primeira coisa Que o Ecard Vai fazer É travar o dinheiro Então você já Não vai receber Mais dinheiro nenhum Aí você Aí quando eles concluírem Que você estava Mandando um migué Para eles Que você estava Dizendo que era sua Uma obra que não Era sua Provavelmente Se aquele autor For vivo ainda O caso do Beethoven Não porque o Beethoven Já é domínio público E aí vocês vão Vocês podem até Fazer versões De obras de domínio público Livremente Vocês podem Com tranquilidade Qualquer coisa Que esteja em domínio público Essas obras clássicas Lá do século XVII XVIII Todas elas Estão em domínio público A gente vai falar De domínio público Em seguida Mas as obras novas Não As obras novas Às vezes o autor Está vivo Aí o cara Vai entrar Com um processo Contra vocês E vai ganhar Um dinheirão De vocês Então seguindo A gente tem Direitos autorais No Brasil Como um conceito Que envolve Direitos de autor Mais direitos conexos Direitos de autor É o do autor E os direitos conexos São dos intérpretes E do produtor fonográfico O produtor fonográfico Gente Não precisa ser uma empresa Todos vocês Adriana sabe disso Não é Adriana Todos vocês Podem ser produtores fonográficos Pessoa física E eu não só Informo isso para vocês Como eu recomendo Com força Que vocês se tornem Produtores fonográficos Pessoas físicas Vocês não precisam ser produtores Vocês não precisam abrir uma empresa Para serem produtores fonográficos Ninguém precisa abrir empresa Para ser produtor fonográfico Todos vocês podem E devem Se tornar produtores fonográficos Daquilo que vocês mesmos Gravarem Tá bem? Para alguém ser produtor fonográfico Da sua gravação Ele vai ter que fazer duas coisas No seu lugar A primeira coisa é Ter a iniciativa da gravação É aquele cara que chegou para você E falou assim Aí, canário Cara, você tem que gravar essa música Grava essa música Aí você vai dizer Não, não quero Não quero Essa música não está legal ainda Não, não quero Ele vai dizer Porra, essa música está muito boa Aí você vai dizer Pô, esse cara teve a iniciativa de gravar Aí tem a segunda condição São duas condições Para ele ser o produtor fonográfico A segunda condição é Ele vai dizer para você Eu banco Eu pago o estúdio Eu pago os músicos Eu banco Quando ele disser Essas duas coisas para você Mas tem que ter as duas coisas Ele tem que ter tido a iniciativa E ele tem que bancar Para você a sua produção Se ele tiver essas duas coisas Aí você vai dizer Beleza Você é o produtor fonográfico E não eu Qualquer outra alternativa Vocês são os produtores fonográficos Então Ah, alguém está bancando para vocês Você pediu uma grana emprestada Vem um cara aí Tem um padrinho Peguei uma grana no edital E estou gravando Cara Você que teve a iniciativa A produção fonográfica é sua Não é dele Tá Outra hipótese Porra O cara Teve a iniciativa Mas quem está bancando é você Você O produtor fonográfico Não é ele Ele te convenceu a fazer Você não queria Ele te convenceu Beleza Ele te convenceu Pô, mas eu estou sem grana Eu não posso pagar para você Ah, não Tudo bem Eu tenho a minha grana aqui Eu que vou pagar Então você é o produtor fonográfico E aí Haru Quem foi que perguntou Do OneRPM Eu já não lembro quem foi Quem perguntou sobre o ISRC emitido pelo OneRPM O que você faz com eles Quando você deixa que eles façam o ISRC Adivinha quem é que aparece com o produtor fonográfico Adivinha É claro que são eles Então eles vão ter Metade de todos os seus direitos conectos Porque você falou assim Beleza Faz aí para mim Uma coisa que você faria em dois minutos Quem já fez O Haru acho que já fez A Canária já fez também Quem já fez Sabe como Dar um trabalhinho de Quinze minutos Ou não é Você tem que preencher lá os dados Tem uma chaticezinha lá Um trabalhinho de quinze minutos Que vão garantir para você Metade De todos Quase a metade De todos os seus direitos conexos Para o resto da sua vida Porra É baratão né cara Os quinze minutos mais baratos Que você já trabalhou na vida Assim Considerando que tua música pode bombar Porque pode mesmo E quando bomba Vem dinheiro de verdade Dinheiro de verdade Eu estou falando de Cem mil reais Cem mil reais É mais ou menos Cento e cinquenta mil reais É o que gera Seis meses de música Numa abertura de novela da Globo Fora Isso só da novela da Globo Fora o que vem do resto O resto que é Um caminhão de dinheiro É um dinheiro muito bom É um dinheiro que vale a pena Vocês precisam lembrar que Assim Os movimentos que vocês tem antes Na hora que vocês estão construindo a música São os mais importantes Tá É isso que eu quero Essa mensagem que eu quero deixar clara E aí tem a última linha aqui Dessa tela Que é Dimensão patrimonial E a dimensão moral Do seu direito O que significa isso Dimensão patrimonial É óbvia É a grana Vocês vão ter dinheiro Vocês vão Todas as autorizações Vão depender Da sua autorização Prévia expressa E isso se faz A troco de dinheiro É assim que funciona Ou pelo menos Uma promessa de dinheiro Você vai ceder Dizendo assim Beleza Eu cedo Ou então De preferência Não cedam Nunca De preferência Autorizem Não faz diferença Nenhuma Para o cara E para você Faz toda a diferença Eu vou explicar isso Depois Então você vai Autorizar o uso Em troca disso O cara vai te prometer Uma grana Ele vai dizer Beleza Então você me autoriza A usar a sua música E em troca disso Eu te dou X bufunfa X bufunfa Para esse uso E vai ter mais bufunfa Para vários Todos os usos Diferentes Vão ter bufunfas Diferentes Aí só que tem Uma dimensão moral Qual é a dimensão moral Dimensão moral É a seguinte Está lá no artigo Oitavo Da lei A lei de direitos autorais Ela deixa bem claro Quais são os direitos morais Direito moral da obra Cara O cara não pode Deixar de botar O seu nome Porra Você autorizou o cara O cara te pagou O cara botou A tua música E não botou O teu nome Porra O cara foi teu amigo Me diz aí Ninguém responde Acho mó barata A aula virtual Que ninguém fala nada Mas beleza O cara foi teu amigo O cara botou Você fez a música O cara pegou tua música Botou lá O cara não botou O teu nome O cara foi teu brother Não O cara não foi seu brother 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 E ele pode sofrer Uma ação Por violação De direitos morais Que não se confunde Com os danos morais Aquilo que a gente pede Quando alguém trata mal A gente no banco Não sei o que Aquilo é outra coisa Aquilo é dano moral Isso aqui é violação De direito moral É outra coisa Embora os juízes Não saibam bem Essa diferença E eles têm dificuldade Em entender Essa diferença Porque é Para eles complicado Eu entendo eles Mas a gente não pode Deixar de fazer Essa diferença Nós somos os caras Que temos direitos morais Então um primeiro direito moral É você ter o seu nome Associado à sua obra Outro direito moral Qual é? É a sua obra Ser do jeito Que você fez Aí Porra Usei tua música Tua música Pô É maneira Mas aquele pedaço Dois lá Parte B Porra Não achei legal Aí isso aqui Eu fiz Eu meti uma guitarra lá Pô cara Tu me pediu Para botar a guitarra Em cima da minha gravação Eu te convidei Para gravar comigo Não Não te convidei Para gravar comigo Eu não pedi Para você Botar a guitarra lá Esse cara interferiu No teu direito moral A manter a tua obra Do jeito que você fez Só você sabe O jeito que você fez Você que fez a obra Você fez a obra Com todas aquelas palavras Aí vem aquela pessoa E diz assim Pô mas essa palavra aqui Eu não gostei não Aí eu tirei Cara você não tem o direito De tirar Você pode me perguntar Aí Tudo bem eu tirar A última palavra Beleza Tira aí Tira aí a última palavra Então tá Então tira a última palavra Agora se eu não te autorizar Cara Infelizmente Outro direito moral Que você tem O direito de manter A tua música inédita Teu parceirão Que mora perto Porra Tá todo dia na tua casa Que abre tuas gavetas Que faz O cara pegou Abriu a tua gaveta lá Pegou a tua música Falou Pô que música maneira Você não queria publicar Aquela música O cara foi e publicou Pra você Porra O cara foi teu amigo Diz aí O cara não foi teu amigo Embora às vezes Ele até te faça bem Porque às vezes Publicar tua obra Tenta te feito bem Mas assim A rigor É teu direito moral Manter a tua obra inédita Não tô afim de publicar ainda Não tô afim Outra coisa Você pode tirar A tua obra de circulação Também pode É só você Que vai fazer isso Claro que Depois que você publicou E aí Tu já fez contratos Com outras pessoas A turma do direito Vai dizer assim Epa Beleza Você pode tirar Mas tu vai ter que Indenizar os caras Aí tem que Às vezes Você vai ter que pagar O editor lá Que botou tua música Nos playlists O cara que tá ali Investindo em você Talvez você tenha que Pagar o cara Pra você poder tirar A sua música do ar Mas você pode Tá Enfim A gente tem vários direitos E tem Lá no final Dos direitos morais Tem lá uns parágrafos E tem um parágrafo Muito importante Tem um outro direito moral Que é importante Que é o de adaptar E de criar Novos arranjos Então assim Se você De autorizar Novos arranjos Aí você fez Uma música Que estourou Que foi maneira Tá dando o maior resultado Todo mundo tá tocando Os bailes Estão rolando Aí vem um cara Sei lá Anitta Liga pra vocês E diz assim Poxa Quero muito Gravar a sua música Posso fazer uma versão Não vai ligar a Anitta Vai ligar a assistente dela Claro Mas aí você vai dizer Pô É Anitta Claro que eu autorizo Agora digamos Que você Já esteja lá Cheio de marra Fala não Eu não quero autorizar Beleza Ela tem que ficar na dela Ela vai te chamar de emitido Nunca mais vai te dar espaço É melhor se autorizar Porque é bom pra você Se a Anitta gravar a sua música Mas É Digamos que você não esteja afim Você tem o direito De não autorizar Que se faça uma versão E esse direito De não autorizar A adaptação É É muito problemático Porque ele não vai A gente vai ver ali na frente Aqui Agora vou pra próxima tela Tá Presunção de originalidade Já falei Autorizações prévias expressas Vou falar rapidamente Vou começar pela segunda linha Tá Pra seguir o fio aqui Da Da adaptação Os bens do direito autoral Os bens Que são a sua criação Tanto na dimensão patrimonial Quanto na dimensão moral Eles são herdáveis Com exceção De alguns direitos Que estão lá Previstos Na No artigo 8º Nesse artigo 8º Um dos Nos incisos dele Um deles Que é aquele que fala Sobre as autorizações Lá no final Quando ele lista Os direitos Que são herdáveis Eles não incluem O direito Do herdeiro Adaptar O que que significa? Que só o autor Vivo Pode adaptar Uma obra Pode autorizar a adaptação De uma obra que ele fez Então eu compus uma música O cara que Eu fiz uma música Que é um samba Agora o cara me pediu Pra adaptar em rock and roll Quem é que pode autorizar? Eu que fiz a música Enquanto eu estiver vivo Se eu tiver morrido O meu filho Não pode autorizar Mas aí tem um porém Tem uma questão Que é um paradoxo Qual é o paradoxo? Que o único cara Que vai poder reclamar De uma adaptação Não autorizada É o próprio filho Então Se o filho disser Beleza Finge que meu pai autorizou Que pra mim tudo bem O que que você faz? Você tira um documento Se você Tá aí Vocês são compositores Mas imagino que vários de vocês Sejam também intérpretes Se vocês quiserem adaptar Pro rap Uma música de algum autor Que já tenha morrido Vocês precisam saber Que essa autorização Não pode ser dada Pelo herdeiro dele Mas também Vocês tem que saber Que vocês conversando Com o herdeiro dele Pedindo desse herdeiro Um compromisso Formal ali Por escrito De que ele Tá achando de boa Você vai fazer Você fazer essa adaptação E ele não vai reclamar depois Você guarda essa autorização No bolso Faz adaptação Porque o único Que vai poder reclamar Dessa adaptação feita É o próprio herdeiro Entendeu? Então Tá dado esse recado aí Eu sei que tá A gente entra Numas hipóteses Meio aleatórias Mas é legal Pra gente dar o panorama geral Então voltando ali Presunção de originalidade Eu já falei Vocês não precisam registrar Ninguém precisa registrar Mas é positivo Que vocês façam E é positivo Que vocês façam Registro Dentro Da escola nacional de música Que é o órgão oficial Por que que não é legal Fazer nesses sites? Pô Mas o site é maneiro Tem o maior design O site é internacional O site é Sei lá o que Qual é o problema do site? O site é comercial Site comercial Quando para de entrar dinheiro O que que acontece? O que que acontece Com a padaria da esquina Quando na pandemia Ela para de receber clientes? O que que aconteceu? O que que aconteceu aí Com o bar Que porra Que todo mundo ia Antes da pandemia E que durante a pandemia Ficou as moscas O que que aconteceu? Diz aí Fechou E o que que Quando é que você vai precisar Acessar O teu material registrado? Bicho Tipo 20 anos Daqui a 30 anos Daqui a 30 anos Vai chegar um maluco Vai fazer Vai ouvir a minha música Em algum lugar Vai pirar Dizendo que ele é que inventou E eu vou dizer Caraca bicho Não foi você que inventou Eu que inventei essa música 30 anos atrás Aí o cara Porra nenhuma Você não inventou nada Quem inventou fui eu Agora Aí você vai dizer Rapá Chegou ontem Tá sentando na janela Deixa eu te mostrar aqui O meu registro Aí eu pego Apresento o meu documento Registrado no órgão oficial Por que que eu vou fazer No órgão oficial? Porque eu sei que o órgão oficial Não vai fechar Simples assim O órgão oficial não E ele não vai fechar Não é porque o governo Não tá O governo tá sem dinheiro Mas ele não pode fechar O órgão oficial Por quê? Porque ele se comprometeu Lá naquele tratado Lembra do tratado De 1886 Ele se comprometeu ali A fazer um escritório De registro Então Por conta daquele compromisso Internacional Que se ele não cumprir Os outros países Vão atacar com um míssil Aqui o Brasil Vão começar a cobrar Avião Vão começar a cobrar Laranja Vão começar a cobrar Dinheiro de todos os lados Por conta daquele compromisso O Estado brasileiro Não pode fechar Aquele escritório de registro Na biblioteca Ele pode até mudar de lugar Tem biblioteca nacional Tem escola de música Tem alguns lugares diferentes Dependendo do tipo de obra Mas o Estado brasileiro Não pode fechar Aquele escritório de registro Então um documento seu de hoje Você guarda aí num cofre Dura 40 anos 50 anos Ainda que você perca Você vai lá no escritório de novo E pede uma cópia Pede uma cópia Lá Quero uma cópia do meu registro Hoje em dia Já tá tudo informatizado Até pouco tempo atrás Não era Hoje já tá tudo informatizado Então você já consegue Pelo nome da obra Buscar lá o seu certificado de registro E daqui a 30 anos 2000 A gente tá em 2023 2053 Se um maluco Isso normalmente A molecada mais nova É assim Os caras entram se achando Nasci gênio Então eles já entram Achando que inventaram tudo Aí eles ouviram tua música lá Porra Acham que não é de ninguém Vão lá e botam E assinam o nome dele Aí ele começa a ganhar Uma grana em cima de você Aí você vai dizer Cara, não é teu não, meu irmão Isso aí, ó Isso aqui é meu Eu fiz há 30 anos atrás E tenho certificado de registro Pra mostrar Beleza? Então, mas de qualquer forma Vocês não precisam fazer o registro Mas é bom que façam Porque é uma forma Muito evidente De demonstrar Que você é que fez antes Então, voltando àquela história Do bem Do bem ser Em matéria Do bem ser Não Ele é não Excludente, né? Bem não excludente Que tá aqui escrito assim Bem não excludente Significa o seguinte Se eu tô no supermercado Tem uma Coca-Cola Lá na prateleira Só tem uma Só sobrou uma Coca-Cola na prateleira Aí tá o Carlos B13 Lá do outro lado da prateleira Aí nós dois Pô, tamo correndo Pra pegar a mesma Coca-Cola A gente não Na frente da Coca-Cola Ele meteu o mãozão lá E pegou a Coca-Cola Antes de mim O que que significa isso? Que agora A Coca-Cola é dele Né? Eu dancei Eu perdi aquela Coca-Cola A Coca-Cola é dele Eu não consigo fazer isso Com direito autoral Eu não consigo fazer isso Com bens imateriais Então, assim Se eu tô na festa Tô lá na festa O Carlos foi chamado O Enfim O Canário foi chamado Outros foram chamados Aí O Carlos resolveu mostrar A música nova Que ele fez na festa Aí tem um cara lá De boa memória O cara ouviu A tua música lá Bicho E resolveu Se ele resolvesse Se dá bem Acredita em mim Tem gente que faz isso ainda Tem gente que faz isso ainda Não sei como é que pode Mas tem gente que faz isso O cara vai E pega a tua criação E projeta Na criação dele Ele assina como se fosse dele Isso é uma loucura Né? Mas tem gente que faz isso Então Como é que o Estado Como é que o mundo fez Pra te proteger Desses caras Porque você não consegue Excluir o outro Né? Do seu bem O seu bem É aquela criação Imaterial Pra o cara ver A tua criação Você vai precisar Materializar ele Cantando Ou então gravando Então porra Ela só pode existir Se ela for materializada Mas se ela for materializada O cara pode vir Se dá bem Porra Ele não precisa registrar Então como é que a gente faz Pra proteger? A gente cria Três ferramentas Duas ferramentas É porque duas delas São contidas em uma Né? A primeira delas É a autorização prévia E expressa Pra qualquer uso Então assim A autorização prévia Expressa Diz o seguinte Só você Só você Pode autorizar Só você pode autorizar Qualquer uso Que seja feito Da sua obra E essa autorização Precisa ser feita Antes do uso Antes do uso novo E ela precisa ser feita De forma expressa O que que é É ser feito De forma expressa Normalmente É ser feito Por escrito E deixando inequívoco Aquele uso específico Que o cara fez Pô professor Mas aí cara Eu assinei um documento Pra Globo E a Globo Disse lá Eu autorizo A Globo A usar A minha A obra Contratada Em qualquer lugar De qualquer maneira Aí eu tô dizendo Pra esse cara Assim É Senta e ri Porque isso é uma Cláusula nula Isso é uma Cláusula nula Não há No direito autoral Autorizações prévias E que não sejam Expressas Elas podem até existir Mas elas não serão Válidas Você no dia seguinte Entra com uma ação Contra a Globo E a Globo Te despeja um caminhãozinho De dinheiro Vocês vão ver o tamanho Desse caminhãozinho De dinheiro Já já Eu trouxe uma tela Só pra mostrar Esse caminhãozinho De dinheiro É Então As autorizações Precisam ser prévias E expressas E aí tem a segunda Ferramenta Que é a seguinte A interpretação Restritiva Dos negócios jurídicos Não existe Toda autorização É um negócio jurídico Ela tá ali Celebrando um negócio Porque ela se presume Onerosa E você tá autorizando De um lado E vem um cara Do outro lado Te prometendo dinheiro Você tá deixando O cara usar E do outro lado Vem o cara Te prometendo um dinheiro Por aquele uso Então Aquilo é um negócio jurídico Aquilo é um negócio jurídico Por definição Então Aí a lei diz Olha aqui Seu juiz Você não pode Interpretar o negócio jurídico De forma Expansiva Você não pode Criar analogias Ah Mas eu autorizei O meu rap Esse cara Me autorizou A usar o rap dele Na novela Porra Se eu faço minissérie Também Se eu adaptei Minissérie Para uma minissérie É claro Que ele autorizou Também para minissérie Ah 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 Tem Aí de novo A história A gente ter Essa vivência Na justiça A gente torna Esses princípios Muito claros Tem um caso Tem um caso Muito emblemático Que é do fotógrafo Lá dos LPs Da década de 70 Tem alguns fotógrafos Já ganhando Essa mesma ação Que ação é essa O cara foi chamado Para fazer as fotos Lá dos discos Dos novos baianos Lá em 1970 Em 1960 e tal Aí O que a gravadora fez? Pô Beleza Que fotógrafo Que foto linda Pô Vamos fazer Vamos transformar Essa Vamos botar Esse LP Aqui num CD Vamos Aí o cara pegou A foto Reduziu a foto E botou Um pacotinho De CD Aí agora Na plataforma Pegou a foto Fotografou E botou Lá na plataforma Digital O que o fotógrafo Fez? Falou Opa Atenção aí Compadre Eu não te autorizei A fazer nada Para CD E eu não te autorizei A fazer nada Para A plataforma Digital A minha autorização É expressamente E ela precisa ser interpretada Expressamente Ela é expressa Para ser incluída No LP E em mais nada Aí o que aconteceu? Vem lá a gravadora Anos depois Aí eles tentam se defender Mas eles sempre se dão mal Vai e deposita Um caminhãozinho De dinheiro No bolso do fotógrafo Vocês são candidatos A esse caminhãozinho De dinheiro Caso algum malandro Desses que tem por aí Resolva fazer Usos abusivos Das obras Que vocês tiverem autorizados E aí Onde é que vocês vão ser Também Onde é que vocês vão se precaver? Lendo com atenção Em tudo que vocês estão autorizando Lendo ali O cara vai te dizer Pô Quero te dar aqui mil reais Para botar o seu rap No meu filme Ou então Quero te dar cinco mil reais Para botar o rap No meu filme Aí você Lê lá o contrato E o cara diz assim No filme No material de divulgação Não sei o que Não sei o que Opa Peraí Você está me pagando Cinco mil Para botar no filme Ou no filme E nesse monte De outras coisas aqui Eu quero mais dinheiro Que é assim que funciona Assim que funciona Ah não Você está pirando Não estou pirando Assim não Mas o material de divulgação Do filme É próprio do filme Beleza Então Então está Está dentro do escopo Da divulgação do filme Está autorizado Agora Porra Botar aí no site De não sei o que Não Isso aí é outra coisa Isso não tem a ver Com o uso Para o qual você está Me contratando Tá Então A relação é entre O uso Que está sendo contratado E aquele dinheiro Que está sendo pago Aí vou Continuando aqui A gente tem No direito autoral Prazos Como é uma propriedade Intelectual E ela tem Essa característica E ela tem Uma outra Ela tem De novo Outras duas dimensões Que a gente precisa Olhar pra ela A gente tem Uma dimensão Pública E a gente tem Uma dimensão Privada A dimensão Privada É de você Cuidando do que é seu Você é dono Da sua música E você é dono Daquele Da titularidade Então você tem Que ter o seu nome Associado Você tem que Eles tem que Respeitar a integridade Da sua obra Ninguém pode publicar Sem a sua autorização Você pode tirar Do mercado Tem uma série De direitos Que são direitos Morais Ligados A sua propriedade E tem a grana Toda que você tem Que receber Que é a parte Patrimonial Isso tudo Está dentro Do seu âmbito Privado Mas existe O âmbito público Qual é o âmbito público O âmbito público Ele é mais De mais difícil Compreensão Porque ele envolve O próprio direito De propriedade Que muita gente Não entende Ainda mais Hoje em dia Nesse festival Da ultradireita Pelo mundo Dizendo Tudo meu É tudo meu É tudo meu Ninguém entende Que o próprio direito De propriedade É concedido Pelos outros Porra Falei Professor Está pirando Professor Comunista Eu não tenho nada De comunista Quero deixar isso Bem claro Para vocês Tem nada Mas eu também Não sou um idiota Ortodoxo Burro Aqueles caras Que acham Que a direita É sensacional Porque tudo é privado O privado é melhor Não A dimensão pública É fundamental Inclusive Para eu poder Usufruir Do direito Sobre a minha obra E o direito De propriedade Ele nasce Ele nasce Para otimizar recursos Porque todos temos Direito à vida Direito à cidadania E o direito À propriedade Diz assim Se a gente der o direito De propriedade De um terreno Para esse cara Esse cara vai fazer Um uso racional Desse terreno Ele vai botar Esse terreno Para produzir E esse terreno Produzindo Vai fazer bem Para todo mundo Embora Esse cara Que pensou isso Lá muitos anos Atrás Ele não contava Que iam ter Aqueles reis Que a gente ia reinventar Os reis E esses reis Iam ter Quilômetros de terra Sem fazer nada A tal da terra Devoluta A gente botou lá Na constituição Bem claro Dizendo assim Toda propriedade Deverá cumprir A sua função social Aí esses caras Ficam dizendo Função social É coisa de comunista É porque eles são burros Não é porque É uma burrice seletiva É uma burrice Que interessa a eles Interessa a eles A acharem isso Então eles querem ter A quantidade de terra Que eles quiserem E eles querem fazer O que eles quiserem Com a terra Só que não é assim Toda propriedade Tem uma dimensão pública Você poder andar Com seu celular Na rua E as pessoas Serem proibidas De tirar o seu celular Da sua mão Quando alguém Tira o celular Da sua mão Ele se transforma Num criminoso Ele está roubando O seu celular Ele está te tirando Uma propriedade Que se faz Pela simples posse No direito autoral Existe uma dimensão pública Que é a seguinte Quando você cria uma obra Você não está criando A linguagem Você não está criando As palavras Você está criando Uma combinação específica De palavras E de notas E de ritmos É muito único Aquilo ali É uma contribuição Criativa única E você merece Os direitos autorais Sobre ela Mas essa contribuição Ela é incremental Você não está inventando A roda De novo E o cara que inventou A propriedade Ele entendeu isso E ele diz Essa propriedade Ela não pode ser eterna Ela não pode Ela não deve ser eterna Porque ela precisa voltar Para a população E durante o uso Durante a sua exploração Durante a época Em que você está ganhando Dinheiro com essa propriedade Você vai precisar Permitir certos usos Que são acima Cujo direito É, digamos assim Superior ao seu direito De usufruir dela Um exemplo claro E clássico É o da sala de aula Eu nessa sala de aula Aqui Eu não posso Porque não é assim Que se entende Mas numa sala de aula Física, real Numa escola Que eu chegue Para dar aula Eu posso levar A música Que eu bem entender Eu não preciso pedir Autorização para o autor E a lei diz isso Para mim Se eu por exemplo Sou escultor E faço uma estátua E o prefeito Bota na praça Aí chega o gringo Que quer tirar Uma foto da estátua Esse gringo Precisa pagar Direito autoral Para mim Não Ele não pode Ele não precisa Pagar direito autoral Porque ninguém pode Cobrar direito autoral De uma obra pública Exposta numa praça pública Entendeu Vocês estão entendendo As limitações Dos direitos Os direitos Não são absolutos E aí existe Essa dimensão pública Por exemplo Eu preciso ter Um preço ajustado Eu estou O ECAD Tinha muito problema Até pouco tempo atrás Ainda tem alguns problemas Porque ele ficava Muito resistindo Dizendo assim Ninguém quer pagar Ninguém quer pagar Ele ia lá E amassava Ele ia lá Na escola municipal Que não tinha dinheiro nenhum E a escola municipal Dizendo Pô, eu quero fazer Uma festa junina Aí o ECAD Cobrava 500 pratas Aí a escola dizia Pô, mas eu não 500 reais É a verba Que eu tenho Para comprar Merenda Do dia Para as crianças Eu não posso pegar O dinheiro da merenda E pagar direito de autor Aí o ECAD dizia Não pode usar Aí proibia a escola De fazer a festa junina Pô, aí as crianças Não podiam Ter a festa junina Delas E conhecer da cultura Das festas juninas Porque o ECAD proibia Isso é um desequilíbrio Isso é o lado privado Sendo colocado De forma exacerbada A gente vai entender Por exemplo Tem um outro caso clássico Que é do autor Tem tricolor aí? Tem algum tricolor aí? Quem que é tricolor? Ninguém responde No virtual Ninguém responde Mas eu acho que são poucos mesmo A maioria deve ser flamengo Como eu sou Então O Lamartine Babbo Que fez as músicas Os hinos Dos times Tem uma herdeira dele Que uma vez Resolveu entrar Com uma ação na justiça Contra o clube Fluminense Para proibir A torcida De cantar o hino Se não pagasse a ela Aí o juiz Deu uma escovada nela Contando isso Dessa dimensão pública Dizendo Olha Eu entendo Que seu pai está protegido E tal E ele continuará Protegido Para vários usos Que não sejam Esses usos Da população Que torce pelo fluminense Porque eles têm Direito de torcer Pelo fluminense Os caras estão até Na final da Libertadores Hoje Imagina se eles não tivessem Esse jeito Eles têm o direito De torcer Eles têm o direito De cantar o hino deles A gente quando está Viajando A gente se encontra Se reúne e toca A gente tem o direito De tocar numa festa Uma música De quem quiser Numa festa privada A gente tem o direito De tocar Ninguém pode proibir A gente de tocar Dentro de casa Então assim Tem limites Desse direito Então isso que eu quero Deixar para vocês Aí eu quero Mostrar aqui embaixo Que esse direito Tem prazo Esse prazo é de 70 anos No Brasil é de 70 anos Existem outros países Que esse prazo é diferente Então a gente só tem Que lembrar disso 70 anos Tanto para o autor Quanto para o direito Conexo Para o autor Ele começa a ser contado No 1º de janeiro Do ano seguinte A morte do autor Então o prazo De proteção Do autor É a vida Do autor inteira Mais 70 anos Tá bom? Então seus filhos E netos Vão receber direitos Por você Em seu nome Durante 70 anos Depois que você morrer Contado de 1º de janeiro Do ano seguinte Ao da sua morte Na interpretação E no fonograma Esses 70 anos Começam a ser contados Do dia Do dia Da fixação Do fonograma A fixação Do fonograma É uma abstração Que se dá No dia Que é traduzida Pela data Do lançamento Do fonograma Eu gravei Que dia que eu gravei Na verdade Não é o dia Da gravação É o dia Da mixagem final O dia Da masterização Eu terminei De gravar É o dia Que a minha obra Está fixada Daquele jeito Então essa data De fixação É a data Que vai marcar Os 70 anos De proteção Do seu fonograma Aí já Outra dica Para todos vocês Vocês são compositores Vocês gravaram Um rap Vocês mesmos Gravaram Vocês são donos Da sua produtora Fonográfica Seguindo a recomendação Do professor Alexandre Que eu espero Que vocês sigam Façam as produtoras Fonográficas De vocês Imediatamente Não precisam Fazer empresa Basta se filiar Lá na UBC Ou na Abramos Como produtor Fonográfico E começar a emitir ISRC É simples assim Quando vocês Forem donos Da interpretação De vocês Do fonograma De vocês E da música Da obra De vocês São três ativos Diferentes Vocês vão ter Remuneração Para cada um Dos três Fala Eru Pergunta aí Cara Então eu fiquei Com uma dúvida Que é até Uma dúvida Interessante Do mundo Do rap A gente Teve Um caso Uma confusão Entre o Djonga E o filho Do Timaya Porque o Djonga Acabou explanando Que ele usou Um sample Do Timaya E tudo mais E aí dentro Disso que você Está falando Dessa questão Dos direitos Fonográficos Eles passarem Para os herdeiros E tudo mais Eu queria saber Como que Curiosidade mesmo Como que funciona Esse processo Porque Ele precisa entrar Na justiça Nesse sentido Para reconhecer Que ele merece Enquanto Enquanto Filho O direito autoral Justamente É assim Toda vez A gente sai Um pouquinho Do direito autoral E entra Numa área Chamada Direito de sucessões Que é uma outra Área do direito Mas é simples É muito simples É bom que todos Saibam aqui Impressionantemente Tem muita gente Que não entende Eu essa semana Dias atrás Conversei com A advogada Do neto Da dona Zica Que era a esposa Do Cartola Que também Estava com uma questão De sucessões E eu acho Que eu pude Ajudar ela Toda vez Que alguém morre A lei Cria uma A gente chama De ficção jurídica Nasce uma ficção jurídica E todos os bens Do falecido Que a gente chama De decujos Todos os bens Do decujos São imediatamente Transferidos Para os herdeiros Assim diz a lei Só que a lei Não sabe Das complicações Das famílias Ela não sabe Quantos filhos Você teve Ela não sabe Se você tem Enfim Ela não sabe Das particularidades Então Como é que ela faz Para resolver isso Ela diz assim Toda vez que alguém morrer Existe um prazo Para um dos herdeiros Se não for nenhum herdeiro O próprio juiz Vai nomear alguém Para fazer o papel Do inventariante Ele vai abrir uma ação Chamada ação de inventário E partilha Nessa ação de inventário E partilha Estarão todos os bens Desse falecido Aí eu te pergunto Aí depois dessa aula Que vocês já sabem Vocês já sabem Que todas as criações Obras intelectuais Imateriais Que vocês tiverem criados São bens De vocês São bens Imateriais Mas são bens Então eles tem que estar lá listados E eles tem valor Não só os bens Imateriais Criados como obra Tem valor Como também as interpretações Que elas também são Elas se remetem A uma titularidade Titularidade conexa Não foi você que gravou Aquela música? Foi Essa música não continua tocando Na abertura da novela? Continua Ah, eu morri Mas a música continua tocando Não continua? Continua A televisão não continua pagando Direito para esse intérprete? Continua Esse dinheiro não é percebido Lá pelo ECAD E ele não vai para a sua conta? Vai Então esse dinheiro É um ativo Ele é mais um bem Desse falecido E se você ainda É o produtor fonográfico Existe uma outra parcela Mais ou menos a metade Do dinheiro Que vai para o produtor fonográfico Dessa gravação Então o que ele vai fazer? Ele vai Nesse inventário Ele vai listar Todas as obras Do Tim Maia Todas as interpretações Do Tim Maia Todas as produções fonográficas Que o Tim Maia Talvez ele tenha sido Também produtor fonográfico A gente não sabe Mas se ele for produtor fonográfico Ele vai ter que colocar Todas as obra Todas as gravações Sobre as quais ele teve A titularidade da produção fonográfica Esses serão ativos Que serão avaliados Por um perito Esse professor de vocês aqui Trabalha hoje em dia Fazendo isso Eu faço avaliação De ativos Autorais e conexos Eu fiz isso algumas vezes Aliás eu fiz uma avaliação Uma das primeiras que eu fiz Foi para um sambista Que estava 20 anos Sem conseguir Tinha morrido E a viúva Não conseguia pegar o apartamento Porque eles não conseguiam Dimensionar o tamanho O valor dos sambas Que ele tinha criado Para eles poderem pagar O imposto de transmissão Porque aí eles tem que pagar O imposto para o Estado E aí só termina o inventário Quando sai o formal de partilha No formal de partilha Vão estar listados Todos os herdeiros E normalmente A proporção é igualitária Então assim Por exemplo Se o cara tinha três filhos Vai um terço para cada um Se um desses filhos morreu E tem dois netos Que estão substituindo Esse terceiro filho Cada um dos filhos Vai ter 33% E esses dois netos Vão dividir 33% Ou seja Vai ter mais ou menos 16,5% para cada um Mas isso tudo É a lei que vai dizer E aí eles vão ser titulares Eles vão lá Informam A Abramos Ou a UBC E a sociedade E vão informar as contas E a própria UBC Quando receber os dinheiros Já vai mandar as partes certinhas Eles vão entrar Numa coisa chamada Chave de partição Que a sociedade de autor faz Para poder dividir Os dinheiros que entram Deixa eu só fazer As duas últimas telas aqui Para a gente Última linha dessa tela é No Brasil A interpretação Ela é vista Como diferente Da execução Do músico executante O que é uma aberração brasileira A gente inventou Essa maluquice Isso só existe no Brasil É importante Que vocês saibam disso Mas não dá para brigar mais Quer dizer Até dá para brigar Num outro estágio Se vocês quiserem Fazer um sindicato Entrar numa briga política Eu acho até que vale a pena Mas isso é outro assunto Mas no Brasil Elas são diferentes E quem vale a pena Quem ganha dinheiro bom É o intérprete principal O músico executante Ganha uma merreca Então esquece aquela Tem lá Quando se faz SRC Tem uma lista grande Liste todos os músicos Deixa aquela parte de lado Bota um só lá Faz um acordo lá Com os caras E deixa para lá Porque não entra dinheiro Ali são 16% sobre um terço O que dá menos de 5% Sobre o bruto O bruto já mordido Pelas gravadoras Pela sociedade Ou seja É muito pouco dinheiro Mas enfim É pouco dinheiro Mas é teu Se você for o único intérprete Bota o seu nome lá Se você tem um músico com você Bota um dele também Porque vai ser legal Já vou te dar a palavra Deixa eu só fechar aqui A última tela Não tem mais duas telas Rapidinho aqui Então já falei Que o direito não é absoluto Limitações e exceções A proteção Vocês vão encontrar No artigo 8º e 46 da lei Se vocês puderem baixar Essa lei agora Já vai ser bem legal Tem sempre uma questão Uma dúvida Sobre o tal Do pequeno trecho O pequeno trecho Que a lei diz lá Num pedaço assim Poxa vida São livres os usos De pequenos trechos Isso é Um problema Da nossa lei A nossa lei Foi mal feita Nesse ponto Isso tenta repetir Um São princípios Que tem outras leis De outros países do mundo Só que eles fazem De forma mal feita E a resultante disso É que quem decide O que é o pequeno trecho É o próprio autor Que teve a obra usada E pra ele Não tem trecho pequeno Qualquer trecho pequeno Vai ser trecho enorme E ele sempre vai te encher o saco Então Ah, eu vou usar Esse pedacinho aqui Da música do cara Porque o cara Porra, a lei diz lá Que eu posso usar Um pequeno trecho Cara, não se apoia nisso Tá Tem muitos exemplos De pequenos trechos Que deram prejuízos enormes Então não se apoia nisso Ah Eu queria dizer Que as limitações Exceções Elas precisam seguir A regra dos três passos Que é prevista Na convenção de Berna Ah Ou seja Todo país Que cria uma limitação A aplicação do direito autoral Ele precisa criar Essa limitação Para casos especiais Desde que a reprodução Não prejudique A exploração normal Da obra E desde que não cause Prejuízo injustificado Ao autor Eu teria que me aprofundar Um pouco mais nisso Mas não vai dar tempo Então eu vou deixar Isso aí só no ar E a gente tem Uma limitação especial Lá nos Estados Unidos Especialmente Que é o tal Do Fair Use Que é usado É uma carta coringa Assim Aquele governo diz Olha aqui Eu não quero ter que justificar Isso não Eu vou dizer Que isso aqui Não precisa pagar Direito autoral E pronto Então eles Eles usam isso Então agora Vou para a última tela Para a gente poder Fechar Na verdade Penúltima Quando a gente Toda vez que a gente Adapta uma obra A gente está fazendo Uma obra derivada A obra originária É aquela primeira Aquela primeira Que eu fiz do nada Eu inventei do nada A obra originária Eu inventei do nada Eu não tinha nada E eu inventei A obra originária Eu tinha só a minha língua Eu tinha a escala musical Eu tinha o meu piano Ali na frente Meu violão Então tinha meu sample ali E eu criei do nada Um sample que é meu Cujo direito eu posso usar Então todas as obras derivadas Todas as adaptações São obras derivadas O que significa Que você É um autor Da derivação Junto com o autor Da obra originária Tá Essa noção É muito importante O autor da obra Que você derivou Pô eu fiz uma versão Da obra do Tim Maia Cara O Tim Maia Também é autor Da minha versão Tá bom gente Eu sou o autor Da minha versão E o Tim Maia É também autor Da minha versão A gente não pode esquecer disso Porque quando alguém Pedir para a gente Pô adorei a tua versão Da obra do Tim Maia Quero botar na novela Beleza Eu te autorizo Mas Tenho que te lembrar Que você também Tem que pedir autorização Para o Tim Maia Beleza gente A autorização Do versionista Não é suficiente Tá Vocês vão autorizar Mas vocês vão ter que também Informar o cara Que está comprando De vocês Que ele vai ter que autorizar Com o autor Da obra originária Não esquecendo Que se vocês estão fazendo Uma derivação De um autor Que está vivo Ou então Que morreu a menos De 70 anos Vocês precisarão Pegar desse autor Uma autorização Né As vezes Você não pega antes Né Mas você Você vai pegar Pelo menos Antes de publicar Porque você publicar Sem autorização Você bota o teu Na reta E o cara Vem com tudo Para cima de você E ele vai te arrancar As calças Tá Não esqueçam disso Ele vai te arrancar As calças Autoria Gruda Em todas as versões Tá Botei assim Bem claro Para ninguém esquecer Coautoria Ah Isso aqui é muito importante Coautoria Pô Eu fiz a obra Com o meu brother Pô Meu brother Teve aqui em casa Antes Nós fizemos Essa nova obra Essa obra Porra Acredita que o cara Botou e não Me botou De coautor Meu irmão Dica do teu Professor Alexandre Lima Esse cara da tua vida Esse cara não é teu brother Esse cara não é teu brother Esse cara não é teu brother Dá Dá aquela Para ele E nunca mais Faz nada com esse cara E queima ele por aí Porque esse cara é pilantra Esse cara Porque você não É dificílimo Você lá na frente Dizer Se ele está dizendo Que você não é coautor Você vai ter que provar Que é coautor Aí você vai dizer Caralho Como é que eu vou provar Que eu estava naquele dia Junto com ele Criando aquilo A gente não prova nunca Tá Então assim Ah vou sacanear Esse meu camarada Que me sacaneou Esse cara é meu parceiro Vou dizer que ele não fez nada Pô Você vai ser Um amigo da onça também Não faça isso Assim Autoria Quando a gente é autor A gente deve Reconhecer Ainda Às vezes tem discussão Em termos de proporção Tem uma proporcionalidade Pô O cara só Me deu uma dicasinha De uma letra Ele está só colaborando Assim É legal fazer o acerto Na hora Tá Estou compondo com o cara Faz o ajuste com o cara Na hora Aqui É meio a meio Tá bicho Beleza Beleza Não pô Você só está me ajudando Você só deu essa dicasinha Dessa palavrinha Pô Você Aí pô Não Quero ser autor também Quero ser autor Pô Então tá beleza Te dou aí 10% Vou dar mais 10% Porque não é justo Comigo que fiz 95% Da obra Pô Você me deu uma palavra E eu Ah mas a minha palavra Era porra Menos né Tudo bem O cara deu a dica Do refrão maneiro Pô Dica do refrão maneiro Já é mais de Já é um pedação legal De repente o cara Já merece dividir com você Então você é um parceiro Do cara Vocês tem muitas parcerias Às vezes você faz mais Às vezes o cara faz mais Tipo Lennon e McCartney É um acordo de parceria Beleza também Então fica lá Meio a meio Fica por conta Das outras vezes Que você fez menos E o cara fez mais Mas assim A coautoria Pra provar É dificílimo Então não deixe Pra provar Coautoria Porque é dificílimo Eu nunca vi Jamais vi Alguém conseguir provar Que também era autor Quando alguém dizia Que você não era Entendeu Só quero deixar isso claro aí Outra coisa Mensagem mais importante Da aula de hoje Não arrisque Peça autorização E aí vem aqui O documento Pra vocês entenderem Estão lendo aí? Vamos ler aí Todo mundo junto Irmãos Vita Esse é um acordo Só contextualizando Esse é um acordo Não precisa ler não Eu vou contar Esse aqui é um acordo Que a Vigor Alimentos Vigor Alimentos É uma empresa Que faz manteiga Leite Essas coisas né Eles fizeram com os herdeiros Do Mário Lago O Mário Lago Era aquele cara Que era ator Que era Compositor das antigas Fazia marchinha de carnaval Que fez uma música chamada Que era assim Amélia Que era mulher de verdade Todo mundo conhece Essa música né Amélia Porra bicho Amélia era um sucesso Foi um sucesso Desde os anos Sei lá Quarenta Cinquenta E ela tinha Esse refrão Amélia Pô Era uma música enorme Tinha uma letra Comprida pra burro Aí esses caras Na verdade não a Vigor A Vigor comprou Essa empresa Tinha uma outra empresa Chamada Se não me engano Leco Laticínios Leco Era uma outra marca De manteiga Os caras resolveram Fazer uma margarina E deram o nome Da margarina De Amélia Aí o infeliz Do marketing O cara O cara que Se Deus existe Ele nunca mais Trabalhou com marketing Na vida Nunca mais O cara teve a infeliz Idéia de sugerir O dono da empresa O seguinte Deslogan Pô aí Vamos usar Amélia A margarina De verdade Aí esse aqui Aqui lá no cantinho Aqui à direita Vocês estão vendo Um É a marca Da digitalização Do TJ Essa é a data De 22 de junho Agora 22 de junho Tem três meses Quatro meses Nesse processo Aí Eu fiz A perícia Liquidando A sentença Dizendo Quanto Que a Leco Tinha que pagar Para o Mário Lago O meu valor Deu assim Um dinheirão Sei lá Milhão E Quase dois milhões Em valores De 1995 Tipo isso Aí tinha que atualizar Esse dinheiro todo Botar juros Botar correção E tal Aí esse documento Aqui que vocês estão vendo É um Assim Um pelo amor de Deus Que a Vigor Que comprou a Leco Está pedindo Para os herdeiros Do Mário Lago Para ficar só Em dois milhões E seiscentos E cinquenta mil Estão vendo o valor Aqui Esse é o acordo Aí os caras Do Mário Lago Falam Beleza Dois milhões e meio Está bonito Está de bom tamanho Entendeu Porque se não fosse o acordo Ia ser mais Ia ser cinco milhões Ia ser dez milhões Sei lá Ia ser um dinheirão Porque os caras Puseram A Amélia A Margarina De verdade E usaram Na propaganda Aí entrou Entendeu Entrou o advogado E falou Meu irmão Isso aqui Tem dono Isso aqui É do cara lá A Mário Lago Que inventou Essa história Isso aqui É parte de uma música É claro Que ele está se valendo De uma obra Que não é dele Então não pode Se valorizar Se valer De uma obra Que não é dele Para vender margarina Para vender margarina Usando uma obra Que não é dele Ele tem que pedir Direitos autorais Tem que pedir autorização E tem que dar um dinheirinho O dinheirinho é bom Só para lembrar Publicidade Um comercial de 30 segundos Em cadeia nacional Paga para o dono da obra Tipo 150 mil Pelo menos 100 mil Para cima Tipo isso 150 dos independentes Se for uma coisa melhor Entre 300 É um dinheirão É um dinheirão Mas assim Era mais barato Pagar 300 Do que pagar agora 2 milhões e meio É ou não é? Sei lá De repente Até na correção Podia dar a mesma coisa Mas Enfim Só para vocês entenderem Que usar sem pedir Dá merda mesmo Principalmente Se você tiver grana Principalmente Se você tiver grana Se você fez sucesso Quanto mais você faz sucesso Mais dinheiro Eles acham que você vai ter E mais forte Eles vêm para cima de você Tá? Pronto Botei mais duas pessoas Para dentro Ok Entendi Alexandre Eu tinha ficado Com uma dúvida Em relação a uma situação Que você apresentou Talvez você Nesse momento Tá tranquilo Posso perguntar E tal? Tá ótimo Pode perguntar sim Acho que a hora é boa Inclusive sim Pode ser boa Para a introdução Do novo tema É Fiquei pensando nisso Então Acho que a primeira coisa Que você falou São duas perguntas A primeira É sobre o que você falou Em relação A gerente conexos Dos Instrumentistas Do pessoal É Não Do pessoal Que toca Sim Músicos executantes Que eles chamam De músicos executantes Isso É um percentual Muito baixo Realmente Mas eu queria saber Sobre termos práticos Se vale realmente A pena Concentrar em um só E depois Redistribuir Esse dinheiro Para a galera Pelo menos Acho que foi isso Que eu entendi Do que você falou Pois é É Falei muito rápido Porque eu já estava Pressionado pela hora Eu queria Esse assunto É muito grande E a minha Quando eu terminei O meu curso de direito Eu fiz a minha monografia Sobre esse assunto Porque é um assunto grande Ele nasce aonde? Ele nasce Lá em 61 Lembra que eu falei De 1961 Quando a gente assinou A convenção de Roma Qual é o Quer dizer O direito autoral Tem um problema Assim Original Que é Os cursos de direito Ignoram Essa matéria Essa matéria Ela não é nem Obrigatória Na maior parte Dos cursos Dos bacharelados Se você pegar a grade O cara Diz assim pra você Você deve ter amigos Estudando direito Um amigo Estudando direito Você pergunta pra ele Assim Vem cá Na sua Na sua faculdade De direito autoral É obrigatório Ele assim Com uma chance De 80% De acerto Ele vai dizer Que não Que não é É uma cadeira Optativa E normalmente É uma matéria Que atrai A atenção De pouca gente Porque é uma matéria Restrita A nossa história Ao nosso meio Que ao mesmo tempo Por outro aspecto É um meio enorme Tem uma força danada O que cria na gente Uma situação Quase que peculiar Ao mesmo tempo Que permite aos malandros Fazerem todas as malandragens Que eles Que eles queriam Em 61 A gente precisava Pra falar mais Desse tratado A gente precisava Lembrar do que aconteceu Um ano antes No Brasil Um ano antes No Brasil Foi aprovada A lei do músico No final A última tela Dessa parte da tarde Eu tenho um quadrinho Com muitas leis Eu acho que eu botei A lei do músico lá Se eu não botei É fácil de achar É só botar na internet Lei do músico Ela foi Ela foi assinada Em 1960 A gente Foi uma lei Que o Juscelino Kubitsch Que assinou Pra meio tentar reverter Uma circunstância Uma dinâmica social Que era Predatória Pro músico Que era Da comparação Ao vagabundo Tem até um samba O primeiro samba Gravado na história Segundo muitas fontes Mas há controvérsias Foi o tal Do pelo telefone E esse samba Que era do Donga Conta a história De um músico Que foi preso Porque ele carregava o violão E ele foi preso Por vadiagem E muitos outros livros Relatam circunstâncias Parecidas Da época Da polícia Do Getúlio Vargas O músico Era uma pessoa Era quase que A prostituta Masculina Imagina a musicista Imagina a Chiquinha Gonzaga Como é que ela era tratada Ela foi muito grande Só pra gente entender isso também Então ele tentou reverter O papel do músico Na história do Brasil Ele tentou Criando uma organização A Ordem dos Músicos Do Brasil Ele fez a lei E a lei criou A Ordem dos Músicos Que é o conselho Regulamentador Da profissão de músico Que na verdade Não serve pra nada Não tem serventia Dentro da nossa estrutura E isso ficou anos Sendo discutido Até que recentemente 2013 Se não me engano A Ana Nancy Andrigui Finalmente libertou Os músicos Dessa excrescência jurídica Que no entanto Tinha um sentido De valorizar o músico E aí em 61 Vem uma Essa legislação internacional Na verdade É um Não é Não dá pra chamar de Um tratado não é lei Um tratado é um tratado É um acordo De intenções Entre países E aí esse acordo Diz Para os países signatários Olha Nós Quer dizer Os países signatários Dizem entre si Nós nos comprometemos A criar Leis de proteção Aos intérpretes Nos nossos países Só que a forma Como foi redigido isso Na tradução Em português Feita Que foi feita Pelo representante Das gravadoras Que acompanhou O diplomata Essa história Eu levantei Eu fui ver Toda Toda documentação A vida Em torno Da assinatura Brasileira Esse tratado E o que se comentou Pelos especialistas E tal Foi A diplomacia Ninguém entendia De direito autoral No Brasil E ainda é Meio assim Hoje em dia Você encontra Um juiz Ou outro Que sabe Um pouquinho A maior parte Das pessoas Não entendem nada Isso é péssimo Pra gente Mas enfim É assim É assim É o que temos Pro jantar E aí na época A saída Pra eles E aí esse executivo Da gravadora Se ofereceu E ele foi junto Com o nosso diplomata E lá na reunião Lá em Roma Ele se oferece Pra criar Uma tradução Em português E nessa tradução Do original Que falava em Phonographic producers And performers Performers Tem uma tradução só Que é de intérpretes O performing rights São os direitos De interpretação A performance É a interpretação E o que se aprovou Nesse documento Nas três línguas Oficiais Que eram O inglês O francês E o espanhol Se não estou enganado Foi a proteção Ao artista Intérprete E ao produtor Fonográfico No Brasil Na hora que fizeram A tradução Acharam por bem Esse cara Se não estou enganado Já prevendo A minha indução Foi essa A minha conclusão Na dissertação Foi essa Ele já estava Antevendo Porque foi dele A proposta Nos momentos seguintes De criar uma divisão Entre duas figuras Diferentes A figura do intérprete E a figura Do músico executante Que na verdade Queria Digamos assim Circunscrever A um nicho Muito menor A maior parte Dos titulares Conexos Não sei se você Está me acompanhando O que ele fez Ele falou Bom, eu sei Que o intérprete Na época O grande intérprete O intérprete principal Era um ativo Da gravadora A gravadora Tinha castings Hoje em dia Voltou a ter um pouco Mas até um certo Momento da história Praticamente Só havia isso Se você Para você virar Um cantor Para você virar Um intérprete Contagrada Você tinha que ser Contratado por uma gravadora E essa gravadora Então tinha Ela podia usar O próprio direito Conexo Do intérprete Principal Como uma Massa de manobra Uma forma De remunerar Melhor o seu Intérprete E aí O que esse cara Bolou E conseguiu fazer Ele criou Uma categoria Extraordinária Ele criou Uma categoria De titular De direito De titularidade De direito Conexo Que não existe Em nenhum lugar Nenhum outro lugar No mundo Embora exista Nos Estados Unidos A figura do Featured artist O featured artist Que teria Uma tradução Como intérprete Principal Ele se distingue Mas não em termos De remuneração Até porque nos Estados Unidos Não há Os Estados Unidos Não assinou O tratado de Roma Ou seja Lá Eles só recebem Direitos conexos Eles pagam Muito pouco Porque eles passaram A pagar lá na frente Em função De outras legislações Por pressão Do sindicato Essa é uma história Complicada Que a gente teria Que entrar Numa outra aula Mas O que que acontece Eles Onde existe A figura Do músico executante No resto do mundo Ela não está Atrelada A remuneração Autoral A remuneração Por direitos Autorais E esse cara Esse pilantrão É um pilantrão Esse cara fez isso De propósito Ele pegou Ele sabia Que essa seria A maior massa De titulares De direitos conexos Ele circunscreveu A essa Essa outra titularidade Chamada de músico executante E criou Essa proporção Que você conhece Que é de 16,6% Sobre um terço Que é como a gente faz A nossa partilha No Brasil Que não está Estabelecida em lei Aliás Somos dos poucos países Que não estabeleceu Em lei A divisão Entre autorais E conexos O que é péssimo Para a gente Péssimo Para a gente E intérpretes E aí A minha recomendação O que eu quero dizer É o seguinte O que você não pode Deixar de fazer É achar um jeito De se colocar Na posição Do intérprete Principal O intérprete Principal Não precisa ser um só Podem ser dois ou três Mas se você tiver Assim O que eu quero Eu chamei atenção Para um esforço Que eu quero Assumir com vocês Aqui Que é um esforço inócuo Ou seja Um esforço Que não dá em nada Que é o esforço De você ficar listando Nessa Porque Porque eles fazem Uma simulação Uma hipocrisia Do sistema O sistema Ele faz você pensar Que tem alguma relevância Você listar lá Quem tocou com o Ica Quem tocou o Ogogo Quem tocou o Tamburim Para botar lá Os 25 músicos Que vão dividir O percentual De músicos executantes Ele não te informa Que o percentual De músicos executantes É o de 16 Todos aqueles músicos Dividem 16,6% Sobre um terço Do que se arrecada Para aquela música O que significa Menos de 5% Para dividir Para todo mundo Ou seja É tão pouco Que dá para cada um Que eles inclusive Faziam até Acho que eles continuam Fazendo assim A distribuição Do músico executante É anual É uma distribuição Extraordinária Porque eles precisam Esperar acumular Dinheiro Para poder ter Algum significativo Para as pessoas Na verdade Foi uma sacanagem Que fizeram E eles fizeram Meio em contrapartida Eles meio que Venderam o peixe De que aquilo Estava sendo No esteio Na reboque Daquela valorização Do músico Que veio Com a ordem Dos músicos Ele fez uma média Com os músicos E fudeu com todo mundo Desculpe o termo Está sendo gravado Não dá para botar Um pi nesse lugar Não né Isabela Acho que não pode Mas enfim Ele deu uma carcada Em todo mundo Mas era sobre isso Que eu falava Iru Você tem uma outra pergunta Fala para mim Por favor Tenho sim Na verdade até duas Mas vou ser bem breve Você estava falando Um pouquinho Sobre Sobre cover E tudo mais Sobre medley E eu produzo E gosto muito De sampliar E o sample É uma discussão No meio do rap E principalmente No meio da indústria Autoral E tudo mais No mundo geral Todas as questões De direito autoral É No mundo todo Isso mesmo E como Enfim Pessoa Enquanto rapper Enquanto pessoa Que faz parte Dessa cultura Eu acredito Que o sample Ele acaba Se transformando Em uma nova Ele se transforma Ele vira uma nova música Um novo produto E aí nesse sentido Eu queria saber de você Pensando que Na realidade que a gente vive Que muitas das vezes Não dá para você Entrar em contato Com um artista Você coloca o sample Ali meio escondido Também para o algoritmo Não pegar E uma série De outras questões Sim Existe alguma maneira De dentro do ISRC A gente colocar Porque Quando eu estava estudando Eu vi que tem como Você acreditar O artista Como se você Estivesse fazendo Um medley Você sumiu Seu som Desapareceu Para mim Voltou? Está me ouvindo? Agora voltou Agora voltou Você disse que Eu queria acreditar Quando eu estava estudando Eu vi que tem como Você acreditar Como se fosse um medley Como se você Estivesse utilizando Aquela batida ali E como é um novo fonograma Um novo produto Você gera um novo ISRC E aí eu queria saber Se isso valeria Nesse sentido Como De alguma maneira Um acordo Eu preciso que você volte De novo a sua pergunta Porque você falou assim Eu queria saber E você sumiu de novo Está falhando o seu áudio Eu queria saber Se existe alguma maneira De acreditar Dentro do ISRC O sample Acreditar o artista Para indicar Que a gente está Utilizando aquele sample Porque assim Na história do rap Isso dá uma série De problemas E as músicas Acabam caindo Eu dei exemplo Do Django Mas tem exemplo Recente do Xamã E de outros artistas também Mas conforme Eu estava estudando Eu vi que tem como Você criar um ISRC Como se você estivesse Fazendo um medley E aí eu queria saber Se esse tipo de ISRC Valeria Nesses casos Do sample Quando você usa Um trecho Ou algum instrumento De um outro cantor Deixa eu te Eu acho que posso Te esclarecer Talvez a gente Tome um bom pedaço Mas assim Essa segunda parte Está um pouquinho menor A gente vai ter mais espaço Para umas perguntas E aí eu já aproveito Para essa sua pergunta Que é muito interessante Aliás a sua pergunta É ótima E eu imaginei Que eu fosse encontrar Vários Que nem você Que fizessem rap Porque eu sei Que o mundo do rap É isso Tem muito Disso E eu sei Que é um exercício Comum E eu quero te contar Então uma historinha Rápida Eu fiz o meu primeiro Laudo em 1995 Eu acho que você Não tinha nascido ainda Pelo que você Aparentou para mim Você não tem ainda Essa idade Ou talvez você tenha Essa idade Mais ou menos Eu em 99 Fiz o meu segundo Laudo O meu segundo Laudo Você deve ter ouvido Falar na dança A dança da motinha Você conhece A dança da motinha Conheço sim Eu respondi no chat Conheci Ah tá Eu não estou olhando o chat Você não conhece A dança da motinha ainda A dança da motinha É um dos primeiros Raps antigos Assim essa classificação Do que é rap Do que é funk A classificação estilística Quer dizer Se você mergulhar um pouco Na musicologia Você vai entender Que ela tem Uma série de limites Assim O Carlinhos Brown É rock Por que ele foi fazendo Rock em Rio E quem é que pode dizer Que não é rock Quem é que tem Essa autoridade Quais são os elementos Básicos Onde é que está escrito Em ferro Que tem que Para ser rock Tem que ter isso Ou não pode ter aquilo Todas essas classificações São parciais Mas enfim Isso é um problema secundário Na nossa questão Eu quero antes de tudo Chamar a sua atenção Para um problema grave Daquilo que você falou Que é Quando você falou assim Não, mas eu posso resolver O sample Eu posso resolver isso Como se fosse um medley O medley Ele é Por definição A integração A um fonograma só De várias obras Toda vez que você Integra Você faz uma Você quer A gente lembra Aqueles Das marchinhas de carnaval Que tinham lá Três marchinhas emendadas Uma na outra O cara começava Olha a cabeleira Do Zezé Depois ele ia Para a mamãe Eu quero Depois ele ia Para a terceira Aquilo Aquela união Das três Marchinhas Diferentes De autores diferentes Num fonograma só A gente chama Isso de medley Ou popurri Que escreve como P-O-T Purri Potpurri Mas a gente fala Pupurri Enfim Tem um nome Que se quiser dar Mas é uma integração De obras É um fonograma De qualquer forma Essa integração Vai significar Que esse medley Ou esse popurri Vai gerar Quando você fizer O registro dele No sistema ECAD No sistema de direitos autorais Que aliás A gente nem deve Chamar de registro A gente deve Falar de informação Quando a gente Vai informar Sobre esse fonograma No sistema ECAD Ele vai gerar Para você Um ISRC só Porém será Um ISRC Que conterá Pelo menos Digamos que São três obras Terá três ISW6 Ele vai ter Três registros De obra Três documentos Relativos A obras diferentes Integradas Num só Um fonograma Isso é o que significa Você ter Três O que eu quero te dizer É que embora Eu queria fazer Uma resposta Um pouco mais ampla Mas eu temo Que a gente não vai ter Esse tempo Porque acho que Vocês leram lá Eu tenho Meu passado É de sociologia Antropologia E ciências sociais Quando a gente Lembra que A primeira tela Que eu botei De todas aqui A gente está falando Do direito O direito é A consolidação De consensos De acordos São acordos Aí você fez Uma menção Muito pertinente Muito bem colocada Para Obrigado amor Estou ganhando um café Aqui da minha querida Esposa linda Obrigado meu amor É Quando a gente Quando a gente Eu perdi o fio da merda Espera aí Eu estava falando Do medley Ah eu estava falando Do meu passado De antropólogo E eu lembrei Da tua observação Como no meio Do rap Nós fazemos assim Há uma discussão Nesse meio Há uma discussão E é claro Que todas as reconfigurações Do direito Nascem dessas discussões Então essas discussões São super pertinentes Elas precisam acontecer Mas elas precisam acontecer Em muitas dimensões E elas nem sempre Acontecem em muitas dimensões E um exemplo disso É essa discussão Que eu vou Assim muitos anos atrás Lá na época Da CPI do ECAD Da qual eu tive a sorte De participar Como assessor Do Randolph Em que a gente Encontrava Com muitos Propagadores Do Creative Commons Que talvez vocês tenham Ouvido falar Que é uma coleção De licenças Que é disponibilizada Aqui no Brasil Através da Fundação Getúlio Vargas E da Fundação Creative Commons Que é digamos Uma proposta Entre aspas Antropológica Que diz Mais ou menos Nesse sentido Que tenta valorizar Especialmente Aquele aspecto público Aquela dimensão pública Do direito de autor O direito de autor Sim tem uma dimensão pública E é por esse motivo Que o direito É temporário O direito não é temporário Por outro motivo Ele é temporário Para que você Traga logo Para a população Aquilo que você criou Porque a gente quer A sua criação No canneiro Nós queremos A sua novidade Para a gente Usufruir de mais cultura Ao mesmo tempo Você ganha um prêmio Da população Da sociedade Que é Um privilégio temporário Para que a sua criação Te dê Renda monopolística O termo oficial É esse O termo em economia É esse Então Quando a gente Tenta olhar Para o Medley Olhar para essa Inclusão de samples Num só fonograma E tenta Simplesmente Suprir o sistema Com uma necessidade Com uma alternativa O que você está fazendo Na verdade Porque o sample Não é O sample não Representa uma obra O sample é Uma digamos Uma nova Formatação De uma unidade Do tijolinho O que é tijolo E o que é parede O que é tijolo O que era tijolo Até o sample O que era tijolo Era uma nota Eu tinha lá Uma nota dó Eu tenho um piano aqui Eu tocava uma nota dó E eu somava Essa nota dó A nota ré E eu tinha então Um intervalo E com isso Eu criava Uma informação melódica Se eu criasse Três notas simultâneas Eu estaria fazendo Uma informação harmônica Criaria uma outra Informação Musical A qual eu Sustentaria a minha melodia Criando então Um ambiente harmônico E dando uma certa característica Esses eram os meus tijolos Meus tijolos Eram as notas Formando melodias E formando acordes Que davam sustentação A essa melodia Aí a gente entra Numa nova fase A gente Digamos Desconsiderou Todas as escalas Especiais Que Nasceram no mundo Muitos anos antes Até da escala temperada Ocidental Europeia Que são as escalas Dos timbres Percussivos Africanos As escalas Asiáticas Milhares São centenas De escalas Disponíveis No mundo Que a gente Deixou de lado Em prol Da cultura Hegemônica Da cultura Maciça Que foi Bombardeada Em nós Pelos americanos E especialmente Pelos estadunidenses Que são os grandes Beneficiários Desse grande Cartel Mediático No mundo Cartel do Entretenimento É Hoje em dia Tem uma parte De capital Alemão E japonês Mas ele é Predominantemente Inglês E estadunidense Esses caras São os grandes Beneficiários Da indústria Da comunicação E esses caras Bombardearam A cultura deles Para que a gente Consumisse Michael Jackson E não eles Consumissem Caetano Então Em torno Dessa Digamos assim Dessa predominância Desse sistema A gente desconsiderou Outros elementos Aí surgiu Esse momento Novo no mundo Em que a gente Deu voz A gente deu voz Houve uma Um reposicionamento Desse cantor O cantor Não Digamos Que tinha Que usou Simplesmente Dos seus De suas Prerrogativas Ritmos Do seu Da sua vontade De falar Do jeito que ele quisesse E houve um espaço De mercado Para que ele Fosse projetado A outros universos E a música A gente Eu acho péssimo Chamar de música De periferia Porque não há música Que não tenha sido De periferia Um dia Ao mesmo tempo Tem aquela Que nasce Lá em Berço de Ouro Como a Bossa Nova E outras Como Mas assim Aí tem o jazz Que nasceu na periferia Mas se tornou Aí ele foi incorporado Essa discussão É enorme E não é ela Que eu quero ter agora O que eu quero ter agora É uma discussão Que é pragmática Do direito de autor Que chama obra De obra Que chama Componentes de uma obra De componentes de uma obra Componentes assim Tijolos de uma obra O que você usou Para compor a sua obra Você usou A língua portuguesa Você usou O dialeto Da sua região Você usou Expressões De gíria Do seu grupo Você usou Bateria eletrônica Você usou Elementos Que formaram Que fizeram Que juntos Fizeram Com que a sua música Tivesse a personalidade Que tem O que eu quero Chamar a atenção É que quando você Traz uma outra obra Para integrar A sua obra Original Você de fato Precisa mostrar ela Com toda a sua consistência Um sample Se você Estiver me contando Assim Puxa Eu estou usando Estou tratando Esse sample Como obra Como uma forma De driblar Minha necessidade De pedir autorização De uso Desse sample Já que eu fiz Esse sample Extraí Esse sample De um pedaço De uma obra De alguém Aí eu queria Te contar Essa história Desse segundo laudo Que eu fiz na vida Que foi sobre O dança da motinha O dança da motinha Foi nada mais Do que um cara Um cara pegou Um disco De um DJ Que fez um LP Com bases rítmicas Para funk Para rap Essas coisas Esse cara Pegou esse disco Botou em casa Gravou em cima A dança da motinha E lançou no mercado Como se fosse dele É claro Que o dono Dos samples Originais Foi atrás Do direito dele E ele foi atrás Porque o dança da motinha Estourou Foi um sucesso Ganhou dinheiro Aberto E é claro Que o cara Que fez o dança da motinha Teve que pagar Um dinheirão Para o cara Que fez o samples Que ele usou Então assim Disfarçar samples Tem um problema grave Quando você Cria um sample Hoje em dia Muito Não é difícil Você encontrar Principalmente Sociedades europeias Que protejam O seu conteúdo Com uma coisa Chamada marca d'água digital Você talvez tenha ouvido Falar nisso São informações De autoria Que ficam Impregnadas Dentro da informação musical Que não são audíveis Para nós Mas para a máquina Que está preparada Para ler aqueles sinais Ela vai ler E por exemplo Aquele software Do Google Ele lê um bocado Desses Desses indicadores Não é à toa Que de vez em quando Um vídeo cai No Youtube Cai porque Dá a indicação De que você está usando A obra de alguém E esse alguém Vai lá e reclama E diz Eu quero que tire do ar E eles vão e tiram Porque a legislação deles Não permite Eles não esperam O final de um processo O que a legislação brasileira permite Eu não sei se eu te respondi O que eu quero te dizer É não faça isso Que você está pensando em fazer Não Não tenta transformar Eu tenho uma dúvida Não tenta transformar em sample O que é só um sample O sample Na verdade vai ser tratado Pelo advogado Lá do cara Que for se sentir prejudicado Ele vai ser tratado Como um pedaço Da obra Um pedaço Pertinente E valorado E ele vai te ferrar Ele vai te ferrar E você não escapa Da acusação Agora Tem uma solução Para isso Eu queria te dizer Isso aí Antes de te passar a palavra Tem uma solução Muito simples Muito simples E barata Para você poder usar o sample O que você quiser Você sabe que existe Uma associação Eu vou falar dela Daqui a pouquinho Na próxima tela Aqui na frente Chamada União Brasileira de Editores de Música A UBEM A UBEM Digamos assim Reúne todas as principais Editoras de Música Do Brasil Essas editoras Elas têm Não só elas Mas também A associação Dos produtores fonográficos Os produtores fonográficos No Brasil Se reúnem Em duas grandes associações A BMI Que é dos independentes Entre aspas Porque tem alguns Que são bem grandes E tem Hoje em dia Eles mudaram de nome Eles se chamavam A BPD Hoje se chama Associação Pro Música Que são as majors A Universal A Warner A Sony E etc Essas duas associações E também a UBEM Eles têm uma tabela de preços Eles têm tabelas De usos Mas eu queria entrar Nesse assunto aqui Primeiro Eu preciso entrar Num assunto grande Para poder falar mais disso Então quando você vai usar Quando você quer gravar Coisas dos outros Você é rapper E você quer E tem o direito De ter essa pretensão É legítimo Que você queira fazer A sua música Usando samples de terceiros O que você vai fazer? Você vai entrar Em contato com a UBEM Porque provavelmente Muito provavelmente A não ser que você tenha Usado esse sample De um cantor de periferia Um cantor que ainda não entrou Que não é um cara de mercado Aí você vai ter que achar Esse cara Mas se você está pegando De um cara consagrado A chance dele estar Dentro desse universo Das duas associações De gravadoras E dessa associação De editoras É muito grande Essa associação De editores Cobre 99% do mercado E a associação De gravadoras Cobre um percentual Enorme de gravadores Então você vai pegar O sample De um cara Que está no mercado E você Pô, essa batida Aqui está ótima Eu quero usar No meu rap O que você vai fazer? Você vai ligar Para os caras E vai dizer assim Eu quero usar Esse trecho De três segundos Ou de cinco segundos No meio da minha música E eu quero fazer Eu quero pagar Uma citação O que é uma citação? É um modelo de contrato É um contrato Em que você reconhece Que vai usar Aí tem lá Uns limites Eles colocam Tipo 30 segundos Se não me engano Sabe quem fazia muito isso? O Gabriel Pensador Que é um rapper conhecido Que ele já Eu não vejo mais ele Por aí muito Mas eu acho que ele Ainda está nativa Mas ele teve muito nativa Durante muito tempo E ele fez muitos raps Citando terceiros E ele pagava Porque cada citação Custa Se não me engano 4% do total Então pensa só Você é o cara Que teria 100% Você é o autor Se você criasse tudo Só seu Você teria 100% Mas você quer citar Quatro músicas diferentes Você pagou 4% Para cada um Que seja 5% Você deu 20% Você continua com 80% E você se livra De ter uma dor de cabeça enorme Você se livra De perder o 100% Porque se esse cara Resolve entrar e dizer E alegar Que você só fez sucesso Por causa do sample dele Que você usou sem pedir Ele te ferra Um juiz Dá uma decisão favorável Ele vai ter todo o direito De fazer essa ação Ele vai ser bem ouvido Os juízes vão entender Que ele tem razão E você vai perder essa ação Quer dizer Vai perder A gente não sabe Vai que tem um juiz Super moderno E super diferente Mas provavelmente não Porque a legislação Diz que ele tem razão Que o protegido É o autor E você como autor De obra derivada Seja ela Uma adaptação única Ou incluindo essa obra Num medley Ou num pupurri Como você queira chamar Porque ela sofrerá Uma adaptação Até para entrar Nesse medley Então será uma adaptação Necessariamente Você como autor Da adaptação Você tem necessidade De ter autorização Desse autor original Você não adianta Creditar no ISRC O crédito no ISRC Não é crédito Não é o crédito Para fins do direito moral O direito moral Exige que você Na publicação Indique o nome do cara O crédito do ISRC É para você organizar A vida financeira Daquele fonograma Então você vai ter Que botar o nome dele ali Você vai ter que botar Dando o crédito dele Daquilo que ele merece Se você pegou Um pedaço da obra Do cara para usar Você tem que citar A obra do cara E o fonograma do cara Você tem que usar Você citando Os ISRCs E ISWCs Que você tiver usado Aquilo vai ser Obviamente Com autorização deles Para fazer o que você fez Cara Eu sei que parece Assustador Mas não é A questão é que Dá para fazer Dá para fazer Obviamente Dá um trabalho E se você tiver Uma forma de organizar Esse trabalho para você Através de uma produtora Muitas vezes Uma gravadora Pode valer a pena Para você Se você realmente Basear toda a sua produção Em releituras Eu acho que é Super pertinente Tem que ser usado Agora dentro do universo De proteção autoral Que eu acho que a gente Deve manter Porque uma coisa Não se confunde com a outra A dificuldade de você Produzir Ou de você Obter autorização É um assunto É um problema Um problema Muitas vezes grave E aliás A nossa lei Piora esse problema Porque ela não tem Um tratamento Porque a gente chama Na doutrina De obra órfã O que é obra órfã? É aquela obra Cujo autor Você não sabe quem é Você não consegue descobrir Você vai Você cata Futuca 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 E o cara não aparece Nas legislações estrangeiras Quando você demonstra Que você fez um esforço grande De descoberta daquele autor E como é que você demonstra Esse esforço Você manda um e-mail Para a associação de editores Porque isso aliás Você pode fazer aqui No Brasil Você manda um e-mail Para a UBEN Para a União Brasileira De Editores de Música E pergunta para eles Por favor Senhores da UBEN Gostaria de saber Quem é o autor Dessa obra tal Porque eu gostaria De fazer uma versão Da obra dele Ponto O que eles fazem? Eles mandam esse e-mail Para os editores deles E eles perguntam assim Eles pedem Que os editores Eles levantem o dedo Digo assim Ah, quem é que Ah, sou eu Que estou representando Esse autor Beleza Aí bota você em contato Eles normalmente Vão te dar um desses preços De tabela Que normalmente É um preço razoável É bem em conta Em conta sim É claro que esse em conta Às vezes tem diferenças Tem Vai ter Para alguns Vai ser mais em conta Do que para outros Para alguns Vai ser impossível Mesmo sendo em conta E para outros Mesmo que seja caro Vai ser em conta A gente sabe Que isso é relativo Mas de qualquer forma Assim é um preço Que não é exacerbado É admitido Como um preço razoável Por exemplo Eles cobram Para uma produção Independente De mil cópias Vocês devem Já ter testado Esse preço Eles cobram Alguma coisa Em torno de Quinhentos Seiscentos reais Para você autorizar Mil cópias De um determinado De uma determinada De uma determinada Reprodução Isso é Dentro de um projeto Artístico Um projeto cultural Um preço dentro Administrável Você pede lá Num edital Oito mil Dez mil Para produzir um CD Você consegue encaixar Quinhentos reais Para autorizar A obra que você quer verter Se você quiser verter Dez obras Já fica diferente Já fica pior Mas enfim Aí você também vai fazer Um projeto Que não vai ser de dez mil Você tem que fazer Um projeto maior Enfim Iru Eu espero O Spotify é o mesmo processo Perdão Eu vou falar de Spotify No final dessa história aqui E eu vou abrir Para essa pergunta Que é muito boa também Mas eu preciso falar Desse pedaço aqui Antes de entrar No assunto Spotify Eu já vou falar dele Daqui a pouquinho Não vai demorar não Eu tenho menos telas Eu tive oito telas Na primeira parte Acho que eu tenho Seis ou sete nessa É bem mais rápido Mas é importante Eu falar desse assunto Agora Para vocês entenderem O resto da história Vou complementar tudo E eu quero entrar Logo nela Antes do nosso tempo Avançar demais Então olha aqui Começando Primeira tela Na primeira parte Do curso Eu falei de vários conceitos Gerais Do conceito de autoria Do conceito de interpretação Direito de autor Direito conexo Dimensão moral Dimensão patrimonial Dimensão privada Dimensão pública Limites do direito Eu falei de várias coisas Que são Digamos assim Os elementos básicos Do direito de autor Do direito autoral Porque o direito de autor É só o do autor mesmo O direito autoral Ou os direitos autorais Eles vão se remeter A todo o universo De criadores Que são os autores E também os intérpretes E os produtores fonográficos Aí Num determinado ponto Eu falei sobre os direitos Patrimoniais Que são dinheiro Que vocês vão receber E a gente precisa agora Visitar um pouquinho Como é que nasce Esse dinheiro Como é que é a fonte Desse dinheiro Qual é a fonte Desse dinheiro A fonte desse dinheiro Tem a ver com os usos Que forem feitos Na sociedade Pelas pessoas Que vão ouvir A sua obra Vão No caso da obra musical De vocês Mas Isso pode ser Uma obra fotográfica Pode ser uma obra De artes visuais Pode ser obra Tem obras De muitos tipos Diferentes Inclusive a lei Nem fecha Se vocês inventarem Um tipo de obra Diferente Não vai deixar De ser considerada obra Porque vocês inventaram Assim A lei permite Que outras obras Sejam criadas Outros tipos de obra Então Mas Em geral Na música A gente tem Dois Duas grandes Dois grandes gêneros De utilização Esses dois Grandes gêneros São chamados De Usos em Reprodução E os usos Em comunicação Pública Isso é muito importante Para a gente entender O lado de lá Quer dizer A gente Até agora Estava falando Do lado de cá Do lado do criador Agora a gente Está falando Do lado do usuário O cara que pega Sua obra E faz usos E desses usos Ele extrai renda E uma parte Dessa renda Ele tem Por obrigação Legal Te remunerar Por que ele tem Por obrigação Legal De se remunerar Porque na própria lei Uma das proteções Uma das garantias Que o autor ganha É o de participar Economicamente De todos os usos Que forem feitos Da obra Que ele criou Todos Ele participa Isso se chama A gente dá o nome A isso De um princípio Da participação Econômica Necessária Muitos usuários Odeiam isso Os americanos Os estadunidenses Odeiam isso Tem vários empresários No Brasil Que adotaram Essa leitura Estadunidense E também odeiam isso E eles dizem assim Que absurdo Que eu não posso Comprar os direitos Das pessoas É Você não pode comprar Você pode Obter uma sessão Uma sessão Que no entanto Está vinculada Aos usos específicos Que você indicou Ali como cedidos E você está restrito Aquilo que tiver escrito Lembra Do princípio Da autorização Prévia e expressa Se não tiver Escritinho ali O que você autorizou Seja por uma Autorização convencional Que é aquela Que eu recomendo Que vocês façam Sempre que vocês puderem Poxa Tem alguém Vindo usar o seu rap Numa produção Você tem uma camaradagem Com o cara Você tem a chance De dizer para o cara Sim Você precisa Que eu ceda Os meus direitos Para você E se ele te disser Não, eu não preciso Que você ceda Você fala assim Então eu vou te assinar Uma autorização Você pode tomar Iniciativa Você não precisa Pegar o contrato Que ele redigiu E assinar Você pode E deve Propor a ele Um contrato De autorização Pode e deve Não é nada difícil Tem gente que diz Ah, mas eu não entendo De direito Cara A Adriana Deve lembrar disso Eu dava Quando dava aula Lá na UF Em 2013 Eu nem tinha começado O curso de direito ainda E eu dizia A gente é capaz De escrever Uma autorização É só a gente saber O que a gente está fazendo O que a gente está fazendo A gente está autorizando o que? Eu estou autorizando Que a minha música Seja colada no vídeo O nome técnico Disso é de sincronização Então eu vou dizer Isso num texto Vou escrever assim Eu, Alexandre Autorizo você A colar A minha música O meu fonograma Cujo título Tem o mesmo nome Da obra Tal A colar Essa música No vídeo Tal que você vai produzir E vai lançar No dia tal Pronto Eu estou deixando Expressa a minha autorização Minha autorização Está prévia Anterior Ao ato De colar a música No vídeo E eu estou deixando Bem claro O uso que eu quero No entanto Os grandes usuários A TV Globo As produtoras de cinema Eles não usam Esse tipo de De contrato Eles usam contratos Muito mais Benéficos a eles Porque eles contratam Grandes advogados Pagam caro Para esses caras E esses caras Redigem contratos Que são bons para eles Porque esse é o papel Do advogado O advogado Vai redigir Um contrato bom Para ele Ele não é o juiz O juiz tem que ser equilibrado O advogado não O advogado tem que Tem que atender Ao interesse daquele cara Que está contratando ele Aí as pessoas não entendem Que advogado pilantra Às vezes pilantra não é ele Às vezes pilantra é o cara Que está contratando ele Ele tem o papel Ele tem Não é só o papel Ele tem a obrigação Tem muita gente Que não entende isso Eu não entendia Eu não entendia Eu chamava A gente dizia assim Que advogado pilantra O advogado de um pilantra Ele é obrigado Pela OAB Ele perde a carteira De advocacia Ele passa a ser proibido De advogar Se o cliente dele Demonstrar Que os pedidos Que ele estava fazendo Eram pedidos legítimos Lícitos E o advogado Não estava fazendo Ainda que esses pedidos Causassem um mal danado Para terceiros Ou seja Às vezes a gente pega Um contrato desse E fala assim Pô esse contrato Vai me ferrar Mas esse contrato Foi redigido Pelo advogado dos caras E a gente não tem Às vezes O posicionamento A gente não tem coragem Mas eu acho que A turma da música Tem coragem O artista tem que ter Essa coragem E a turma do rap Então tem que ter Mais coragem ainda Eu acho que O que marca A música de vocês É cara É a coragem É botar para fora O que vocês pensam É inclusive Terem essas discussões Sobre se vale a pena Se é pertinente Ou não Usar samples Dos outros A gente tem que Poder botar para fora A necessidade De a gente dizer Não, eu não quero Te autorizar isso tudo Eu quero te autorizar Só uma parte É claro que o outro Vai dizer assim Ah, então eu não vou Usar sua música Então você tem que ter Peito de dizer Então beleza Então não usa Então vai usar Música de um mané Qualquer Que tope qualquer coisa Porque eu não vou topar Assim Se você não entra Numa negociação Disposto a abrir mão Do negócio Você já perdeu Você já perdeu Porque o negociador Ele é craque Em descobrir Se você está com medo De perder o negócio Então enfim O que eu quero dizer É Os usos de reprodução E os usos de comunicação Pública São diferentes São essencialmente diferentes E eles Os dois Eles partem de Digamos assim São modalidades Que a sociedade Tem A gente tem Usos A gente tem Dinâmicas sociais Que fizeram com que a gente Consumisse música De certos modos E esses modos São classificados Em diversas espécies Mas essas muitas espécies Elas se agregam Em dois grandes gêneros Esses dois grandes gêneros São O gênero de reprodução E o gênero de execução Pública De comunicação pública Dentro dos quais Dentro do qual A execução pública É talvez a mais bombada De todas A execução pública É aquela que o ECAD cuida O ECAD cuida De uma das espécies De comunicação pública Mas eu quero falar De uma e de outra Rapidamente Um pouquinho Eu dei uma certa volta Para falar dos contratos Que eu acho que é importante Mas eu quero falar Desses Desses usos Em reprodução O que caracteriza O uso em reprodução O uso em reprodução É caracterizado Pela criação De uma cópia Quando você grava Música de alguém No seu novo rap Você está produzindo Uma nova cópia De uma música Que já existe Ainda que seja Uma cópia adaptada Uma cópia Se você pega Um pedaço De um fonograma De alguém E tira um pedaço E coloca no seu rap Você está fazendo Uma reprodução De um pedaço Daquele fonograma Que já existe Um fonograma Pré-existente Quando você Está na internet Você ouviu Uma música Lá no Spotify Ou então No Youtube E você clicou E fez o download Para o seu computador Você fez Uma reprodução Daquela Daquela música Que está lá Você não tirou A música de lá A música não saiu De lá E veio para o seu computador Ela continua lá Para servir outros E você criou Uma cópia No seu computador Toda vez que se cria Uma cópia De uma obra Você cria Uma reprodução E aí as reproduções Quando você estiver Em dúvida Se isso é comunicação Pública Ou se isso é Reprodução Você pensa Cara, está acontecendo Uma cópia Para eu poder Para que esse uso Esteja acontecendo Se você concluir Que sim Por exemplo Quando eu boto Para tocar Uma obra No Youtube Eu não preciso Nem gravar Fazer download Basta que eu coloque Para tocar Quando eu coloco Para tocar Estará acontecendo Uma cópia No seu HD Ainda que você Não possa reter Se você não fizer O download Você não guarda Ela no HD Mas ela está Sendo feita Então ela será Classificada Como uso Em reprodução Embora no Brasil A gente tenha Uma interpretação Um pouquinho diferente Vocês vão ver já já A outra forma De comunicação A outra forma De uso Consagrada A outra O outro grande gênero De uso É o uso Em comunicação pública A comunicação pública Acontece de muitas maneiras Por exemplo Uma peça de teatro Quando ela é apresentada Para o público Acontece uma comunicação pública Da espécie Representação É uma representação Uma obra dramática Uma obra dramatúrgica Ela é representada Num palco Uma obra de balé Uma obra coreográfica Que é uma obra de balé Ela é representada Para o seu público Um show de música Já vai ser chamado De execução pública É uma execução pública Da obra em si Numa atuação ao vivo Música ao vivo O ECAD tem toda uma série De regulamentos Para tratar da música ao vivo Você também pode pegar Dar o CD e botar para tocar Botei o CD lá Ou então você ao vivo Bota para tocar Uma parte do CD Você faz festa Você é DJ Bota lá Faz uns scratches Bota o CD para tocar Enquanto você canta Enquanto você faz poema Enfim Você é um artista multimídia Está lá no palco Botando CDs para tocar Ao mesmo tempo que você canta Você está fazendo as duas Você está fazendo A execução pública Tanto ao vivo Quanto dos fonogramas Que você está usando Então a execução pública Ela é especificamente Relacionada ao uso Para o público De obras Musicais Litero musicais E fonogramas Nos palcos Através de Rádio difusão Rádio difusão São todas as emissoras Sejam elas Por rádio difusão Ou seja Por antena Ou por cabo Ah mas eu tenho net A net chega pelo cabo Não faz rádio difusão Só que pela lei Essa rádio difusão Ela é um conceito amplo Ela se Ela abarca A TV a cabo Ou seja O que estiver passando Na net O que estiver passando Na globo O que estiver passando O que estiver sendo Rádio transmitido Vai ser Uma Uma execução pública E incidirá então A cobrança do ECAD O ECAD vai lá Vai bater na porta Vai dizer Aí TV Globo Você está gerando Um lucro X Pela tradição internacional Nós Coletamos A títulos de direitos De direitos autorais Para os Titulares de obras musicais Literas musicais E fonogramas O percentual de 1,5% 2,5% Eles gostam Sempre de 3% Mas eles já Eles cobram Às vezes 5% Às vezes cobram 10% Às vezes cobram menos Se você Chorar o suficiente Se você Como usuário Puder chorar O suficiente Você consegue Preços Percentuais Mais moderados E existem Outras formas De cálculo Também do ECAD Mas a gente Não vai dar tempo De a gente entrar Nesse universo Que é regido Pelo regulamento De arrecadação Do ECAD Está lá no site É só baixar E dar uma estudada Boa Não é fácil Não é simples Não é óbvio Parece que eles Querem a necessidade De um intérprete Sempre assim Mas você consegue Descobrir no final Das contas Então eu coloquei Aqui seguindo Com a minha Assim dei pra vocês Esse panorama Dos dois grandes grupos De usos Que vão gerar dinheiro Para vocês E eu coloquei Os dois grandes intermediários Que ficam normalmente Entre vocês Criadores E o mercado Esses dois caras São o editor E a gravadora E aí eu fiz Essa pergunta Editor Você precisa de um? Quem que quer Responder isso aí? Quem que acha Que sim Quem que acha Que não? Ninguém me responde Tá todo mundo aí? Tem alguém em casa aí? Oi, 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 Alexandre É tudo certo aqui? Tudo bem aí, né? Tá todo mundo dormindo mesmo É assim mesmo É assim mesmo Eu tô vendo aqui Três Ah, tô vendo No chat Que tem três Respondendo Alguém me perguntou Se eu preciso Colocar o autor No ISRC Eu tenho a impressão Que sim Eu não lembro exatamente Não lembro direito Mas eu acho que não Pode ser que não precise Porque se você colocar a obra E ela já estiver identificada lá Se você estiver colocando a obra Com o ISWC A identificação do autor Da obra colocada Vai ser automática É E aí você não precisa Colocar os autores Você só precisa Se você estiver gravando O que não é seu Você precisa da autorização Tanto do Se você estiver usando Um fonograma de alguém Você precisa da autorização Dos autores E dos produtores fonográficos Daquele CD Que você usou Se você estiver só Fazendo uma nova versão De uma obra Você precisa da autorização Dos autores Aí você precisa Você não vai precisar Colocar o nome dele Se eu não tô enganado Eu não lembro Eu teria que olhar A tela aqui Eu posso tentar olhar Agora rapidamente Mas eu vou Eu posso responder isso Mais tarde No final Aí eu abro aqui E a gente vê junto Aliás eu posso até Compartilhar pra vocês O sistema da Sossimpro Com o qual eu faço Os meus ISR6 Vocês vão ver lá Como é que é Então E a outra pergunta Gravadora Você precisa de uma Eu acho que eu falei Um pouquinho disso No começo Quer dizer A gente vai usar Esses caras Quando a gente tiver Uma excelente oportunidade De negócio Através deles Se um editor Chegar pra você E disser assim Cara Através de mim Eu te coloco A Anitta vai gravar Sua música Bicho Faça isso E ainda compre Um bombom de chocolate Pra ele Porque ele vai merecer E depois mande Garrafas de uísque Pra ele Porque você vai poder E ele vai ficar feliz E é isso que é o resultado De uma oferta Desse tamanho Agora Se o cara Tivesse só querendo Que você entre lá No catálogo dele Sem te oferecer nada Não Mas eu vou trabalhar aí Aí você Se você quiser experimentar Você experimenta Com uma obra E você vê se o cara Tá dando resultado Se você não tiver dando resultado Tenta fazer um contrato temporário Diz eu não quero assinar Porque eles gostam Que você assine Contratos eternos Tem isso ainda Tem a questão do prazo Do contrato Os caras Os caras acreditam Que Que um contrato temporário Não é tão bom Então eles pedem Que você Eles já te mandam Pré-redigido Com um contrato eterno Então se você Resiste Às vezes Eles Eles ficam lá Gritando um pouquinho Mas é só forçar um pouquinho A barra Que você consegue E eles não querem Abrir mão Dessa possibilidade Mas eles adoram Editar música Dos outros Porque isso é dinheiro De graça Pra eles Vocês vão entender Por que Isso é muito dinheiro Pra eles Sem mexer uma palha É o melhor negócio Do mundo É quase tão bom Quando vender drogas Dizem né Vender drogas Dizem que é ótimo Negócio Embora a vida Fica em risco Mas editar música É maravilhoso Também Porque você só acumula Os repertórios Você não tem gastos O seu gasto É com um funcionário Pra fazer a mesma coisa E você faz Com os mesmos funcionários Você administra Cinco mil Ou cinquenta mil obras Não faz muita diferença Então ele Ele fica muito feliz Quando ele bota Mais uma obra Pra dentro Então vamos lá Pra internet O Eru tinha me perguntado Sobre Spotify Na internet A gente tem Os usos de internet Eu classifiquei aqui Os usos em reprodução Os usos em comunicação pública Dentro do qual Está o uso De execução pública Que é o do ECAD Na internet A gente tem Uma questão Que é Você tem várias formas De uso na internet E a internet Originalmente E na maior parte Dos países do mundo Ela não alcança Uma categoria específica Que ajuda A classificar A execução pública Que é o do famoso Espaço de circulação Coletiva O que isso significa? Isso significa o seguinte Quando você faz Uma execução pública A execução pública Ela tem como Caracterizadora A disponibilidade Não quero dizer assim É a Você está ali Botando pra tocar A obra Num espaço Em que circulam Pessoas livremente Ou seja É uma circulação pública Você não controla Eu não posso Restringir a entrada Ainda que eu cobre ingressos Quem quiser comprar ingressos Vai entrar no meu baile Então aquilo ali Eu não posso criar um critério Eu não posso ser É proibido por lei A gente ter preconceito A gente ter A gente restringir o acesso A não ser que haja Uma excelente causa Justificando Mas num show de música Por exemplo Eu posso restringir A entrada de menores De 16 anos Se eu fizer Uma classificação etária Assim Aí isso é uma Justificativa razoável Mas um cara Que tenha 18 anos E que paga ingresso Vai entrar quem quiser Então isso é um espaço De circulação coletiva A minha casa já não é assim A minha casa Só vai entrar quem eu quiser Eu só abro a minha porta Para quem eu desejar Que entre na minha casa Então isso não é um espaço De circulação coletiva Por isso que o ECAD Não pode cobrar Pelo uso de música Na minha casa Mas ele pode cobrar Nos shows Ele pode cobrar Nas danceterias Ele pode cobrar Nas boates Ele pode cobrar Enfim No quiosque De Copacabana Ele cobra E isso deve ser cobrado Porque ele está fazendo ali Está havendo uso de música Uso econômico Ou seja Aquela música está atraindo Pessoas para o bar Está fazendo com que ele Fature mais E eles então Vão fazer uma estimativa Desse faturamento Vão cobrar um percentual E vão usar esse percentual Para remunerar Os artistas Os autores E artistas Que estiverem sendo Executados ali Executados publicamente Na internet Surgiu um mundo novo Porque não era o mundo Da radiotransmissão Ao mesmo tempo Havia a reprodução Então se tem a reprodução Por definição Não deveria ser Execução pública No entanto O que aconteceu no Brasil Por uma peculiaridade Que a gente poderia explorar aqui Mas também vai demorar um tempão Não é tão difícil A gente falar Mas é simples assim Esses dois usos lá Que eu me remeti O uso em reprodução E comunicação pública O brasileiro A legislação brasileira Porque a gente foi sempre Dominado por pilantras A gente simplesmente Resolveu só regulamentar A comunicação pública Principalmente a gestão coletiva Sobre a comunicação pública A gente pouquíssimo ou nada Falou sobre direito de reprodução Porque a gente resolveu Reproduzir Copiar o modelo Dos Estados Unidos Em que lá é assim Mais ou menos Lá Quem cuida do direito de reprodução São os editores E os editores É que mandam nesse mercado Os editores São os caras Que estão ali Dando as cartas Então eles conseguiram Fazer com que a legislação brasileira Fosse muito econômica Com os direitos de reprodução Sendo assim A gente não previu Uma organização necessária De gestão coletiva A gente não previu Um ECAD Para os direitos de reprodução Nesse momento A gente ficou com a internet A ver na visa A gente falou O que vai acontecer na internet Porque a internet É quase toda de reprodução Ela tem uma espécie só Que é o famoso Simulcasting Vocês já devem ter ouvido falar Que é quando o cara Transmite o show Pela internet Na transmissão de show Pela internet É razoável você tratar A internet como execução pública Só Só O YouTube Quando não faz simulcasting Ele não faz execução pública O Spotify Não faz execução pública No entanto No entanto O que estava acontecendo no Brasil? A internet estava bombando Estava bombando A execução pública Perdendo faturamento Perdendo faturamento E o ECAD Não estava conseguindo arrecadar Da internet Porque a internet dizia Aqui não tem execução pública E eles diziam com toda razão Aí o que que resolveu O que que fez O que que fizeram os advogados Do ECAD E não só do ECAD Dos editores principalmente Eles conseguiram entrar com uma ação Através de uma das ações Que eram movidas Especificamente a ação do ECAD Contra a rádio Oi Oi Daquela operadora de telefonia Tinha uma rádio pela internet Eles então fizeram uma ação Contra essa rádio E no âmbito dessa rádio Eles conseguiram Para o Superior Tribunal de Justiça Numa decisão confirmada Pelo STF Eles conseguiram fazer com que A internet fosse considerada Com que o espaço de execução Da internet Fosse considerado como espaço De circulação coletiva Eles redimensionaram A decisão é muito cara Eu tenho até ela Para mostrar para vocês Se vocês quiserem Mas é meio juridiquês Fica meio chato É assim Uma coisa que diz que Deve-se compreender O espaço de alcance Da internet Como um espaço de circulação coletiva Ainda que eu esteja vendo O meu celular dentro da minha casa É meio maluco isso Mas é assim que se concluiu Eles fizeram isso Para viabilizar a cobrança Do ECAD Sobre as plataformas digitais E é por esse motivo Que eles conseguiram Começar a cobrar o YouTube Começaram a cobrar Os streamers Spotify, Deezer, etc E aí eu boto aqui Até embaixo Essa ação Essa ação é o recurso especial Com esse número cumprido E eles resolveram entender Que na internet Todos os usos São de execução pública Então a gente vai para a próxima tela Que fala da partilha A partilha na internet A partilha do dinheiro Ela se divide No mundo inteiro é assim Nessa parte de cima Está escrito ali 30% para gerir a ferramenta Então os caras que ficam cuidando Os programadores Ganham 30% do bruto Do somatório de mensalidades Que as pessoas pagam Mais receita de publicidade 58% Foi para as gravadoras Por quê? Porque as gravadoras Que tinham sofrido a beça Na época da pirataria Elas resolveram Dar a volta por cima E elas resolveram Elas compraram um controle Do Spotify Do Deezer, etc Todas elas Se elas não são as donas Elas passaram a controlar Controlar efetivamente As plataformas Elas passaram a negociar As autorizações Que elas tinham o direito De cobrar Por controle Elas conseguiram Esse controle Então elas passaram A ter 51% Elas estão Surfando ondas Lindas Havaianas As gravadoras Estão absolutamente Ricas E nababescamente Bilionárias Outra vez E eles então Alocaram Resolveram alocar 12% Para os direitos De autor Mas atenção Para o grifo Que eu fiz aí Está vendo? Direito de autor Por que eles estão Fazendo assim? Porque eles estão Dizendo o seguinte Puxando ali A relação Que eles mantêm Com os intérpretes Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos O intérprete Ele não tem direito Conexo Ele ganha um cachê E ele diz E o patrão Diz muito obrigado Foi muito bom O seu canto Foi lindo A sua execução De guitarra Foi maravilhosa Mas eu comprei A sua interpretação Tem um joinha Aparecendo para mim? Pode sim Eu não entendi Mas depois a gente fala Nesse assunto de novo Eu não sei O que você está me respondendo Se pode sim O que é esse pode sim Se pode cadastrar o autor Acho que pode Mas é porque eu não lembro Do detalhe da tela Mas isso não é Aí eu quero mostrar aqui No Brasil Como é que se faz A partilha Aqui ó Está vendo A gente tem 12% No Brasil Esses 12% São divididos em 3% Para o ECAD E o ECAD Só paga Autores De internet E 9% Para bem Que por sua vez Também só trabalha Com autores O que significa Que a internet No Brasil Não paga direitos Conexos O que é um grande Absurdo É um crime Na verdade E eles se valem De um detalhe Da lei Que permite As gravadoras Gerir Vocês estão A minha internet Está boa aí Eu estou pulando Como é que está aí Gente Está tudo certo Vou olhar o chat Aqui para vocês Responderem Vocês estão me ouvindo Continuam me ouvindo bem Me vendo bem Tudo certo Então beleza Vou continuar Então assim As gravadoras Elas se valem De uma Que quando o cara Entra No grande Business Não é naquela Produção que a gente Faz em casa Na produção Do grande mercado Da grande gravadora Quando botou lá O Caetano Veloso Para gravar E chamou Contratou alguns músicos Esse músico É um cara Muito profissional Que ele vai receber A partitura dele Ou ele vai ouvir Vai receber O conteúdo Que ele tem que gravar Na vésper Ele vai chegar no dia No ensaio Vai fazer um pequeno ensaio Com o produtor Que confia muito nele E ele vai Desenvolver A interpretação dele Ele vai gravar E acabou Ele vai receber um cachê Ele vai para casa Ele vai ter o nome dele Lançado no ISRC E ele vai ficar esperando As execuções públicas Acontecerem Para que ele possa receber Algum caraminguá a mais Mas eu já contei para vocês Que a execução pública Do músico É pequenininha É E tem um outro detalhe O direito O músico executante Dentro dos direitos Morais dele Embora ele tenha Direito sobre a interpretação dele É tolerável Que ele faça Uma autorização Para que a gravadora Autorize em nome dele Deixa eu ver se você É um pouco Fica um pouco complexo Mas não é de difícil Compreensão não É só a gente prestar atenção É Quando eu digo assim Para você É Iru Eu autorizo você A usar a minha música No seu filme Eu estou te dando Uma autorização Em primeira pessoa Eu estou autorizando você A fazer esse uso Agora Eu posso ter um intermediário Para eu ter um intermediário Como essa autorização Precisa ser feita Pelo próprio autor Esse meu intermediário Precisa ter o meu Como se fosse uma procuração minha Essa procuração Ela nem sempre tem a forma De procuração Ela tem essa forma Existe essa forma Também Chamada de mandato O mandato É uma procuração De longo prazo Tem alguém me chamando aí? Alô? Eu estou ouvindo alguém falar Não sei se é comigo É bom Acho que não é Alguém tem alguma pergunta? É isso? Não Não Acho que não Não, não Alexandre Tem uma pessoa Com o microfone aberto Eu já acessei aqui Ah, tá Não, legal Beleza Obrigado, Isabela Então assim Quando essa pessoa Autoriza em meu nome Eu preciso dar a ela Um mandato Que vai ter também Certas limitações Por exemplo Você entrega uma procuração Para um advogado Para cuidar de um certo assunto Você não vai mandar Uma procuração para ele Para cuidar de tudo Senão daqui a pouco Ele está no seu banco Tirando o teu dinheiro Então você precisa dizer Dar poderes específicos para o cara Um mandato Normalmente Um mandato com o editor E com o gravador Vai ter Vai ter aquela especificidade Do uso daquele fonograma Para o qual você está gravando E essa gravadora então diz Ela diz assim Na cara de pau E ela já botou isso em documentos Ela diz Eu tenho a autorização desses intérpretes Para gerir se eu quiser Os direitos conexos deles Então eu estou abrindo mão desse direito Porque eles também têm o direito De abrir mão desse direito Quando você assina essa autorização Se autoriza eles a abrirem mão desse direito O que é mortal Estou ouvindo alguém me chamar Alguém comentou isso E achou engraçado Enfim, é isso Alguém me chamou Acho que não Olha aqui Seguindo Ah não, eu não falei antes aqui Do percentual dos 58% Como é que as gravadoras dividem isso Elas dividem proporcionalmente Pelo catalogo Eu esqueci de botar o geo aqui Isso fica de acordo com os respectivos catálogos Vai para a Pro Música Ou vai para a BMI Mas eles estão rindo à toa Rindo à toa, à toa, à toa Eles estão ricos de novo Estão ganhando muito dinheiro Porque as plataformas estão dando muito dinheiro E quando vocês se tornam produtores fonográficos Vocês mesmos Vocês se candidatam a algum dia Meter a mão nesse dinheiro Se vocês entregam para o ISRC lá Para o agregador Você está enchendo o copo dele Você não está enchendo o seu copo Eu quero dizer isso para vocês de novo Aí a minha pergunta Para que serve um editor Aqui em cima Cadê? Você precisa de um? O que faz um editor? Um editor, na verdade, é um grande Artista e repertório A R é aquele cara da editora Que faz Ele cruza o compositor com o cantor Isso funciona muito para os evangélicos também Mas para os sertanejos Funcionava muito para os românticos Até para a MPB Para alguns cantores de MPB Chegavam aqueles compositores Entregavam as músicas para o editor E o editor dizia assim Eu tenho aqui um cara especialista Em promover repertório Então esse cara ia lá Ele visitava os artistas Ele ia oferecer a tua música Caso ele mesmo gostasse Você entregava uma fitinha para o cara Ou então um CDzinho para o cara Com cinco músicas Ele ouvia e dizia Poxa, essa aqui tem a cara do fulano Essa música aqui tem a cara do Zezé de Camargo e Luciano Vou lá falar com o Zezé de Camargo e Luciano E tentar vender essa música Aí ele às vezes esperava o Zezé de Camargo Porque os grandes artistas Eles informam ao mercado que vão gravar Não sei se vocês já tiveram essa experiência Eles informam ao mercado Eles dizem assim Atenção, estou selecionando o repertório Quando eles não compõem Na maior parte Quando eles compõem Eles normalmente fazem isso com o próprio repertório Eles vão usar o próprio repertório Mas às vezes eles querem fazer outros Querem gravar outras pessoas E eles então pedem música Eles avisam E eles avisam a quem? Eles avisam a esses caras Aos editores E às vezes diretamente aos grandes compositores Então um editor faz isso Muitas vezes se você tiver uma obra Que você acha que pode chegar na boca De um grande cantor E você acha que esse cara vai poder Cantar o que você fez Porque tem a ver com ele Às vezes acontece isso Um editor pode ser um bom canal para isso Mas é claro que esse editor Só vai fazer esse trabalho Se você assinar o contrato com ele Ele faz também Quando você já é um compositor consagrado Quando você já tem assim Umas dez músicas gravadas Quando você é um cara que Que já está reconhecido Como um cara que é capaz de escrever Músicas de sucesso Ele vai te chamar num canto Vai dizer assim Que tal fazermos um contrato de exclusividade Esse contrato de exclusividade É normalmente uma roubada É uma roubada normalmente Mas ele pode ser útil Em certos momentos Dependendo das circunstâncias Mas por que ele é uma roubada? Porque ele é roubada para os dois lados Ele é roubada também para o editor Mas ele é mais roubada para você Porque o que acontece? Nessa exclusividade ele te garante Um fixo mensal Ele diz assim Eu te dou, sei lá Cinco mil por mês Todo mês Independente do seu sucesso Mas você se compromete A todas as suas novas músicas Assinar comigo Então você faz isso Você vai criando músicas Vai entregando para ele editar E ele vai te dando Cinco mil por mês Só cinco mil Mas se você acha que é razoável Beleza Só que ele começa Ele começa a administrar A sua conta E nessa conta Cara, eu não conheço Exemplo Não conheço Estou falando de grandes Compositores brasileiros Grandes compositores brasileiros Que arruinaram a vida da família Porque simplesmente Isso vira uma dívida impagável Você nunca consegue Quitar essa dívida com a editora A editora não joga para perder E ela não quer nem saber de você Ela só sabe dizer Que a culpa é sua Que você que não faz Mais músicas como antigamente Que você saiu de moda Que agora quem está Fazendo sucesso É de outro tipo E que você Eu conheço Raros casos De pessoas que conseguiram Se livrar de contratos De exclusividade Minha orientação é Não faça Outra coisa E essa aqui Eu falo com mais veemência É Se um dia chegar um editor Para você Dizendo assim Puxa vida Assina comigo Eu posso te adiantar Uma graninha Aí tem aquela situação Que a gente já viu Acontecer Algumas vezes Que é o cara Vai com a esposa O cara chega lá Vai com a esposa Então vai com o marido Chega lá Poxa O editor quer conversar comigo Está me chamando Para uma reunião Aí cara Aquela esposa Às vezes está grávida Às vezes está querendo Casar Está querendo comprar Uma casa melhor Aí o cara bota Um bolinho de dinheiro Assim na sua frente Aí é só você assinar comigo Você leva esse bolinho De dinheiro para cá Já comprou seu carro novo Quando o cara faz O primeiro sucesso Primeira pergunta Primeira coisa que vai acontecer É o editor te ligar Quando você estourar A primeira Na parada de sucesso Primeira coisa que vai acontecer É o editor te ligar Ele vai te ligar Ele vai no show Te assistir Vai dizer Caraca Você é um talento Lembra que eu falei Lá na primeira parte Da aula Daquela pessoa sedutora Que chega para te seduzir E chega para te dar A facada Ela vai chegar E te dizer assim Poxa Você é uma talenta E cara O rap mundial Será diferente Depois de você Poxa Você é o cara Você é o cara Você é o cara Aí Já comprou Seu apartamento É a pergunta Que ele vai te fazer Te dando aí Ele está botando O doce na sua boca Aí você vai dizer Não Aí você já vai Regalar o olho E diz assim Caraca De repente eu vou comprar A minha parte E vai mesmo E é possível Que você compre Porque o dinheiro é bom Agora o dinheiro é bom E ele quer metade Ele quer mais da metade Aí ele te manda essa Para te dar um pedacinho E é claro que você vai pagar Para ele 25 pedacinhos Ele vai te dar Esse pedacinho De adiantamento Você vai ficar devendo ele Cinco vezes Porque ele vai fazer Uma conta De A conta de atualização É uma conta maluca Eu sou perito De pelo menos Três processos Na justiça De grandes autores Brigando com as editoras Por conta desse sistema De atualização É a coisa mais perversa Que existe Mas no entanto Eles continuam fazendo Porque é muito bom Para eles E que todo mundo cai O cara chega lá Vai conversar com eles E eles dizem Porra Ah quem sabe né Eu pego essa grana aqui Eu estou aqui Ele está achando Que o sucesso dele Vai ter aquele tamanho Para sempre E não vai ter oscilações Só que os sucessos Têm oscilações As carreiras Têm oscilação São raros São muito poucos Os que se mantêm Lá em cima Durante muito tempo Continuamente Até os grandes Sofrem baques É muito importante Conversar com gente Consagrada É muito importante Esses adiantamentos Normalmente são roubadas São grandes roubadas Você não deve entrar Numa roubada Não aceite Fica com o teu pequenininho Ele vai fazer cara feia Para você Ele vai insistir Mas você Faça bem a você mesmo Não aceite E aí você tem As integrações Internacionais Os sistemas internacionais Lembra que eu falei Do começo do ano Do começo da Você vai ter a possibilidade De promover o seu repertório Em muitos lugares E existem Formas de você Digamos assim Dar uma potencializada Nisso Você não precisa Ficar restrito A sua relação Com o ECAD Você pode E em certos momentos Talvez você Deva fazer Eu vou dizer Lembra que eu falei Do Michel Teló Que Michel Teló Ganhou alguns Trens de dinheiro Eu vou dizer Que ele ia ganhar Alguns navios De dinheiro a mais Se ele Não ficasse Preso Na sociedade Do ECAD Se ele Fizesse Como fez O Caetano Veloso Chico Buarque O Lenine E muitos Outros grandes Artistas brasileiros Que deixaram A filiação No ECAD Só para o Brasil E foram Se filiar A uma sociedade Europeia Para cuidar Deles No resto Do mundo Por muitos Motivos Diferentes Eu poderia Citar alguns Aqui Principalmente Da regulação São países Que regulam Os direitos Autorais O direito Autoral Não é Uma relação Entre privados Não é uma relação Que vai lá Um editor E conversa Com a televisão Não é assim Você precisa Mandar a cópia Do contrato Para o gestor Coletivo E o gestor Coletivo É obrigado A mandar a cópia Do contrato Para o regulador Público Dentro do ministério Que vai ter capacidade De anular Aquele contrato Se ele for Predatório Para o autor Que vai ter capacidade Que vai dar Para o editor E vai dar Para o usuário Também A possibilidade De levantar Uma arbitragem Para saber Se aquele valor Que está sendo cobrado É justo Que é um pouco Aquilo Que indiretamente É um pouco Sobre o que você falou O Bru Sobre você poder usar Samples de terceiros Se o cara resolver Te cobrar uma fortuna Você pode Lá fora Reivindicar Um preço justo Se aquela escola Municipal Que não está conseguindo Fazer a festa Porque o ECAD Está cobrando exageradamente Eles lá fora Tem esse mecanismo De mediação E arbitragem Que permite Que você eleja Um árbitro público Eles chamam de Copyright Tribunal A Inglaterra tem isso O Canadá tem isso A Austrália tem isso Você elege um árbitro Aí o árbitro Vai perguntar Para o editor Por que você está Cobrando isso tudo Aí o editor Vai ter que mostrar lá Ou então o autor Vai mostrar Por que está cobrando Que aquilo é o justo Que aquela é a prática Internacional E o Vai perguntar A mesma coisa Ele vai perguntar Para o emissor Para a televisão Lá que não quer pagar Ela vai dizer Por que você não quer pagar Eles estão cobrando demais Você está sofrendo Algum problema severo O que está acontecendo Você está com problema De dinheiro Está prestes a falir Qual o seu problema E aí eles vão chegar Quem vai chegar Nesse meio termo É o árbitro E o árbitro vai decidir O cara vai ter que pagar Se não pagar Já era Então eles têm muito menos Problema de inadimplência O ECAD adora a reclamada A inadimplência Do usuário brasileiro Lá fora ela é muito pequena Ela é pequena Porque os preços São razoáveis São todos mediados Que é um preço monopolístico O preço Ele só Ele normalmente Pela nossa regra capitalista Ele só é justo Quando você tem A situação de mercado A situação de mercado Exige agentes Com igualdade de informações E posição equivalente No mercado Ou seja Você não tem uma vantagem Específica Para um ou para outro Aí você pode fazer Com que os preços Sejam Os preços compitam Quando o preço compete Você tende a ter Uma acomodação No preço justo Mas isso é uma tendência Isso não é necessário Você tem que proibir E fiscalizar rigorosamente Os cartéis Quando um se reúne Com o outro E diz assim Pô Tem que vender aí Pelo mesmo preço que eu Senão você me quebra Quando um cara faz isso Com o outro Ele está cometendo um crime Mas isso aqui no Brasil É tolerado A gente não liga para isso Porque o nosso capitalismo É capitalismo de gente pilantra É um capitalismo de pilantras É um capitalismo de gente safada Gente que quer sugar E que faz essa concentração Que a gente tem A gente tem a maior concentração De renda do planeta Com a maior desigualdade De renda do planeta Isso é fábrica de violência É fábrica de favelas Essa fábrica de E as pessoas Fão achando Que tem que Tem que ser mais rigoroso Com essa gente Que comete crime Isso é uma loucura Mas a gente está nesse país Então Voltando aqui A nossa questão A gente precisa ter Pensar nesse sistema De remuneração Que é necessário O sistema de direitos autorais É um sistema de remuneração Para quem cria Dentro desse sistema De remuneração Para quem cria A gente não é razoável A gente dar corda demais Ou a gente valorizar demais O lado público O lado público é necessário A gente sabe Que tem as limitações A gente sabe Que existem direitos Que podem ser exercidos De forma mais moderada Que o cara não precisa Me cobrar aquilo tudo Ele pode cobrar menos Então seria muito bom Para a gente Se a gente tivesse Um órgão de mediação Mas a gente não tem A gente começou a ter Um órgão lá em Brasília Aliás, esse professor De vocês aqui É um árbitro Mediador cadastrado Lá em Brasília Mas nunca fui chamado Para nada Porque eu nunca soube De nenhuma mediação Feita por ele Porque acho que Até onde eu sei Nunca houve Uma mediação requisitada Porque logo depois Aconteceu o golpe A Dilma foi tirada E aí entrou o Temer O vampiro lá Que... E aí, enfim Aí o resto da história A gente conhece, né E aí o desmonte Do Ministério da Cultura O regulador Por excelência Desse sistema de mediação É o Ministério da Cultura Assim é Em 90% Dos países do mundo E 90% Dos países do mundo Regulam rigorosamente Seus sistemas De gestão coletiva De direitos Os seus ECADs Aqui no Brasil O ECAD Não queria regulação De jeito nenhum Fez a ação De inconstitucionalidade Contra a lei lá Que devolveu A obrigatoriedade De regulação Que foi uma lei Que eu tive a sorte De... Eu participei do grupo Que montou Aquele rascunho Que foi o rascunho Que saiu da nossa CPI Lá de 2010 E 2011 E a gente fez Com que de novo Voltássemos a ter regulação Que a gente tinha Criado lá no início Quando a gente criou O ECAD em 73 A gente ao mesmo tempo Criou junto a regulação A regulação é fundamental Porque é a regulação Que impede os abusos Dos dois lados A televisão não pode usar Sem pagar Mas também o ECAD Não pode cobrar o que quiser O autor Não pode gravar O que quiser Sem pedir autorização Mas o autor Que vai ser gravado Também não pode Simplesmente chegar lá E proibir Que o cara grave Não pode Aliás Na maior parte Dos países do mundo Nenhum autor Pode proibir Uma versão Da música Que criou E publicou Vocês sabiam disso É uma loucura Aqui no Brasil pode Aqui no Brasil Tem alguns autores Que eles exigem A aprovação individual dele Pra saber se você Por exemplo Se alguém aqui um dia Quiser fazer uma versão De uma música Do Nando Reis O Nando Reis Exige que ele mesmo Aprove essa versão Ele não autoriza Ele não autoriza A Warner A autorizar por ele Ele pede Que ele mesmo Autorize individualmente O que faz com que demore mais E com que surjam Critérios específicos Tô falando sem parar Porque a gente já tá chegando Perto de quatro horas O que faz uma gravadora É outra pergunta A gravadora grava Ela pode ter o estúdio Pra você Ela pode ter parceiros Eu chamei de branded Porque ela pode te botar Junto com os cantores Mais famosos Que vão te potencializar Vão te jogar pra cima Imagina Você tá ali gravando Você é um cara bom de talento Chega uma gravadora Te oferece um selo Pra você gravar com ele Ou seja A produção fonográfica Sendo dele E uma coisa Que ele pode te oferecer É botar uma parceria Com um cantor famoso Já um rapper Que já tá bombado E ele te puxa Ele te puxa na mesma hora E é muito bom Isso pros dois Ele fica Digamos assim Atualizado E você fica Chancelado pelo cara O cara vai Carimbar a sua qualidade E outra coisa Que as gravadoras fazem É controlar as playlists Que hoje no mundo do Spotify É muito bem visto Isso é um elemento Determinante Pra você receber Lá as arrecadações deles Se você for autor Especialmente De novo A iniciativa E responsabilidade econômica A gente já falou disso Licenciamentos de uso De varejo E especiais Esses licenciamentos Eles vão ser feitos Por essa equipe da gravadora Que vai ser de gente especializada Gente que sabe os preços Gente que tem Que vai ter acordos Já de uso Com grandes usuários Que não são broadcasts Por exemplo Pessoas que fazem Aquelas coleções de música Pra sincronização Tem gravadoras que promovem isso Que fazem essas coleções Elas te enfiam num CD desses Aí você vai pra publicidade Você vai ser mostrado Pros caras que decidem Músicas publicitárias Então Sabe assim Eles tem Normalmente um staff Especializado De autorizar por vocês Eu não estou conseguindo Ler os chats agora não Eu vou pedir que vocês leiam As perguntas depois Então façam de novo Distribuição Eu botei Uma interrogação Porque Hoje em dia A distribuição É uma desnecessidade A distribuição era um Fala querida Desculpa Desculpa No final a gente pode abrir Pra as pessoas fazerem pergunta Quando você finalizar A gente abre Claro Claro que eu tenho Mais duas telas só Essa aqui Mais duas Não, tranquila A gente abre E eles podem entrar Com o microfone Inclusive E fazer a pergunta Claro, maravilha Vamos fazer isso A distribuição hoje Não é uma desnecessidade Não tem mais Você manda a tua música Pra onde você quiser A relação com a mídia E a circulação É um outro atributo deles Eles fazem isso Eles fazem isso Eles tem normalmente Um divulgador Eles tem assessor De imprensa Eles criam notícias E você será Um objeto Dessas notícias E isso fará muito bem Para os seus espectadores Isso pode ser Um conjunto de vantagens Que uma gravadora Pode te oferecer Isso pode valer a pena Você entregar pra eles A produção fonográfica De uma produção sua Entendeu Agora melhor do que isso É você conseguir fazer Uma parceria com eles Você pegar metade Dessa produção E dar metade pra eles Se você tiver pago A gravação Não faz sentido Você entregar a produção Inteira pra ele Você fica com a metade E faz uma coprodução Uma coprodução De dois produtores fonográficos Isso é perfeitamente viável Aí aqui A última tela Uma tela sobre gestão coletiva No genérico Porque a gente não vai poder Entrar no assunto A gestão coletiva De execução pública De música É feita pelo ECAD Mas a gente não pode esquecer Que há outras gestões coletivas E há outros titulares De direitos autorais Como os atores de teatro Os atores de televisão Atores de cinema Os diretores de cinema Os roteiristas de cinema Você tem os artistas plásticos Todos eles são Têm direitos suscetíveis À gestão coletiva E inclusive há no Brasil Gestores coletivos De outros tipos de autores Não é só a música Que tem gestão coletiva Embora a turma da música Costume dizer Que eles saíram na frente Então eles não têm Que dividir nada com ninguém O que é um exagero deles E que é uma É uma distorção do sistema Que precisava ser consertado Recentemente Houve um movimento grande Vocês devem ter visto Agora há pouco tempo Que a turma do Procure Saber Que a Interartes Os atores Estão fazendo um movimento Para que o Brasil Reconheça os direitos Dos atores Isso é nesse sentido É fazer com que As associações de atores Tenham também Um direito De execução pública Sendo recolhido para eles De novo A função pública Regulada A função pública deles Eles exercem um trabalho De munos público Só eles Quando eles recebem A outorga Da centralização Da gestão coletiva O ECAD Ele passa a poder Emitir essa licença Especialíssima Chamada licença cobertor Que é uma licença Que faz com que ele Prescinda Ou seja Ele não precisa mostrar Que ele representa O autor Que ele está Que ele está licenciando O editor Por exemplo Não tem isso O editor Se ele vai fazer Um contrato com você Ele tem que Botar junto com o contrato De autorização Ele tem que botar A sua procuração Para ele Aquela procuração Que você deu lá atrás Dizendo assim Eu autorizo esse editor A negociar essa música Em meu nome E aí com isso Ele pode negociar Em seu nome Sem isso Ele não consegue O ECAD Não precisa botar Mandato nenhum Ele tem essa presunção Porque ele recebeu Essa exclusividade Do Estado brasileiro Isso funciona No mundo Desse jeito Para todas as áreas O Brasil É que Foi completamente controlado Por alguns agentes Privados Pilantras Porque não é Porque é privado Que é pilantra Mas é porque Esses foram Pilantras E fizeram um desenho Só bom para eles E que se dane o autor E que se dane os outros É bem típico Do Brasil isso E aí A única exceção Ao ECAD É essa hipótese Do artigo 98 Parágrafo 15 Em que você Diz assim Nesse artigo Eles dizem Se você quiser Que o ECAD Não faça Gestão coletiva Em seu nome Você então Tem que avisar Com 48 horas De antecedência Ao evento Por exemplo Aquele famoso Caso do show Que você vai fazer Só com as suas músicas Mas atenção Esse show Precisa ter Somente as suas músicas Tá? Não pode ter música De mais ninguém Tem que ser só as suas Nesse show Você pode dizer assim Eu quero todos os direitos Autorais para mim Eu não quero que o ECAD Cobre E aí você pode Então avisar a ECAD Com 48 horas De antecedência O ECAD Dependendo do seu porte Ele vai mandar um fiscal Lá para saber Se você está cantando Música de outra pessoa Se você cantar Música de alguém Você não pode ter Nem parceiro Tem que ser Músicas só suas Ou então Seus parceiros Tem que ter autorizado Você a fazer isso também Tem que fazer a mesma coisa Se você cantou Música de algum parceiro Que não deu Essa autorização O ECAD Vai cobrar Como se cobrasse De todo mundo E o pior Ele vai pagar tudo Só para aquele cara Porque você abriu mão É meio cruel É feito para não ser Para não ser usada Mas eles quiseram fazer Para não assumirem Que estavam dando Esse monopólio Para o ECAD E aí o ECAD Enche a boca Para dizer que não é o monopólio Só que eles são o monopólio E aí por fim Uma coleção de leis Aqui Um monte de leis Brasileiras E decretos E tal Que estão Que dizem Respeito A esse nosso universo Gente Olha aqui Eu vou abrir agora Para perguntas Marquei em vermelho Ali a nossa lei de regência Eu marquei em vermelho O que era Mais importante E eu tentei trazer aqui O basicão É o basicão Eu acho que eu fiz Fui meio de A a Z Passando obviamente Superficialmente Por muitos assuntos Mas a ideia disso É que vocês ganhem Uma curiosidade específica Sobre o tema Que vocês possam Ter pontos De Vocês linkem Cada um desses pontos Com outros materiais Para que vocês possam Pesquisar mais Eu estou aí Planejando um curso Com a Adriana Para a gente falar Sobre outros assuntos Ligados a isso Eu quero Ter fé Que a gente vai conseguir Viabilizar isso ainda Talvez até Final do ano Vamos ver como é Que ela vai responder O meu estímulo E eu acho que vai ser bom Então é isso Eu quero abrir Para perguntas Perguntem o que vocês quiserem Por favor Estamos aí Estou facinho Vamos lá Uma meia horinha Acho que a gente consegue São quatro horas Até umas quatro minhas Que eu consigo ir Vamos lá Vocês querem Fazer de novo No microfone Vocês querem que eu leia O que vocês querem que eu faça Vou esperar vocês falarem agora Não vou falar mais nada Quantas músicas são vendidas Pessoal Abra o microfone Faz a pergunta direto Quem fez a pergunta no chat Pode fazer a pergunta direto Para o Alexandre Eu vou ler aqui As do Code Você não quer conversar comigo não Code Qual Tem um problema de microfone Problema de voz Diz aí Fala comigo cara Fala comigo Diz aí Vou abrir seu microfone aqui Pedir para ativar o som Abriu Abre aí cara Pronto Abriu Acabei de abrir Está me escutando? Estou escutando Beleza Vou começar Meu nome é Cold Jazz Estou no feminino Muitas pessoas me chamam Cold É a Cold Jazz Ah Cold A Cold Jazz Vou começar pela última Quando é necessário Assinar com uma editora? Necessário não é nunca Não é nunca Não é nunca Editores são Grandes predadores São grandes predadores Se você puder evitar editores Para o resto da sua vida É o que você faz melhor Aí Onde é que eu coloquei As possibilidades Naquela tela anterior aqui Isso Que faz um editor Um editor Ele pode te arranjar cantores Se você for uma compositora Especificamente Mas normalmente os rappers São eles mesmos Os próprios intérpretes Somos os compositores intérpretes Os donos das obras Exatamente Exatamente Vocês não tem muita necessidade De procurar um cantor Vocês não precisam Então uma agregadora É suficiente Só para complementar Uma agregadora Agregadora é uma coisa diferente A gente tem que falar de agregador Numa outra O agregador não se confunde com o editor Embora eles queiram se confundir com editores Você está me entendendo? Sim, sim O agregador quer ser um editor Porque ser um editor É um negócio da China É um poço de petróleo É um poço de petróleo Ele está fazendo O trabalho dele É de fazer agregação De colocar você nas plataformas Mas aí ele fala assim Poxa Vários desses caras Nem sabem o que é um editor E eles não têm editores Oba Vou me dar bem Eu vou chamar esses caras Vou perguntar se eles querem O que custa Aí ele te pergunta Se você não sabe o que é Ele te diz lá Três mentiras Dizendo que você vai se dar bem Aí você vai e assina Você passou Você passou para esse cara 30% de tudo que você vai ganhar Para o resto da sua vida Não tem nada que justifique Esse pagamento para esse cara Esse cara teria que te dar Uma mina de ouro em troca Mas ele não está te dando Uma mina de ouro Entendeu? Não tem Ele vai Ele Enfim Ele pode ser só o agregador Ele não precisa Você não precisa Dar para ele Esse patrimônio Que é seu A porcentagem Isso O contrato de exclusividade É um momento Em que você já tem um editor E você já é um cara Minimamente consagrado Quando é que você pode Querer ter um editor? Quando você precisar De um cantor E aí você não tem um cantor Ninguém quer gravar a sua música E você mesmo não quer gravar Então você quer um cantor Você pode precisar de um editor E você pode precisar Às vezes por uma oferta Que chegue de terceiros Aquela hipótese Que eu falei no início Do cara chegar e dizer assim Poxa, eu boto a sua música Na novela Mas eu só boto Se você editar comigo Aí você fala Beleza Então eu vou editar com você Essa música Não precisa editar mais nenhuma Edita só aquela Edita aquela música A não ser que ele te peça Ele faça uma chantagem Que você diz Não, eu quero o seu catálogo inteiro Aí você pode também Se ele não for legal com você Você também não precisa ser legal com ele Você diz que no seu catálogo todo Você só tem três músicas O resto não é teu Entendeu? Já aconteceu Já aconteceu isso Por isso que eu fiz a pergunta E acrescentando Sobre o catálogo Até quantas músicas Consideravelmente Para ser vendida Vender o catálogo Ou negociar o catálogo Olha aqui Três músicas Já é o suficiente Deixa eu contar uma coisa para você O nome catálogo É o apelido que se dá Para o conjunto completo De suas obras Todas as obras Sejam elas 500 músicas Sejam elas 5 músicas Ok Eu durante muitos anos Produzi música para televisão Produzi música para desenho animado Eu tenho no meu catálogo Mil produções Mais de mil produções Que eu assinei Muitas delas são com obras de terceiros Eu não tenho nenhum direito Sobre a autoria delas Mas eu tenho Sobre, sei lá 800 músicas Então esse é o meu catálogo O que que é O que que significa Transferir o catálogo? É muito importante Falar sobre isso aqui Você tocou num ponto Que é muito curioso De vez em quando A gente lê no jornal De jornalistas desinformados Que dizem assim Michael Jackson Comprou o catálogo dos Beatles Alguém já deve ter ouvido Essa notícia em algum lugar Não já? Você já ouviu? É E o Justin Bieber Está vendendo o catálogo dele Justin Bieber está vendendo o catálogo Pois é Está vendendo o catálogo Desde a pandemia Quando aconteceu aquela quebra dos artistas Sem poder fazer show E etc A maioria dos artistas Americanos E alguns já consagrados no Brasil Que irão abrir mão Dos catálogos Aí também é uma coisa bem interessante Deixa eu explicar O que que é isso? O que que é isso? O que você está lendo Quando você fala assim Que alguém comprou o catálogo Quando você lê no jornal Que o Justin Bieber Está vendendo um catálogo Ele não está vendendo Autoria de nada É muito importante A gente entender isso Você não está vendendo Autoria de nada O que se vende Você já ouviu falar Em aluguel de ponto Você já ouviu falar assim Em shopping O cara botou uma loja lá Para alugar Aluga Usou aquele contrato Durante um ano Aí o que que ele faz? Ele diz assim Eu estou Alugando o meu ponto Ou seja Ele é dono daquele ponto Por quatro anos Ainda né Ele só usou Ele fez um contrato De cinco anos com o shopping Aquele ponto é ótimo E ele durante um ano Teve a lojinha dele Aí ele desistiu De ter a lojinha dele Ele falou assim Ah vou passar esse ponto Para uma outra pessoa Então ele aluga Aquele ponto Para uma outra pessoa Ficar ali Os quatro anos Que faltam Para ele Completar O domínio Que ele tem Sobre o ponto Porque o dono da loja Que é o shopping Vamos dizer assim Ele alugou Para ele Por cinco anos Então esse cara É o dono do ponto Por cinco anos Ele usou um E ele quer repassar Aquele ponto Por outros quatro Então o que se faz Nesses negócios Entre catálogos É isso Por exemplo Tem uma notícia Relativamente recente Que o Roberto Carlos O Roberto Carlos Teve editores de terceiros Amigos Aí depois Num certo momento Ele fez a editora dele Num certo momento da vida Ele cansou De administrar a editora dele E entregou essa editora Ofereceu essa editora Para a venda Na verdade Ele não ofereceu A venda da editora Ele ofereceu A gestão do catálogo E aí a BMG Que hoje faz parte Da Universal A antiga BMG Comprou o catálogo Do Roberto Carlos O que ele fez Na verdade Ele não vendeu Autoria de nada Aqueles 25% Que ele estava Entregando Para outros editores E depois ele passou A entregar Para a editora dele mesmo Né Esses 20% Ele entregou Por um Ele trocou Por um cacife A BMG Pagou um dinheirão Lá Não sei quantos Milhões de reais Para poder gerir O catálogo Do Roberto Carlos A mesma coisa Fez o Michael Jackson Com o catálogo Dos Beatles O catálogo dos Beatles Todas as músicas As músicas dos Beatles São do Lennon McCartney E tem lá o George Harrison Que é autor de algumas Eles continuam editados Só que a editora Do Michael Jackson Comprou da editora Que antigamente administrava O que é administrar? É fazer os negócios Né Quando se assina com o editor Quem vai autorizar Em seu nome É o editor É o editor Que autoriza em seu nome É o autor Que manda Os documentos Que recebe os dinheiros E pega um pedação E te entrega a metade Entendeu? Então você entrega Para alguém Fazer isso por você Se você não consegue Fazer isso Alguém me perguntou Você que me perguntou Qual o momento De editar? O momento de editar Qual o momento Para assinar Com uma editora Porque eu assinei Com uma editora É o momento Que você não consegue mais É o momento Que você não consegue Mais administrar Se você não consegue Mais administrar E você não consegue Pagar alguém Que você mesmo Que te ajude A fazer isso Você então Paga uma editora Porque você vai pagar Muito caro Para uma editora Vai ser muito mais barato Você ter um assistente legal Que você instrua Para fazer isso por você E você vai fazer Com muita facilidade Não é nada difícil Fazer uma edição Essa é a parte Que eu queria Que vocês entendessem Não é tão difícil Vocês Inferirem os direitos Ah, eu comecei A receber muitos pedidos De uso Bom, se você começou A receber 50 Se você está o dia inteiro No telefone E não está conseguindo Sentar no teu No teu, né No teu setup Lá para fazer música Cara, está na hora De você pensar Em botar alguém No seu lugar Para fazer essa gestão Entendeu? É mais ou menos assim Eu fui Eu te respondi, Cody Eu não sei se eu te respondi Sim, sim Respondeu Respondeu sim E outra pergunta Que encaixando É sobre o adiantamento Nós somos artistas Independentes E é muito difícil A gente às vezes Ter contato com investidores Ou pessoas Que realmente nos ajudem E acreditem na nossa arte Quanto artistas Independentes Urbanos E às vezes Aparece sim Pessoas Que queiram nos oferecer Esse adiantamento Através de relações E etc E hoje em dia Se fala muito Do adiantamento Inclusive eu já trabalhei Com uma gravadora Que foi a base Desse tipo de adiantamento Que foi a gravadora Banca Record Que a gente acabou lançando Um álbum E três músicas O single Mas esse adiantamento Foi cortado Depois de um tempo Como eu fui contratada Pela gravadora E depois eu saí Depois de um ano E apareceu um Apareceu outra Outro adiantamento Para seguir como um solo Como Cold Jazz Solo Mas eu fiquei indecisa Como seria Sem a gravadora Tudo que ela já tinha Lá o selo Que já tinha uma equipe E etc E quanto o artista É independente Recebendo esse Sim, pode falar Eu entendi O que eu quero te dizer É o seguinte Eu quero deixar muito claro Que Quero deixar muito claro O seguinte Os editores Os editores Eles não têm uma relação De amor pela arte Sim Muitas vezes a gravadora Também não tem uma relação De amor pela arte Embora seja agradável Trabalhar com arte Não é a relação Que vocês têm A relação deles Com a arte É de dinheiro Eles querem fazer dinheiro E eles sabem E eles sabem Quando você faz o adiantamento Você já pegou dinheiro Emprestado em banco Alguma vez? Não, graças a Deus Não, graças a Deus Mas você já conhece Conhece gente Sim, sim Eu conheço pessoas Que já pegaram Mas eu... Você conhece alguma Que pagou feliz Dizendo assim Nossa, como foi justo O juro que eu paguei Não, não Nenhuma, né? Pois é Eles sabem exatamente Os editores de música E as grandes gravadoras E às vezes nem as grandes As pequenas também Sabem exatamente Quais são as enormes vantagens De você emprestar dinheiro Para alguém no Brasil O que eles estão fazendo Quando eles te dão Um adiantamento É te emprestar dinheiro E eles te cobram Caríssimo Ísimo 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 Pelo dinheiro Que eles estão te adiantando Sendo que você... Por que eu estou dizendo Para vocês fugirem disso? Que quando vocês são artistas E são talentosos E têm sua música trabalhada A sua própria música Vai dar o dinheiro Que vocês precisam E vai dar com folga Vai te dar E essa folga Vai sumir Para o benefício deles Se vocês aceitarem Esses adiantamentos Entenderam? Assim, se você aceita Esse adiantamento Que eles vão te oferecer Num ato de boa vontade Eles vão ser muito gentis E simpáticos Eles vão dizer Cold, puxa vida Quem sabe, né? Com esse adiantamento Você não compra Um microfone melhor Para você Eles vão ser muito gentis Porque eles querem Que você assine Esse contrato De qualquer maneira Porque esse contrato É uma beleza Para eles Eles vão abrir mão De um dinheirinho Lá para eles Eles estão se transformando Em bancos Eles fazem Na verdade Eles fazem uma negociação Que de fato É ilegal Porque eles fazem Contratos de mútuo Sem regulação Do Banco Central Inclusive tem sociedade De autor Que fazem isso Isso é lamentável Isso é Quase que Mereceria uma Divulgação Para o Ministério Público Mas eles fazem isso E muitos autores Caem nessa Muitos artistas Iniciantes E o momento De cair nessa É justamente no início Ou então Quando você se empolgar Quando você se empolgar Demais Você começou a fazer O primeiro sucesso Fez o segundo Aí eles vêm Te trazem um bolão De dinheiro Fala assim E aí Assina com a gente Pronto Você está ferrado É a senha Para você se ferrar Você entra ali E você nunca mais sai Você vai ficar dependente Desse cara Para o resto da vida Preste atenção Nos artistas mais velhos Fala com eles Conversa com os mais velhos Com os que já tiveram Com os que já fizeram isso Conversa com eles Eu estou só dando Uma grande dica aqui A meu ver A meu ver Tá bom Cold Tem mais perguntas Ninguém mais fez perguntas Sim, sim Obrigada, obrigado Poxa vida Estou triste Só três perguntas Não gostaram de mim Será? Eu tenho uma dúvida Para perguntar Fala aí cara Como é teu nome? Eu sou Eu sou o Eze E aí Tipo assim Qual é a visão? No caso eu A gente Tipo assim Eu e meu irmão Ele está até aí Ouvindo a aula A gente faz tudo Só a gente mesmo A gente faz tudo Só a gente mesmo E Até na questão Mais burocrática Eu sempre procurei Me informar Para conseguir Me virar o máximo Eu sei que tipo assim Se eu tivesse alguém Me ajudando nessa Nessa área Seria maneiro Mas é difícil confiar Botar o ouro Na mão de alguém Exatamente Então É o que tu estava falando mesmo Me identifiquei muito Com essa parada Porque Todas as histórias Que eu conheço Principalmente dentro Do hip hop Da rapaziada Que pega adiantamento Ou assina com alguém E tipo A pessoa tem um talento Muito brabo A pessoa é um artista Tipo Fora da curva Mas tipo Não tem muito conhecimento Burocrático Esses caras sugam Porque eles Eles não tem amor Pela arte Igual a gente tem amor Pela arte Eles veem a gente Como dinheiro mesmo Exatamente Então assim A minha dúvida é Até que ponto Tipo É legal eu chegar Sendo Eu chegar Sendo Independente Mas e Formula de novo aí Formula de novo aí Que não tá sumindo Tua voz É Até que ponto Até que ponto É bom eu chegar Tipo Sendo independente Por quê? Eu já fui na UBC Já me cadastrei Entendeu? Toda música que eu lanço Eu jogo lá Tipo Faço o fonograma Cadastro a obra Certinho Faço tudo lá Dentro do site Da UBC E depois jogo ISRC Dentro da Plataforma digital Porque eu também Fazia isso Deixava ele gerar O ISRC Depois eu peguei A visão dessa parada Já não faço mais Essa parada E aí eu queria saber Se tem algo a mais Além disso Ou se isso já é uma base Maneira Tipo Porque eu sempre busco Me informar Ao máximo o suficiente Tipo essa parada De editora Um amigo chegou pra mim E falou que essa parada De editora Era uma parada Maneira Que podia me ajudar De certa forma Só que aí Pelo que eu vi aqui Tipo Já pensei Que pode não ser Algo que seja Tão positivo Porque eu consigo Gerir minha carreira Se for só pra editora Levar minhas composições Entendeu Porque eu componho E eu interpreto Então eu não preciso disso Entendeu E aí Exatamente Você pegou a visão Você pegou a visão A editora pode ser boa Dependendo do que ela te ofereça Agora o problema É que ela não te oferece nada Entendeu Tudo que ela quer te oferecer É esse adiantamento Que na verdade é uma isca Pra ela te ferrar Pra sempre Porque ela quer Quando você assinar com ela Ela vai te oferecer Um contrato que é Pra toda vida Então Exército Sendo bem claro assim Eu acho que o que você Tá fazendo é realmente O básico É o que você precisa fazer Ninguém precisa Você precisa de alguém Fazendo ISRC pra você Cara Ninguém precisa de alguém Fazendo ISRC pra gente Entendeu Ah Se você é o Roberto Carlos Beleza Você tem lá Sei lá quantas músicas Sendo feitas todo dia Pode ser que você precise Eu respeito o geral Tem gente que fica bem de vida E que quer ter Que quer pagar outros Pra ajudar E assim Às vezes você Você começa a fazer sucesso Num grau Que você começa Porque a demanda É muito grande mesmo Assim Se você bombar Se você estourar Você começa a ter requisição De uso Do país inteiro Porque Basta você entrar Botou uma música Numa novela Pum Estourou Estourou Você vai O Brasil inteiro Vai começar a pedir Pra gravar você Botar você em comercial Disso Comercial Daquilo Aí você vai começar A ter um bombardeio De gente Te perguntando Aí você talvez Tenha que ter alguém Pra te ajudar Nessa hora Você pode chegar Pra um editor E dizer assim Olha Mas não precisa ser o editor Porque o editor Ele normalmente te pede Uma sessão de direitos Você faz um contrato De sessão Sessão é pra sempre Você tá cedendo O direito que é teu Que vai durar A tua vida inteira Mais 70 anos Ou seja Vai pros teus filhos Pros teus netos Você vai entregar De mão beijada Pra um cara Que chegou pra você Te oferecendo Três mariolas Entendeu? Ah não Pode deixar que eu cuido disso Pô bicho Tu não precisa De um editor Pra cuidar disso Tu pode até Ter um cara Um cara Sei lá Um amigo Que estudou direito Um amigo Que foi pra faculdade Um cara Que é melhor De número Que você Um cara Que Sabe assim Você vai ensinar O cara O que é Você vai ensinar O cara A dizer O que você tem Que fazer Você precisa Autorizar Os caras A fazerem Os usos Que eles estão pedindo O cara Tá pedindo Pra botar A tua música Na propaganda dele Beleza Vou fazer uma autorização Eu é Z Autorizo Você que tá me pedindo A botar a música Nessa propaganda aqui Não é em todas as propagandas É nessa aqui Aí você tem que ter A sacação do mercado Porque o mercado Tem essas variáveis Aí assim Tem O mercado de publicidade Funciona de um jeito O mercado de publicidade De jornal Já é diferente Você tem que pegar Um cara Que tenha Um pouco Essa visão Mais ampla Quanto mais ampla Essa visão O cara tiver Mais fácil Ele vai fazer Você vai dar Umas cabeçadas Vai errar Uma aqui Outra ali Mas eu te garanto Se você estourar E conseguir administrar Você mesmo Você não vai precisar Assim Teu dinheiro Vai ficar pra você Teu dinheiro Que é teu Que você mereceu Não vai ser dado Pra um malandro Que botou A estrutura dele Pra ficar Te gerindo O dinheiro Gerindo o teu dinheiro Porque é isso que ele faz Ou seja A não ser que o cara Te ofereça Um grande lance O cara te chega E diz assim Vou fazer um programa Só com você No Faustão No Ratinho Vai ser um dia Só com você Eu consigo isso Pra você Isso pode mudar A tua vida Aí tu assina Com o cara Se o cara Não fizer isso Sei lá O que você faz Com o cara Mas tu faz Um provisório Depois tu faz O definitivo Quando o cara Cumprir É importante A gente ter noção De que não são Só os caras Que sabem fazer Os contratos Que a gente tem Capacidade de ler Essa porra A gente tem autonomia Quando eu dava aula Lá no conservatório E na escola de música Também E na turma De produção cultural Não lembro se a Adriana Chegou a pegar Essa Eu botava os caras Pra redigirem A autorização Adriana Você chegou a redigir A autorização Comigo? Eu não lembro Mas eu botava os caras Pra redigirem Porque não tem que ser Advogado É melhor que seja Se for um advogado Talvez o cara saiba Fazer melhor Se não for um advogado Bunda mole Também Porque tem muito Que é bunda mole Agora sendo um advogado Legal E sendo Você um cara Esperto Antenado Que tá entendendo O que significa Sessão Que sessão É pra sempre E você não consegue Voltar atrás Que a autorização Faz o mesmo efeito E é específico Daquele uso Que o cara quer Que o cara quer ter Isso tudo Isso tudo Essas diferenças Todas Fazem você Conseguir controlar O teu dinheiro Melhor Do que Você não precisa Ninguém precisa Ter editor Ninguém precisa Ah eu tenho Que ter editor Não Isso é mentira O editor pode Te dar algumas Vantagens boas Agora Depende do seu momento Se você realmente Estiver precisando Se você achar Que você Você já é O Caetano Veloso Pô beleza Vou ter um editor aqui Porque eu fico aqui Curtindo a minha praia Porque eu tô com muito Dinheiro todo mês E eu consigo Dar um pedação Pro editor Porque eu mereço É que nem o cara Que paga até o caro Pô eu pago só Vou de primeira classe O cara é o caro Virou Anitta Pronto Mas assim Até lá E provavelmente Anitta chegou lá Cara Anitta Eu fiz um Eu fui Assistente técnico Num processo dela Em que ela Ela foi Acusada de plágio Pelo show das poderosas Eu fiz a defesa dela Eu fiz a defesa Como perito Eu não era advogado Então O que acontece Ela é uma pessoa Que cuida muito Ela zela muito Por tudo que ela faz Os grandes artistas Normalmente Eles zelam muito Pelo que eles fazem Eles não saem entregando Agora o editor Ele quer saber Se você é o cara Mais preguiçosão Que cai num papinho Tem uma A minha avó Dizia assim A lisonja É a mãe das tolices Quer dizer Quando o cara Chega te elogiando Diz Porra meu irmão Você é o cara E você é um talentão Porra aí Que tal Você não quer uma grana aí Pra facilitar O seu primeiro automóvel Já comprou A sua Pajero Já comprou A sua Hilux Aí bicho Esse cara Esse cara não quer Teu bem Entendeu Esse cara não O problema é você Acreditar nesse cara E ficar lá Cheio de si Que o cara Tá te dizendo Que você é o fodão Esse cara Bicho Esse cara Tá te querendo Dar uma agarfada Então a gente Tem que lembrar Que o editor Pode ser bom Dependendo do esforço Que ele fizer Mas a maior parte Não é não De boa A maior parte Tá ali Disposta A tirar muito dinheiro De você E é isso Ele tá pretendendo Isso Ele não tá Ah ele quer te ajudar Não Ele não quer te ajudar Não Ele já teve Um papel importante Muito antes Das gravadoras existirem Ele era o cara Que levava Pro outro país A tua música Porque ninguém Ninguém viajava Naquela época O cara ia de trem De trem Não ia a cavalo Da Alemanha Pra França Ele levava três semanas Pra ir da Alemanha Pra França A cavalo Aí o editor ia Aí o editor Tinha que ganhar uma grana Senão o cara nem comia No meio do caminho Hoje em dia Bicho Tu bota num botão A tua música Vai lá pra Finlândia Por que você precisa De um editor A não ser que o cara Controle certo O mercado que te interesse Entendeu Esse mercado aqui Me interessa muito E esse editor controla O cara é o dono do mercado Às vezes tem isso O cara chega lá e diz Só entra nesse festival Quem tiver na editora tal Porra Então você quer muito Estar no festival Às vezes vale a pena Você fazer um acerto Com esse cara Pra você entrar nesse festival Agora não entrega tudo não Não entrega tudo não Primeiro dá a mão Depois dá o braço Vai dar beijo na boca Lá na frente Entendeu Não precisa Não precisa sair Indo pra cama Com o cara O problema é que eles querem Um contrato Que você vá pra cama Com eles Imediatamente Entendeu Foi Deu certo aí Rolou De boa É porque tipo assim Minha visão é essa mesmo Só que é muito complicado Tipo é Tem várias coisas que Até essa ideia mesmo Do ISRC Eu não sabia O que era um ISWC Tá ligado Eu não sabia Não sabia O que era o ISRC Já é fácil Como eu fiz Me cadastrei na UBC Os caras falaram Tá cadastrado Mas não deram o mínimo papo De como fazia Pra cadastrar o fonograma Eu vi vídeo no YouTube Entendeu Mas assim Tô conseguindo levar As coisas E aí tipo assim A ideia que eu queria saber Era só isso mesmo Se isso Poderia Me complicar De alguma forma Mas pelo que eu entendi Isso já é o suficiente Pra o artista Independente que eu sou E conforme Conforme for crescendo Também é procurar Estar com pessoas Que eu confio De colocar meu trabalho Na mão dela Entendeu Essa é a visão mesmo É isso Perfeito Perfeito isso Perfeito a tua leitura E assim As editoras Desculpa As sociedades A UBC Como você citou aí Que não te orientou direito A UBC É uma editora É uma sociedade enorme É a maior sociedade brasileira E você dentro da UBC Você é um pequenininho Eles não tem interesse Não tem nem interesse financeiro Em te dar muita bola Aqui Eu botei aqui no chat Agora Um link Pro ISWC Net Que é o É o site Global Do ISWC Quem quiser entender Se você entra Bota lá Eu não sou um robô Eu acho que não tem português Você vai ter que se virar No inglês ali Mas tudo que você precisa fazer É botar o seu número De IP O número de seu IP Você já vai descobrir Na própria UBC Você se liga para a UBC E diz assim Eu quero saber qual é o número Do meu IP O número do IP É o número É a tua carteira De identidade internacional Ali Você puxa Todos os ISWC Que já estão cadastrados Com o seu nome Todas as obras Que vocês compuseram Informaram as associações Elas para poderem fazer O ISRC Elas tiveram que fazer O ISWC Então elas criaram Esse numerozinho E você Lá nessa página Você consegue ver Todas as suas obras Eu posso até Botar a minha aqui Eu vou tentar abrir Para vocês verem Deixa eu ver se eu consigo Botar no ar aqui Vou separar esse tab aqui Para uma nova janela E vou compartilhar Essa janela Espera aí Compartilhar tela Eu tenho que tirar Essa tela primeiro Não é? E aí Adriana Como é que eu faço? Para eu botar uma tela nova Eu tenho que tirar Aqui tá? Acho que sim Oi, oi, oi Tá me ouvindo? Tô Como é que eu faço? Ah não, já achei Já achei É só você mudar É só mudar aqui né? Isso Peraí, peraí Deixa eu ver se eu acho A Firefox aqui Pronto Ó, vou mudar aqui agora Para o ISWC Vocês estão vendo aqui né? Botei o link Vocês estão vendo aqui Que eu botei esse link? Sim, tá aparecendo Aparecendo o ISWC Aí entrou aqui ISWC Network Aí não sou um robô Aí tem aquela chatice né? De Não sou Sou humano Verifiquei Beleza Agree Aí só tem inglês Francês e espanhol Eu venho aqui no inglês Que eu me dou um pouquinho melhor Aí tem Eu posso procurar Pelo próprio ISWC Pela minha agência Que seria o número do ECAD Que vai aparecer Todos os do ECAD Que eu não quero Pelo título Ou então pelo criador Eu vou pelo criador Que sou eu né? Aí eu tenho aqui Uma planilha Que eu tenho o meu número de IP Que eu já não Eu não sei de cabeça né? Mas eu vou abrir aqui rapidinho Só para a gente ver Vou botar o meu número de IP Aqui que vocês vão ver Que vão aparecer os meus ISW6 Quer ver ó? Cadê? 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 Cadastro de obras Está aqui Repertório Brasil Meu CAI IP Number Ó Está aqui o meu IP Vou botar lá o IP agora Ó Cheguei aqui Mandei o meu IP Search Vai aparecer tudo que é meu Ó Ali ó Está vendo? Apareceram todas as minhas Todos os meus ISW6 Ó As músicas que eu tenho parceiros Está vendo? Eu tenho aqui Umas 50 músicas Mais ou menos Tipo isso Não tem 146 Isso mesmo E eu tenho muito mais Para botar ainda Mas é porque eu estou devagar Estou fazendo isso aos poucos Porque eu estou botando lá No meu Spotify Né? Tudão Estou tentando fazer Botar tudo lá Mas aí O que eu faço? Eu cadastro na Abramos Porque eu sou autor na Abramos Aí eu espero a Abramos Fazer o meu ISW6 E faço o meu fonograma Na Associmpro Aí na Associmpro Eu faço o meu fonograma E aí eu vou Vou ver o meu ISRC Num outro banco de dados Que é o do ISRC Cadê? ISRC Search Do próprio IFPI Está vendo? Isso aqui é a Associação Dos Produtores Fonográficos Internacionais O ISRC é o número Que é vinculado A Federação Internacional Dos Produtores Fonográficos Esse ISRC É editado por mim Eu sou o produtor fonográfico Dos meus fonogramas Vocês estão pegando a visão aí? Está todo mundo vendo? Sim, né? Então aqui, ó Aí eu venho aqui Eu posso fazer um Eu faço uma busca Pelos meus códigos, ó Quer ver? Vou fazer uma busca aqui Pelo meu código Ver se vai aparecer Meu ISRC é esse aqui, ó Vou botar uma música aqui T-Malévolo De uma peça de teatro Que eu fiz No capo Vamos ver o que ele vai É porque está na Peraí É porque eu estou fora Do banco de dados aqui Ué Não sei se ele está me pedindo Está faltando com Se ele precisa que não tenha É, não apareceu Vai ver que não está no banco de dados Geral ainda, né? Enfim, isso é assim, né? Esses bancos de dados Às vezes não são atualizados É tipo o ISC Vocês conhecem o ECADnet? Conhecem o ECADnet, gente? Não ECADnet ECADnet é um lugar Que mais ou menos Vocês estão vendo aí o ECADnet? Botei aqui, não botei? ECADnet.org.br O ECADnet você procura Vou botar aqui também, ó O link para todo mundo ECADnet você faz Você tem que fazer um cadastrinho, né? Faz um cadastro rapidinho Tipo cadastro basicão Aí você faz um login Como público geral Vem aqui no público geral Já tem meu e-mail Minha senha Autentiquei Aqui eu faço uma busca Por tudo que está no ECAD Aqui Você já tem coisa no ECAD, não tem? Ezi Como é que você assina o titular? Fala aí Então Essa parada também Eu tenho muita dúvida Do ECAD Eu acho que eu nunca acessei, tá ligado? Eu nunca acessei Eu não sei acessar isso aí Vou acessar agora Não, já botei o link para você É só se botar É Z-O-D-T É Z-O-D-T? Assim? É É separado Tem espaço Tá, tá Aí se não for minúsculo Tu bota maiúsculo É Z-O-D-T titular Vamos ver se vai aparecer Ó, apareceu aqui, ó Matheus Iori Moreira Alves É teu nome É, já explanou o nome Que ele explique Planou o jogo Aí aqui, ó Tu tem duas obras musicais cadastradas E três fonogramas Duas obras Uma chamada Freestyle 2023 Outra tabaqueando É isso aí E aí você tem essas duas Como fonogramas Também tem um terceiro fonograma Chamado Pra Baixo da Terra Que você talvez tenha gravado com alguém Foi isso? É, isso aí tipo assim Essa aí eu gravei com a inscrição de rap Que é uma gravadora aqui Aqui do Rio Aí tipo assim Eles pediram os dados meus E registraram Mas eu não tinha associação na UBC Na época ainda Mas eles registraram Entendi, entendi Agora você já tem Você tá como instrumentista Aqui, ó Olha só Tá vendo que eu tô vendo aqui O fonograma Detalhe do fonograma Aí eu tô vendo A Baixo da Terra Aquele que você gravou Data da publicação Data do lançamento País de origem Aí você tem todos os titulares Ó, titulares Aqui embaixo tem a obra Tá vendo? A obra tá tão compendente Deve estar com algum problema Nessa obra lá Mas titulares Aí tem O intérprete principal Não, tem dois intérpretes principais O Antônio Magalhães Souza Diel Que é o Big Diel E o Vitor Hugo Gonzaga dos Santos Estão como intérpretes principais Esse Vitor também não tem Não tem associação Deve ter dinheiro Guardado pra ele lá E esse dinheiro Só fica guardado Três anos A gente tem que lembrar disso Se você conhecer o cara Dá esse toque nele Viu, Eze? Aham, certo O dinheiro não fica guardado Pra sempre, não Se o cara deixar passar Mais de três anos Não sei se são três Ou se são cinco Acho que são cinco anos Que vale São cinco anos Passou de cinco anos O dinheiro vai pra outra pessoa Vai pra outras pessoas Aí tem três músicos executantes Você é um deles E o produtor fonográfico É essa produtora chamada Isso que é som Produções musicais Isso que é som Produções musicais Tem aqui já um montão Isso que é som é grande, né? Aham, gravadura grande É Tem 126 fonogramas E 197 obras Mas aí no caso Pra eu fazer a captação Do dinheiro Tipo, que entrar Nesses fonogramas Eu capto pela UBC Mesmo Ele tem um aplicativo Ele tem um aplicativo De celular, né? Aí eu consigo Captar por lá, né? Na UBC Pelo site eu nunca vi Eu vou te mostrar aqui, ó Eu sou também sócio da UBC E vou te mostrar Eu sou músico executante Na UBC Então, ó Eu entro aqui No meu login Eu vou pro portal Do usuário Portal aqui Lembre-se de mim Beleza Entrei Aqui na UBC Eu sou só Músico executante Você já deve ter visto Essa página, né? A coloridona aqui Não já? Certo, certo Já viu? Aí tem aqui Meus rendimentos Demonstrativo Ecade Eu sou Eu só sou Músico executante Na UBC Eu só tenho Merrequinha Aqui agosto Desse ano Eu tenho que entrar Aqui em consulta De demonstrativo Tá vendo? Ó Eu venho aqui Meus rendimentos Demonstrativo Ecade Entrei 2023 Agosto Aí tem aqui O meu demonstrativo Versão PDF Versão Excel, né? Aí eu baixei aqui O download Vai aparecer aqui Meus caraminguais Quer ver? Vou abrir aqui na tela Pra todo mundo Deixa eu botar aqui Abri no Acho que eu consigo Abrir no próprio Porra Fica aí, meu filho Consegui, ó Aqui Minha graninha de Ecade 107 reais De músico executante Pelo trimestre Entendeu? Tá vendo aqui, ó Esse é o meu Demonstrativo De titular Da UBC De agosto Desse ano Não dá pra pagar As contas Mas é um dinheirinho Que também não dá Pra jogar fora, né? Mas aí no caso Tipo assim É Isso aí aparece E como Tipo assim Tem que cadastrar Alguma conta Pra tu sacar Tá vendo aqui As minhas obras? Minhas obras Bernarda Penha Aí tá dizendo aqui Todos Isso é o Ecade Que emite Tá vendo? O Ecade emite O relatório De execução pública Ele viu lá Ele viu lá na emissora De televisão Porque isso aqui É tudo que é emitido Lá na Que é Que é executado Publicamente Numa emissora Aqui do Rio, né? Então ele vê tudo aqui Que eu Tudo que é meu Que foi pro ar E ele lista aqui Bota o percentual Tá vendo? Tudo 16% Que é o percentual Do músico, né? Só que eu sou o único, né? 16% Sobre um terço Então tem aqui Umas merrequinhas Alguns melhores Outros piores E eu tenho um total Aqui de 107 E eles dizem Como é que tá classificado O meu uso Porque as músicas Que eu faço São normalmente Sincronizadas Em audiovisual, né? Não é o caso De outras pessoas Que tem música No Spotify, por exemplo Né? Que deve ser o seu caso Você tem Spotify? Tem, né? Certo, tem Todas as plataformas digitais Só que só o Spotify Que eu Que eu Que eu foco mais Em gerir Que eu pego O Spotify for Arts E faço A gerência dele Consigo ter a gerência dele Entendi Você precisa saber É Quer dizer Se você tem uma Primeiro Você precisa saber Lá na UBC Você precisa pedir Esses relatórios Na UBC Eles te dão Você liga pra lá E fala assim Pô, eu sou o EZ Sou autor de vocês Você tá cadastrado Geral com eles Você tá em todas as Cadê? Eu tinha colocado aqui O ECA de net E saí Deixa eu entrar de novo Aqui Já tô Repertório Não Não, não altere Isso eu conto Sobre o repertório Que eu tenho que Titular Vou botar aqui EZ O DT Aí eu vou entrar aqui Não tem nenhum Dado sensível Teu Só tem Seu nome Não tem Seu CPF Não tem nada disso Só pra você ver O que que tá lá Entendeu? Tranquilo Tranquilo É possível até ver Que tem coisa Você talvez tenha Colocado coisas Na UBC Que ainda não entraram aqui Porque o ECA de net Demora a atualizar Demora um tempão Às vezes Posso abrir o meu Também aqui Não, tipo assim Eu só tenho Essas Essas Duas músicas Essas três músicas Mesmo no caso Por quê? Eu comecei Distribuindo pelas Plataformas digitais Só que Eu não sabia Dessa ideia Na verdade Tinha me dado Essa ideia Só que Foi uma complicaçãozinha Pra eu conseguir Comprimber O que realmente era De tipo Mesmo sendo básico Não é algo explicado Não é algo explicado É verdade Por que que não é explicado? Não é explicado Porque eles estão se dando bem Enquanto você não souber Quanto mais gente não souber Mais eles se dão bem Que eles chegam pra você E dizem Pô, é muito mais fácil Tu vir com a gente Meu irmão Entendeu? É tudo Cara É mais uma vaselina Pra Pra você se dar mal Entendeu? Na curva É só isso Até por isso mesmo É o Tem a parada do ISRC Automático E várias Tipo Várias músicas Eu devo ter Sei lá Umas dez músicas Essas três Estão registradas Várias outras Estão com o ISRC Automático Então tipo Futuramente Se ela rebateu Nem sei como Eu vou ter que fazer Pra correr atrás Ou se eu vou ter que Deixar mesmo Pra trás O Spotify O Spotify Quer dizer As plataformas Que você precisa fazer Pra você correr Pra você conseguir saber O que você está gerando Lá agora É Você Seria talvez Uma hipótese Se você tiver Toda a sua execução Pela internet Pela 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 Spotify E se estiver gerando Um dinheiro legal Pode ser que você esteja Perdendo dinheiro De não ter A sua própria editora Que é uma opção Que vocês têm também Viu É abrir a própria editora Abrir a própria editora Eu vou abrir Minha própria editora E você se filia Aí você tem que se filiar Na UBEM UBEM Que é aquela tal União Brasileira De editores de música Eu devo entrar aqui No site deles Cadê UBEM? Eles sumiram Com o site deles? Não é possível Não, está aqui Não Ué É rapaz Eles sumiram Não tem mais site deles É Não tem mais site deles Que engraçado isso Pelo menos não aparece No Não aparece mais No Eles Estão disfarçando Essa gente Não é fácil não Cara Mas aí você pede Uma filiação Na UBEM Aí você pedindo Uma filiação Na UBEM Aqui tem o telefone Deles Aqui ó Você vai na internet Tem aqui o telefone deles Você liga pra lá Tenta mandar um e-mail Não sei se você vai conseguir Manda uma carta Sei lá Você fala com eles E diz ó Quero filiar Você cria Sua editora Se filia Na UBEM Se for possível E aí você Começa Partilhar Daquela distribuição Lá de 9% Do Spotify De todas as plataformas Aí você vai começar A ganhar um dinheiro Mas você acha que Você vai precisar Ter um outro tamanho Fala aí Quer falar alguma coisa? O Henrique conseguiu Mandar o link Aí no chat Ah beleza Valeu Pronto Vou até gravar ele aqui Eu devo ter ele gravado Em outro lugar Mas eu vou botar Aquele numa Vou botar ele aqui Na minha No e-book Marx Pronto Aceitar todos Está vendo? Eu tenho até um login Aqui Eu fiz um login Não, não fiz Eu não tenho login Não É porque eu não sou filiado Só quem pode É quem é filiado Mas você pode ter Várias notícias Está vendo? E tem vários convênios Você sabe dos convênios Esses convênios São os convênios Que eles recebem Desses convênios E os convênios De sincronização Toda vez que a band Quer usar uma música Ela não pede direto Para os autores Ela vai Verifica Ela pergunta Para o bem Na verdade É mais ao contrário O bem informa O catálogo Que não é dela Que é pouca coisa Aí a band Sabendo que o catálogo É dos principais Ela usa Informa o bem O bem Simplesmente manda a conta Para ela E ela sincroniza Porque a sincronização Não é a execução pública A televisão paga Para colar a música No vídeo Depois ela Quando bota o vídeo No ar Com a música colada Ela paga de novo Ao ecade São dois usos Diferentes Está vendo As principais Emissoras Estão aqui Com ela E tem Um monte de outros Nem sei se isso aqui Está autorizado Mas aí no caso No caso Isso aí Seria uma alternativa Para eu ter Uma distribuição própria Isso é lá na frente Isso é lá na frente Quando você já tiver Um catálogo maior Isso No caso Minha dúvida mesmo Era tipo assim Se tem alguma forma De recuperar Essa produção Fonográfica minha Ou pelo menos Alguma porcentagem dela Em algumas faixas Que eu já subi E gerei O ISS automático Tem umas na ONU RPM E tem uma na música Pro Eu acho que não Cara Sinto muito O preço Da gente não saber disso É esse A gente não consegue reverter É difícil Você pode até Entrar com uma ação E se dizer enganado Mas assim Vai ser uma complicação É possível que você ganhe Mas vai ser difícil Porque a rigor Eles te mandam Todas as condições Para você saber De todos os detalhes Só que a gente não entende Não tem tempo E eles sabem disso Que a gente não entende Que não tem tempo E eles se valem Dessa diferença De informação Para eles se darem bem Então cara Fica Fica pelo custo Da lição Deixa esses lá Com eles Quem sabe Eles até vão Fazer bons trabalhos Com aquelas músicas E vão te dar dinheiro E vão te dar dinheiro Tomara Tomara Mas aí O teu próximo repertório Você já Já faz pelo teu Não vai Para eles Não faz diferença Nenhuma Nenhuma A única diferença Que faz É deles ganharem Mais dinheiro Do que O que eles vão te pagar Entendeu Eles vão ter que te pagar Se você não fizer com eles Quando você fez lá O ISRC com eles Eles são os donos Da sua produção fonográfica Você deu para eles 47% De um terço Que eles estão arrecadando Que na verdade Nas plataformas Não é de um terço É de 58% Vocês viram lá Na minha tela Não viram? Aquela tela do Cadê aquela tela? Então Mas aí no caso Tipo assim Eles vão ser Eles vão ser Os donos Desse 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 fonograma Só que aonde Que eu identifico eles Tipo Porque eu não consigo Achar esses fonogramas E nenhuma lista Que se correlaciona Ao meu nome Entendeu A artista Lá no Spotify Se você entrar no Spotify Você consegue ver O seu ISRC Deixa eu te mostrar Como é que você faz Olha aqui Cadê Deixa eu abrir Meu Spotify aqui Tá aqui Meu Spotify Eu deixei de ser pagante Porque eu fiquei de Eu tô no Amazon Music Mas eu consigo ver Várias coisas aqui Aí por exemplo Aqui Deixa eu abrir Deixa eu compartilhar Meu Spotify Pra vocês Cadê Mudar tela Compartilhamento Deixa eu achar Meu Spotify aqui Pronto Achei Já tô com ele Aqui pra vocês Vocês estão vendo Aqui meu Spotify Ó Meu Spotify Tá aqui Aí Quando eu abro Uma música Vou abrir A minha conta Eu tenho umas Coisinhas minhas Aqui ó Deixa eu ver Eu assino assim Ó Meu nome artístico É Alex Reis Esse cara Que feio Aqui ó Aí eu tenho um documentário Sobre a Maria Joana Que eu botei lá Que é sobre a maconha Que foi feita em 2005 Eu fiz a música Aí eu tenho umas músicas aqui ó Deixa eu botar aqui Um forrozinho aqui Não sei se vocês estão ouvindo Estão ouvindo ou não? Aí eu venho aqui ó Preste atenção Ezia Tá vendo esses três pontinhos aqui? Tô vendo Na direita Cliquei com o botão direito Venho aqui Compartilhar Nesse compartilhar Eu tenho que apertar ó Alt op Alt op Eu tenho que apertar o alt E ele vai mudar Pra esse copiar O RI Da música Do Spotify Tá vendo ó Compartilhar O RI Copiei Tá vendo aqui? Foi né? Aí eu vou num site Tem um site Que a gente diz Cadê esse site? Eu tenho sempre que descobrir Esse site de novo Mas não é difícil se achar não Quer ver? Vou lá Vou descobrir pra você Onde é que tava aquele meu O bem aqui Compartilhar Eu vou aqui abrir uma outra É Look find ISRC From Spotify Aqui Aí tem vários sites Que me mostram ISRC Finder Aí eu boto aqui ó Eu simplesmente boto o código Que eu copiei lá Spotify Track Tá vendo? Find ISRC Ele me dá Opa Mas não achou É porque meu ISRC é terceiro mundo Cara Tem isso Tem isso Mas devia achar Mas não achou Aqui tem Tem sempre as histórias Paralelas Cara É fogo isso Deixa eu ver se eu consigo Ah não Tem que entrar O artista Peraí Ué Cadê? Peraí Peraí Eu já achei Eu consegui ver vários Aqui há pouco tempo Só tem que lembrar Como é que faz Não É Alex Ele achou que era outra coisa Ele botou um outro aqui Só que não é esse Ih rapaz Voltou É Ele não está Tem como enviar esse link aqui também No chat? Claro Claro que tem Ó Esse é o que você acha Pelo 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 Spotify Vocês entenderam como é que faz o caminho Lá no Spotify Isso é que é importante vocês aprenderem Ó Vou botar um outro aqui Mais fácil Um famoso Qualquer Eu gosto também Essa do Pat McFee Vou botar um Pat McFee Não Vou botar um My Pop Aqui que tem várias coisas Joe Satriani Pô Não achou nem o Satriani Achou Tá aqui ó Você acorda gente Ficou Ficou tranquilo Eu estou compartilhando o que agora Que eu não lembro mais Rapaziada Quase 5 horas já hein Olha aqui Eu tenho que ir no banheiro Cara Olha Eu estou deixando você falando aí Você está ensinando para ele algumas coisas Mas quando você quiser encerrar Tá É cara Acho que eu vou ter que encerrar Por questões fisiológicas Mais alguém tem alguma dúvida gente Para a gente poder encerrar Vamos marcar um próximo né cara Tem que ser assim Eu não canso de falar disso cara O que me cansa é esse negócio de ter que ir ao banheiro Se eu for ao banheiro e voltar A gente fica umas 3 horas aqui mole Alexandre Você depois disponibiliza esse material para eles Na apresentação Eu estou botando no chat aqui Estou botando tudo no chat Não, não O material da apresentação Você acha que vale a pena disponibilizar ou não? Faço agora Faço agora aí Vocês querem isso? Tá bom Tá bom Eu estou preparando aqui para vocês um link Que eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp Com todos os materiais que foram apresentados nas aulas até hoje Tá bom? E aí fica disponível lá para vocês Você prefere que eu bote em PowerPoint ou em PDF? Melhor eu botar em PDF Manda em PDF Manda em PDF para mim Tá? Posso mandar no chat do grupo? Manda para mim Que eu estou botando na pastinha para eles Manda para você, então Tá Então, gente Vamos nessa, né? Porque, cara Estou cansadão Alexandre Muito, muito, muito obrigada Viu? Foi Foi mil a aula Obrigada Eu sou suspeita Porque, cara Isso daí é Esse é mestre no assunto Sabe muito mesmo Alexandre foi meu orientador na faculdade Nesse tema E não tinha pessoa melhor para falar para vocês sobre Assim, eu acho que é isso Espero que vocês tenham aproveitado aí a aula de hoje Pô, você é uma doçura, Adriana Parabéns pela tua filhota Pelo seu casamentinho felizinho Todo bonitinho Obrigada Obrigada Guarda isso tudo com muito carinho Porque é assim que a gente é feliz na vida, né? E fazendo arte, né? É isso Gente, aqui Acreditem em vocês Vocês são capazes de administrar isso Vocês são capazes de não serem enganados Embora os caras façam muita força para que a gente seja E é só buscar informação E ser um pouquinho chato Que não tem problema E eles vão respeitar mais você Se você for mais zeloso, entendeu? Esse é o problema O cara Eles veem a maior parte desses artistas Como bandiotário Que não vai fazer nada Vai dar um monte de dinheiro para eles de bobeira Esse problema é É o ser humano, né, cara? É o grande lado do mundo E o pior lado do mundo É sempre assim, né? Obrigado Obrigadão aí Valeu, gente Obrigadão aí, tá? E aí E aí E aí